Olá, terráqueos! Como é que cês tão? Eu sou o Rogério Vileira, até começando mais uma inteligência limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais animadas do que eu e você, né Paquito? Hoje você está comandando a mesa, né Paquito? Hoje eu tomei o lugar do Lenny. Você foi promovido ou ele pegou folga? Se eu fui promovido eu não sei, porque meu celular não aumentou. Então não foi promovido não, cara. Só simplesmente está tapando um buraco que o Lenny deixou aí. Seja bem-vindo, bigoda. Muito obrigado. É o seguinte, hoje temos uma participação especial dos membros, não é isso? Exatamente. Hoje as perguntas vão ser feitas pelos membros lá no nosso Telegram. É, torne-se membro. Torne-se membro. Por quê? Porque tem episódios especiais que a gente pega da preferência para as perguntas dos membros e hoje é esse dia. Se você quer ajudar o canal, não custa nada mandar um superchat para pagar essa conta de luz aqui. Maurício, você não tem noção o quanto a gente gasta de luz aqui, cara. É dois mil reais por mês, cara. Então ajude a gente aí, né? É Maurício Ricardo, Ricardo Maurício, como o pessoal te chama? Maurício Ricardo, Ricardo Maurício... Quando sua mulher está brava, chama como? Aquele cara do Charges, não. Ela nunca está brava, ela me chama de mal. Mal? Mal. Meu apelidinho carinhoso é mal, mas um monte de gente em Uberlândia, onde eu moro, me chama de Ricardo Maurício porque tem um médico muito famoso lá, um otorrino chamado Ricardo Maurício. Ah, é? E quando eu fui apresentador da Globo, eu fazia um programa no horário do almoço com entrevistas, era o Ricardo Maurício que falava de otorrino e tal, essas coisas. Então era Maurício Ricardo entrevistando o Ricardo Maurício. Nossa, que engraçado isso, cara. Até hoje as pessoas confundem e me chamam de Ricardo Maurício e eu já até respondo, né? Eu respondo. Mas então, Maurício, é o seguinte, sou um cara muito interesseiro, você deve conhecer o programa, eu sempre peço, eu sou um acumulador. Eu sei. Acumuladores no Discovery Channel. Eu quero o meu presente inútil para colocar nesse cenário, estou vendo que tem um negocinho e não faço ideia. Eu trouxe um presente pequeno porque em breve as pessoas que estiverem aqui não vão ser nem vistas, né? Porque isso aqui está ficando uma coisa, né? Realmente uma garagem de psicopata de filme. Mas ó, isso aqui é um gravador de voz, porque quando eu comecei a fazer o charges.com.br em 2000, ele estreou em fevereiro de 2000, não existia smartphone. A gente assistia desenhos animados em flash, como você sabe muito bem. Os desenhos tinham que ser muito leves, não podiam passar de 100 kb e tal. E eu andava, eu sempre gostei de criar me movimentando. Então, até hoje eu faço a minha caminhada diária e eu fazia com um bloquinho e um lápis. Aí veio essa coisa revolucionária, que é um gravador de MP3. Tem uma câmera aqui, olha aqui. Não, tem câmera não. Tem câmera aqui. Ah tá, desculpa. Isso é um gravador de MP3. Então, eu passava a registrar isso aí até... Isso é uma evolução aqui, ó. Pá, falou, guardou a ideia. Até a invenção do smartphone que virou tudo, né? Hoje em dia eu sou capaz de manter um canal só com o meu telefone. Verdade. Tirou a necessidade do relógio, que agora você vê a hora do smartphone. O gravador, máquina fotográfica, agenda, o que mais? Nossa, um monte de coisa. Telefone. Daqui a pouco a carteira, porque já temos. Não, eu já saio só com o celular. Hoje em dia eu pago com cartão de crédito. A habilitação já tá online. O cartão de crédito você pode, tanto ele tá no seu celular, como você botar atrás da capinha. Verdade. Então, cara, é um mundo louco. E daqui a pouco dizem as pessoas, os futurologos aí, que você vai vestir. Você nem vai precisar ter o aparelho. Seu corpo já vai estar preparado pra acessar a internet e fazer as coisas tudo aqui na frente. Bom, você vai estar com 200 quilos numa cadeira, no metaverso, lindo, maravilhoso, É o Wall-E, qual que é o Wall-E. É o Wall-E, né? Mas aquilo já... Pô, quando o Max Zuckerberg transformou o Facebook em meta, e já mirando o metaverso, porque você sabe que eu sou... Essa coisa de pioneirismo com tecnologia é um negócio que eu levo a sério, né? É mesmo? Até hoje? Pô, cara, eu era cartunista de jornal, ninguém falava em internet. Quando eu larguei tudo, eu era o principal executivo do Jornal de Uberlândia, o Correio de Uberlândia, que era o maior diário local. Eu cuidava da circulação, do comercial e da redação, com 40 pessoas, uma redação grande. Cuidava significava o quê? Você fazia o quê lá? Dirigia. Dirigia mesmo? Eu era o coordenador geral, só me chamavam de diretor, porque lá era uma grande empresa de lista telefônica, e tinha um diretor, que era o diretor geral, que cuidava do parque gráfico também. Mas eu era o principal executivo, que cuidava só do jornal. Mas lá, por volta de 1998, por aí, quando veio aquela privatização das telecomunicações, que era tudo sistema Telebrás, a única empresa do Brasil que era privada era de uma família de Uberlândia, era os Garcia. E eles tinham a parte de telefonia na região toda, que ia do Triângulo Mineiro, um pedaço de Goiás, até Franca, em São Paulo, era deles. E eles ficaram com muito medo, porque sabiam que iam vir os grandes competidores, Tim, Telefônica e tal. E aí me botaram num grupo de trabalho, porque a internet também tinha chegado. E aí, aqueles primeiros... Que ano? O que é isso? Estou falando de 98. Tá. Aí, em 99, por aí, vieram aqueles telefones que tinham SMS. E muita gente ganhou muito dinheiro, Rogério, vendendo horóscopo de três linhas. Eu lembro, eu lembro. Vendendo piadinhas de duas linhas, cara, ganhou muita grana. E eu era o cara de conteúdo. Então, de repente, o patinho feio do grupo, que sempre ganhou muito dinheiro com telefonia, os caras olharam e falaram, pô, tem lá o jornal, tem lá o Maurício, o conteúdo. E me botaram num grupo de trabalho. Era eu, engenheiros de telecom, contadores. Tentando entender o que era aquilo. E eu fiquei mergulhado na internet e comecei a descobrir uns sites de desenho animado gringos que estavam rolando. Uns alguns, até em GIF. Você lembra daquele Duri? É um cara de só piada de cocô? Lembro, lembro. Em GIF. Lembro. Aquilo era ótimo, né? Mas a gente já ficava louco só de ver o negócio se movimentando na tela. Aí, eu já tinha feito umas experiências antes, em 95, com animação. Quando o CorelDRAW, lembra aquele programa de desenho? Lembro, com o balãozinho lá. Que disputava com o Photoshop? Numa edição dele veio um aplicativozinho chamado CorelMovie, que era uma espécie de Flash. Flash, pra quem não sabe, é um software de animação muito usado, que hoje é o Animate da Adobe. Que não foi feito pra animação, né? Foi feito pra fazer website, essas coisas, né? É incrível, e aí descobriram pra animação e foi a salvação. Mas até hoje eu vou te falar uma coisa. Quer dizer, o Flash 4, de 1999, ele é maravilhoso. Até hoje, é mesmo? Ele tem tudo o que você precisa, porque ele não roda direito no Windows. Mas era um software, pra você ter uma ideia, que vinha num CD. Ele tinha 11 megas. Só? E ele funcionava offline. Não é 11 megas, não é o carregador. Pra você ver o que vão enfiando de penduricalho na internet, que depois você nem usa, né? Bom, aí eu tô lá fazendo aquele negócio, fiz o meu relatório massa pro cara, dessa grossura. Isso aqui que tá rolando de conteúdo. Entreguei pro CEO da empresa. E o cara se empolgou. Aí ele marcou pra eu ir conhecer a operação da CNN em Atlanta. Combinou tudo com os caras. Eu tava, porra... Eu ia dar um belo passo quando veio aquela, sabe, ouro de tolo. Eu que não me sento no trono desse... Sabe, eu fiz um monte de coisa. E daí, né? Eu não quero ficar aqui parado. Eu tinha, sei lá... Eu não era criança. Eu tinha 35 anos. Eu falei, porra, cara. Não é isso que eu quero pra minha vida. Cheguei onde eu podia, em Uberlândia. E o meu pai tinha feito o caminho contrário. Ele era de mídia paulistano. Rodou o Brasil inteiro. Trabalhou em emissoras de TV grande. Foi montar a primeira TV do Recife. Que é a TV Rádio Clube. Hoje mudou de nome. Eu até sabia o nome que eu tive lá em Recife. Não me lembro do nome. E ele veio pra Uberlândia. Eu falei, cara, falando... O que tem qualidade de vida? São Paulo é uma loucura. Esse mundo da mídia é cão come cão. Meu pai chegou lá com pressão alta, todo lascado. E foi ter uma vida mais de boa. Mas aí eu olhei pra internet e falei, cara, é a chance que eu tenho de fazer o meu trabalho. Porque o detalhe importante é... Eu sempre fui cartunista. A porta que eu entrei em jornal... Ah, é? Pelo cartunista? Foi fazendo charge política pra jornal e tirinha de área. Então, todo dia, eu fazia a charge da página 2 de política, local, normalmente. E tinha uma tirinha genérica com dois personagens que eu tinha. Nesse ponto, somos iguais. Eu fui pra Manaus, fazia a charge da página lá do Diário do Amazonas, se não me engano. Diário do Amazonas... Não, não era Diário do Amazonas. Amazonas, sei lá o quê. E fazia uma tirinha lá também, que era o Canibates. Qual que era a tirinha que você fazia? Eu fazia Uru e Bu. O que que é? Era um casal de passarinhos... O cenário era de passarinho, era um ninhozinho. Sei. Aí o Bu era o menorzinho, tinha uma namoradinha. E o Uru era um urubu baixo astral. Então, ele era baixo astral. E o Bu era mais positivo. E aí, ele tinha uma família. E era uma coisa meio assim... Qual que é o desenho que tem uma coisa? Bem, eu acho que é o Pernalonga, né? Que você entra na toca e lá dentro tem uma casa completa. Sim, enorme. O ninho dele também era assim, ele entrava dentro do ninho, lá dentro do ninho tinha poltrona e tudo. E aí eu virei chargista e repórter. Chargista e editor de cultura. Chargista e editor-chefe. Chargista e coordenador da redação, ou diretor de redação. Chargista e coordenador da redação, do comercial e da circulação. Você não era só artista, você tinha esse lado empreendedor aí, João. Mas eu parava todo dia, eu tava no meio de uma reunião, alguém falava, ô Maurício, deu 18, que era o meu deadline de entregar a charge. Aí eu pegava a canetinha Pilot, eu pegava a Futura pro traço grosso, aquela Pilot que era fininha, né? Aquela que era amarela. Fazia direto, sem rascunho nem nada, pegava o tema do dia. E aquilo me deu uma habilidade de fazer coisas rápidas e também de pensar de um jeito empreendedor. Então quando eu fui pra esse grupo, e naturalmente eu só cheguei nesse grupo que eu tinha essa visão empreendedora, chegou lá na frente, na hora que era a hora de decolar minha carreira dentro da empresa, eu falei, cara, eu vou lançar, só pra ver o que acontece, um site com desenhos animados diários. Naquela época... Isso que eu ia falar, já tinha alguma coisa naquela época assim? Não, tinha o Terra, a única coisa que tinha de animação no Brasil era um negócio que o Terra fazia, que pegava os cartons do Angeli, da Laerte e de mais... a Turma da Folha. Sei, sei. E animava sem áudio. Eu acho que eu lembro disso, hein, cara. Chama... Cara, isso é... Chegou antes do Charges. O Paquito pode dar uma olhada, como que ele procuraria isso? Não vai saber. Eu também não lembro. Tinha um nome, né? Tinha um nome, mas assim, não durou muito também. Não durou? Não durou. Porque não era... Era muito caro fazer aquilo, porque não eram eles que faziam. Ah, tá. E eles pegavam o desenho que o cara fazia... Recortavam. Com o traço. Separavam o bracinho, alguma coisa, pra dar uma animada mais ou menos. Ficava aquela... Não era... Eles nunca migraram pro vetorial, né? Que é você desenhar direto no computador, galera, com a linha. Que você, se fizer alguma coisa errada, você pode dar um turrãozinho na linha. Que é como eu faço meus desenhos. Aí você viu aquilo? Aí eu vi aquilo. Aí eu já brincava de fazer coisas nesse Corel Movie, que é do Corel Draw. Chegou um amigo meu, Neto Castanheira. Muito obrigado, Neto. Virou pra mim com um flash 3 e falou assim... Cara, você vai gostar disso aqui. Isso aqui é a cara das coisas que você tá querendo fazer. E eu... O tutorial que vinha no próprio flash era muito simples. Eu aprendi a programar em flash. Arranjei emprestado a uma mesa digitalizadora, né? Sei, sei. Não sei se ainda chamam de tablet, mas... Era qual? Era da... Não, não era o Acum ainda, não. Não era o Acum? Não, era uma... Uma bem ruim de fio, caneta com fio. Nossa, caneta com fio. Caneta com fio. Caneta com fio. E comecei a fazer os desenhos. Pra o pessoal não entender, é uma tablet que você desenhava aqui e saia na tela. É, olhando aqui e desenhando aqui, é. É a mesma coisa de aprender a escrever de novo. É a mesma coisa de passar por um processo de reabilitação. Porque você ser canhoto e ter que escrever com a destra. Porque a gente desenha e escreve a vida inteira assim, olhando o que a gente tá fazendo. E nesse sistema é isso. E eu e a minha equipe trabalhamos assim até hoje. A gente não migrou pra esse tablet de olhar e desenhar aqui. Ah, é? Porque a gente ficou tão... É porque a galera que não é desenho, você não sabe. Tem tablet hoje que você olha. É a tela e você desenha nela. E ela é sensível à pressão. Você aperta, ela vai mais forte. O traço fica mais grosso e tal. Mas eu tô com os mesmos caras. Eu quero mandar até um abraço. Fernando, Duarte, Tonho. Sem os quais eu não estaria aqui. O Fernando tá há 20 anos comigo. Hoje como colaborador de home office e tudo. Bom, Maurício, a galera não tem noção. O Paquito é um desses aí, cara. O quanto a gente é velho nessa área. Nossa. Claro que quando a gente começou, a gente tinha uma ideia que um dia... Ó, os caras foram pioneiros. A gente simplesmente saiu fazendo, né? Eu vou chegar no mundo canibal. É. Porque foi muito legal. E mostra um pouco da minha visão. Como é que eu vejo isso de internet. Tinha já o Mortadela? Tinha, só que o Mortadela era só piada. Só piada, né? Me contaram. O Sérgio Batista, que vai te contar, o dono do Mortadela. Deve ser um bom papo você trazer o Sérgio Batista. Pô, você vem atrás. Ele é aqui de São Paulo? Ele é aqui de São Paulo. Eu acho que ele tá mexendo hoje em dia com xadrez. Ele tem software de xadrez e outras coisas. Só pra localizar. Aquela bolha que teve todo mundo ganhando dinheiro com o site foi antes da gente começar, não foi? Foi. A gente perdeu esse bonde, né? O Sérgio ganhou dinheiro pra caramba. Ele falou pra mim. Porque o Mortadela, cara, chegou a ter contrato com o Microsoft. Chegou a ter contrato com... Pra explicar pro pessoal, era uma época que a galera inventava qualquer site e vendia por um milhão, dois milhões. Não era isso? Era aquela bolha? Era até mais grave. Era até mais grave. Pra vocês terem... É porque o mundo entendeu que aquilo ia revolucionar. Era o futuro. Era o futuro. Mas não sabia como. É mais ou menos o que a gente tá vivendo hoje no metaverso. Muita gente tá falando meta, meta, meta. Mas muita gente vai perder dinheiro, vai jogar fora pelo pioneirismo. Exato. E naquela época, nos anos 90, quando veio a internet, todo mundo percebeu. Isso aqui vai virar um monte de coisa. Mas era só uma promessa. Então você tá falando aí de gente que perdeu dinheiro? É. Isso aí... O Paquito vai confirmar essa história online, porque quando eu conto ninguém acredita. O quê? O endereço www.business.com foi vendido por 7 milhões e meio de dólares, sem nada dentro. Só pelo nome. Por quê? Porque não existia ferramentas de busca, de procura, como um Google. E as pessoas imaginavam que você ia fazer coisas na internet digitando a palavra daquilo que você quer fazer. Então o cara falou assim, negócios, vou ficar rico. E o cara registrou negócios.com, em inglês, e um gringo lá pagou 7 milhões e meio. Cara... Foi dinheiro jogado no lixo. Claro. Mas foi por isso que eu botei o nome no meu canal de Charges. Porque eu sou dessa época. Exato. Você não falou, eu não vou criar um nome meu... Não, não. Eu quero assim, eu quero ver Charges. É, vai direto no seu. Eu tentei primeiro Charges. Aí a Nestlé tinha registrado aquele chocolate ruim, que sempre sobra no pacote, aquela porcaria. Aí eu botei no plural. Charges. Botei no plural. Eu lembro que eu registrei o Charges, comecei a subir o meu material, mas eu pulei uma etapa. É pra contar a historinha bonitinha assim? Vamos, vamos, vamos. Bom, aí eu... Esse momento crucial da minha carreira, eu era impedido por contrato de ter outra atividade. Mas assim mesmo, eu chegava em casa 9 da noite, porque eu esperava fechar a primeira página do jornal, defini manchete, porque eu já tinha saído do grupo e voltado pro jornal. Saído daquele grupo de trabalho. Sim. É... E comecei a fazer um desenho animado em flash de 10, 15 segundos. Nunca tinha animado nada. Nada. Fui aprendendo na marra. Fazendo os desenhos meio tortos, assim. Sim. Sem áudio, eu botava balãozinho, mas só que os bonequinhos ficavam num loop de boquinha. Sim. Um loop de piscar. E andava um pouquinho, assim, uma coisa assim. Aí, coloquei, cara. E o negócio foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. O primeiro que você fez, qual foi? O primeiro foi um cachorro fazendo xixi no Fernando Henrique. O Fernando Henrique tá com o cachorrinho dele. Ele tava com a popularidade muito baixa nessa época. Foi pouco antes da eleição, da primeira eleição do Lula. Tô falando de janeiro de 2000. O Lula teria sido eleito, não vou lembrar aqui, em 2002. Uma fase ruim do Fernando Henrique. Ele tá, poxa, minha popularidade tá muito baixa. Só você que gosta de mim e tal. A piada, a piada é fraca. O que é fantástico, pra época, é que nada mexia na internet. A internet era estável. Eram fotografias. E aí, ele tá falando isso no balãozinho, o cachorro levanta a patinha e faz xixi nele. Então, o que fez sucesso foi o cachorro fazendo xixi no Fernando Henrique. E comecei. E a piada, tipo, só você gosta de mim e o cachorro não gosta. Bom, aí eu comecei a fazer uma por dia, uma por dia. Chegava em casa e fazia. E aí, na terceira que eu fiz, o provedor local de internet já me chamou e falou, cara, deixa eu botar a minha... Como é que chama aquele negócio, cara? Em cima. Tinha o nome. Quando a gente ia pra portar o grande... Quando eu fui pra terra também, você tem que colocar o... É, lá... O head, não? Não, tem o nome. É a cabeça do negócio ali com... E aí, beleza. Parei de pagar a internet e tal. Já tinha o provedor. Já tinha o provedor pra subir minhas coisas. E aí, eu comecei a fazer um trabalho de marketing, né? Que eu... Eu sou responsável por muitas das coisas horrorosas do mundo, porque eu não sabia que ia virar o que virou. Então, por exemplo, spam, eu ajudei muito a... Como? Ué, como? O conceito é... O que eu trouxe de novo pra esse negócio? Se eu fazia charge todo dia pra jornal, você há de convir que... Eu não tô preocupado se os caras vão me piratear. Eu tenho que fidelizar o cara pra ir. É. Já naquela época, desenho animado era uma coisa meio complicada, os caras demoravam muito tempo pra fazer. E falavam, se eu liberar o download do meu desenho animado, o cara não vai entrar no meu site pra ver. Ah, entendi. Então, o que eu comecei a fazer? A liberar o download pra você distribuir por e-mail. Ah, essa foi a sacada, cara. Desde o primeiro. Essa foi a sacada que fez o charge explodir. Um mandando pro outro, mandando pro outro. Agora, sabe como é que isso era mandado? Como? Não existia rede social. Sabe como é que era, cara? Como? Eu conto isso, as pessoas falam, porra, eu gerava um executável. Era um arquivo .exe. Nossa, cara! E o cara mandava por e-mail. Tipo, podia ser um vírus. Podia ser. Depois vê aquele vírus iloveu.exe que todo mundo abriu, lembra? Lembro. E muita gente usou coisas... Olha que charge engraçada com o exe pra botar vírus no computador dos outros. Mas eu cheguei antes disso. Entendeu? Caramba! Isso ajudou. E a outra coisa que ajudou, que também não é honesto, hoje eu olho pra trás e falo assim, pô, mas dizem que a gente tem que batalhar do jeito que a gente consegue. E não tinha parâmetros. Era assim, eu fazia várias contas de e-mail diferentes e mandava pros grandes portais falando assim, pô, tem um canal de humor super legal. Gostei desse daqui, é. Olha pra isso aqui. E um belo dia, cara, nesse boca a boca crescendo, o IG e o Terra... Foi o IG e o Terra? Não. Tinha o IG e o Terra. A Zipnet. Nossa! Zipnet! Cara, eu lembro de... Os caras chegaram e botaram 300 milhões de dólares na época no Brasil, antes da explosão da bolha, quebraram e acabaram entregando o business pro UOL. Foi como começou a minha relação com o UOL, que durou até hoje. Mas assim... Os caras entraram muito forte aqui, cara, a gente fez muita coisa pra eles. Então, o... Não, o Zipnet, cara... É que a bolha explodiu em 99. Foi bom, porque eu entrei em 2000. É, foi aí, por aí que a gente entrou também. Então, aí eu já peguei uma internet já saneada dessa loucura de tudo dá dinheiro, entendeu? Promessas. Promessas. Mas aí eu virei o portal de humor do Zipnet em maio. E aí, de repente, eu me... E aí, um belo dia, eu fiz uma charge zoando o Gugu e o Faustão. Era uma paródia de Xibom Bombom. Mas aí na Zip você já tava ganhando alguma coisa? Os caras estavam pagando... Os caras estavam pagando a nota preta, né? Eu não vou falar em valores, porque a inflação comeu tudo. Se eu for falar hoje, mas assim... Seria hoje o quê? Ao equivalente... 100 pau? 60 pau? Não, não, não. Eu devia ter... 20 pau. Lá no Zip, uns 30 pau. Eu tô tentando lembrar também, porque pagavam pra gente no Mundo de Canibal... Uns 30 pau. Seria hoje... Acho que seria uns 30 pau. Mas eu tô falando de 2 mil... 2 mil. Eu tô falando de 2 bolinhas. 2 mil bolinhas. Vocês chegaram uns 5, 6 anos depois. É... 2 mil. Cara, eu comecei a fazer aquilo e de repente eu tava ganhando isso. Eu comecei a ganhar mais... Ah, aí eu fiz a charge do Gugu e do Faustão. Peguei. Analisando o que a gente vê na TV, fica claro que o povo gosta de sofrer. Você liga e vê uma banheira com uma mulher pelada no outro canal, a mesma vídeo cacetada. Com musiquinha, com animado. É, e o resultado todo mundo já conhece. O Ibope só sobe quando o nível desce. Eu fiz essa zoeira. E era o Gugu e o Faustão dançando. Que é aquela briga famosa dos dois. Naquela semana, as duas produções me procuraram, cara. Me oferecendo emprego pra botar... Então em valores da época... Pra fazer pra eles originais. Ou pegar o seu... Se o Paquito quiser fazer a... Se o Paquito quiser fazer a correção monetária, tem uma correção monetária. A gente para de falar besteira. Tem um site de correção monetária. Porque os valores eu lembro. Eu só não sei quanto vale hoje. Você pode fazer aí, então, o cálculo pra conseguiria hoje. Então vamos supor que eu ganhasse lá 7 mil. Como funcionário do Grupo Algar. Tá. Aí eu passei a ganhar mais 5 ou 6 do Zipnet. Aí chegou a produção da Globo e do SBT. E me ofereceu espaço pra publicar todo domingo. Aí o Gugu queria de graça. E o Faustão pagava 10 mil. Cara! É o que? É o que? É o Globo. Eu falei, deixa eu jogar lá no alto. Que é adoçante. É adoçante? Quero. Aí, moral da história, cara. Eu tava ganhando tão mais fora na internet. E aí o grupo, em vez de me despedir, porque eu tinha outra atividade. O que os caras queriam? Conteúdo de internet. Aí eles ficaram fingindo que não estavam vendo. E o cara só batia no meu ombro quando encontrava comigo no corredor. E eu já com olheira desse tamanho. Porque aí eu tava começando a caprichar, fazer coisa. Dormi 3 da manhã. Mas ele me encontrava no corredor. Mas você tinha equipe já ou era só você? Eu sozinho, cara. Nessa época era você sozinho. Eu fui ter equipe 2, 3 anos depois. Caramba! Aí o cara batia, e aí? CNN na Atlanta. Quando é que nós vamos? Como é que eu vou largar meu website aqui, cara? Como é que eu vou? O website bombando e tal. E eu fazendo coisas pra Globo. Eu fiquei um ano levando isso, Villela. Porque eu achava que isso aqui vai acabar. Isso aqui não vai durar. Você tinha essa coisa na cabeça que aquilo era momentâneo? Se você parar pra pensar... Eu tô tentando me colocar na época mesmo. Pensa... Mas é que eu cheguei antes, né, cara? Quando vocês chegaram, eu já tava uns 4, 5 anos. É, quando a gente chegou, eu já tava estabelecido, né? Você já tinha uma perspectiva de que dava pra viver de internet. Mas quando eu cheguei, não existia isso. Eu me lembro muito... Eu fui entender algumas entrevistas que o Paul McCartney dava, que o Mick Jagger dava, falando assim... É, eu tenho que aproveitar agora. Eles com 22 anos. Eu tenho que aproveitar agora, porque eu não vou estar com 30 anos fazendo isso no palco, né? O Mick Jagger falou, eu não vou ficar com 30 anos. I can't get no... Tá lá o velho, igual o Maracujá de Gavi. Fazendo a mesma coisa. Todo enrugado, fazendo a mesma coisa até hoje. Mas eles não tinham essa noção. Eu também não. Falei, isso vai acabar a qualquer momento. E eu tentei segurar um ano. Um ano. Quando deu um ano, o cara me chamou, me chegou... Me chamou na sala dele e falou, olha, ou você decide... Mas não me falaram pra parar com o website. Ele queria só que eu viajasse, mas eu não queria viajar. Ficar 15 dias fora do Brasil. Eu já tava ganhando dinheiro pra eu viajar a passeio. Porque eu ia lá a trabalho, fica lá vendo coisas, né? Cara, aí eu saí do jornal. Aí eu saí do jornal. Foi a conta que eu saí do jornal. Um mês depois, a produção do Faustão me demitiu. E o meu contrato... E o Zipnet foi comprado pelo UOL. O UOL falou assim, olha... Você tá brincando, cara. O UOL falou, não tem grana. Não tem dinheiro. A gente adora o seu trabalho. O diretor da época de conteúdo falou, a gente adora o seu trabalho, mas não temos grana pra te manter com FII. Que é aquele fixo, né? Então, não vai ter como. As coisas, um atrás da outra, assim. Caramba, na mesma semana. É a mesma coisa que você tá pintando ali com a brocha, arrancaram a minha escada. Mas aí que tá a coisa, né? O Charger já tava com uma audiência gigante. Aí eu fui pro mercado. Falei, olha, é o seguinte, eu tô no mercado. Eu tive propostas do Terra e da Globo.com. Fui pra Globo.com, achando que ia dar link com a programação de TV, que eu ia conseguir botar meus negócios lá. Fiquei um ano lá, eu vi que a Globo.com... Pagando alguma coisa ou não? Pagando bem, não. Aí eu já tava ganhando uma grana preta. Ah, tá. Eu já tava ganhando muito dinheiro. Porque eu tinha muita audiência. Já conseguiu... Dividia a publicidade, alguma coisa assim? Ou era uma coisa fixa? Nem esquentava a cabeça com publicidade. Eu fui esquentar a cabeça com publicidade em 2017. O homem pagou fixo até 2017, pra você ter uma ideia. Era outra época, né? Outro tempo. Mas o que que aconteceu? Eles pagavam pela exclusividade, né? E pela audiência que você gerava. Que eles imprimiam o anúncio. Que tinha um CPM muito mais alto. E eles ficavam com 100% da receita. É, a ideia qual que é? É, você tá aqui dentro do meu portal, eu coloco o anúncio aqui e te pago uma grana mensal. É isso aí mesmo, né? E o que que acontecia? Tinha muito pouco conteúdo. Não existia YouTube. Conteúdo audiovisual era muito raro. O Paquito, imagina que não tinha tanto... Cara, não tinha opção. Não tinha YouTube. Entrava nos portais pra ver as coisas. É, e eu ganhava chamada de capa no UOL quase todo dia. Então é aí que o site bombou. Porque eu fiquei na Globo.com um ano e foi um erro estratégico. Porque a Globo.com foi o ano de estreia da Globo.com, 2001. Porque eu entrei em 2000, fiquei o ano inteiro. 2001 eu saí. E a Globo.com tava se lançando. A Globo entrou atrasada. Ela pode se dar esse luxo. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Porque às vezes é melhor observar e fazer a jogada certa. A Globo é inteligentíssima, cara. Bom, aí lançaram... Não sei se você vai se lembrar de traseira de ônibus escrito Globo.com com a carinha do Bussunda. Globo.com com a carinha do... Ah, verdade, cara. Que foi o lançamento deles entrando no mercado. Pesado. Não existia G1 nem nada. Então eles estavam comprando audiência, mas eu não tinha essa sacanagem de perceber. Pô, eles estão comprando audiência. Eles não querem começar e aparecer lá embaixo. É, eles querem ganhar relevância. Na lista dos portais mais vistos. E não existia streaming de vídeo. É muito importante também dizer isso. Streaming de vídeo era pesado e caro. E o computador não rodava. Isso não... Não, não viveu isso. Não, não... Você deixava carregar, ia fazer um monte de coisa e... Aquele negócio baixando, assim, foto e vídeo. Eu não lembro como é que era o carregador do mundo canibal, mas o meu carregador era, assim, carregando 10, 20, 30... Era assim, com porcentagem. Você sabe quantos Ks tinha? Você sabe que você trabalhava com... As minhas primeiras charges com carregador tinham 100K bytes. Eu não tô falando de 100 megas, não. 100K. Imemorável. 100K. Não existia. Era uma época de você entrar de madrugada, porque era um pulso só, né? Era um pulso só no telefone. Era só de escada. Você ligava lá pro seu provedor e... Sabe o que é isso, o Paquito? Você sabe? Cara, eu sei porque meu pai tinha na fábrica dele. Sério? Era isso. E meia-noite... Ah, e que horário que entrava a minha charge? Que horário? Meia-noite? Meia-noite. Eu sempre saquei essas coisas. Eu tinha uma visão... Que hora que o pessoal vai entrar? Meia-noite? Eu tinha uma visão de mercado. E todo dia, meia-noite. Aí o cara tinha uma rotina. Eu era página de abertura de navegador. Era muito comum isso. Hoje em dia, eu não tenho um Google, sei lá, o que vem, né? Como se é abertura de navegador? Você podia escolher a página que o seu navegador abria. Abrisse. Que era o Explorer contra o... Começava com N. O famoso, não. N? Não existia Firefox ainda, não. Era o... Oh, meu Deus, cara. Coloca aí o primeiro navegador. Um dos primeiros navegadores era o Netscape. Era isso? Pode ser. Eu acho que era Netscape, hein? Vê aí se é no Netscape. Não, não sei. Pode ser, pode ser. Era esse aí. E aí você podia escolher que... Quando você clicava no navegador para abrir, no iconezinho, que site você queria de abertura. Os caras botavam o meu. Então, todo mundo que entrava na internet já abria com o meu. Tinha até atalho para você mandar o cara direto. Transforme-se na abertura do seu navegador. E... Bom, aí eu já estava numa boa. Fiquei numa boa. Aí que eu comecei a fazer charges mais complexas, porque... Mas era político? Era costume? Você costurava tudo? Quando começou, eu botava o nome charges para poder fazer charge política. E fiz charge política até meados do primeiro ano do governo Bolsonaro. É isso que eu ia falar. Você passou Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Com o Bolsonaro, nós vamos chegar lá... Só para deixar claro, porque a pessoa fala... Ah, você só zoou o Bolsonaro, você só zoou. Cara, você fez zoeira com todo mundo. Caralho, eu acabava com o Lula, eu acabava com... É que a minha escola de cartunismo, isso também essa geração não entende, mais jovem. A gente tem que explicar como é que era. Era assim, gente. Vamos explicar o que... Ai, poder, sou e contra. Exato. A gente não criticava... Ninguém tinha político de estimação. A gente criticava quem estava no poder. Essa é a minha escola. E foi aí que eu tomei um enorme susto com a polarização de rede social. Porque até a parte do Lula estava tudo bem. Aí veio a Dilma. Zoar a Dilma estava tudo bem. O povo foi para a rua para tirar a Dilma. Já como movimento de rede social, estava tudo bem. E aí eu vi que na campanha para o Bolsonaro, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu vi que chargistas estavam fazendo campanha para candidato. Eu vi que, assim, as coisas estavam começando a ficar nichadas. Vindo ou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. E eu falei, peraí. Primeiro, aí comecei a bater no Bolsonaro. E continuar tirando sarro do Temer, que já era o presidente do Temer. E eu comecei a perceber movimentos no sentido de que se eu batia no Bolsonaro, aqueles malucos bolsominions loucos vinham me agredir. E se eu falasse qualquer coisa do PT, da Lava Jato, vinham os petistas e me batiam. E o ambiente ficou muito tóxico. E aí eu percebi a seguinte coisa. Na época do Lula não acontecia isso? Não, na época do Lula não acontecia isso. Que doido. Até o Lula. Porque o que acontece? Cara, não existe cartunismo. Humor a favor existe? Claro que não. Mas fizeram. E muita gente ganhou dinheiro com humor a favor. Muita gente fez humor pró-Bolsonaro na campanha. E o Dilma bolada também, fazendo pra Dilma. É, pra Dilma também. Muita gente fez humor pró-Dilma. Então assim, é um negócio que... Isso não existia na nossa época. Não tinha no meu tempo. Você zoava quem tava no poder, porra. E outra coisa, tinha um distanciamento, cara. Era assim. É duro pensar. Eu vou gastar duas jujubas pra exemplificar uma coisa, tá bom? Eu lembro do Angeli, cara, na Folha, zoando quem tava lá. É, ó aqui, ó. Aqui tá aqui. Aqui tô eu, aqui tô você, tá? Aqui tem dois candidatos. Vou gastar... Eu vou comer essas jujubas todas, ó. Coloca aqui, ó. Que aí pega na câmera. Ó, aqui, ó. Aqui tão dois candidatos, tá bom? Tá. Esse aqui é o meu candidato. Esse aqui é o seu candidato. Eu tô aqui. Porra! Eu... Tem que votar nesse. Não, tem que votar nesse. Aí, esse aqui ganha, tá? Tá. Esse aqui ganha. A partir daqui... Pô, você ganhou. Legal, vamos tomar uma cerveja. Se esse cara aqui fizesse merda, viu? Fez merda, porra. É um merda mesmo. Filho da puta. Aí os dois. É, os dois. É assim. Agora não. Viu? Fez merda. Não fez merda, não. É o seu que faz. Seu comunista. Não, seu reacionário. Porra! Cara, eu não entendo como a gente caiu nisso. Isso é doente. Eu entendo como a gente caiu nisso. Depois a gente fala sobre isso. Mas não quero perder a sua linha do tempo. Aí, a gente parou. Você tava... É... Eu tava... Você via a capa de provedor e tudo mais. Mas... Ganhando grana. Ganhando grana. Legal. Até que vieram as redes sociais. As redes sociais. E veio... Nessa época você já tinha equipe ou não? Nessa época eu tava com dois caras comigo. Tá. Eu tinha o Léo e o Fernando. O Léo saiu, o Fernando tá. Depois o Tonho entraria mais tarde. Abre um parêntese só. Como que você fazia a charge? Você... Como você dividia o trabalho? É assim. É... Do zero até... Quando a minha equipe entrou, eu já tinha um banco de imagens vetoriais muito grandes. Então... Explica o que é a imagem vetorial. É assim. Dois personagens meus clássicos do site. Spin e Fimose. Tá. Então, dois personagens que eu tenho que são bem clássicos. É... Eu desenhei eles uma vez. Uma única vez. De semiperfil, uma vez de frente. Cara, aquilo eu usei pro resto da vida. Quando alguém chega pra mim... Bocas? As bocas. Aberta, fechada. Meu esquema de boca. Eu dei uma simplificada inteligente. Que eu acho que... Que eu fui desenvolvendo meu estilo. Não tinha... Não tinha referência. Claro, você tinha que fazer. Eu sou totalmente autodidata. Então, as soluções que eu achei não são as soluções que a academia ensina pra animação. Entendi. Por exemplo, um ciclo de boca pra animar um personagem em inglês. Quando você vai fazer, tem 16 diferentes tipos de boca. Eles fazem a boca do... Daquele... Fica com uma linguinha assim. Já eu usava uma boca fechada. Duas bocas abertas. Essa aqui, ó. Servia pra letra A, E... Como que era? Era assim e... Uma assim e uma... Ah, tá. Ó e U é isso aqui, ó. As outras três era essa. Porque se você termina... A palavra termina com... Entendi. Se tá assim, entendi. Ou foi lá fora, A. É a mesma boca quase. Entendi, entendi. E agora, vai tomar no cu. É U. É... Entendeu? É... Angu. Lá. Lá. Lá é A. É, viu? É essa a boca. Agora... É muito... É quase o cu. Então assim, eu usava só duas bocas. Entendi. E outra coisa que eu descobri também. Aí você tem a boca sorrida e a boca fechada. Outra sacada que eu tive também. Pera um pouquinho. Aí eu tenho que fazer as mesmas bocas... Tris, sorrindo. Não, não. Eu... Atrás... Porque a gente trabalha por camada em desenho animado. Mesmo os desenhos antigos... É... Eram layers, né? Eram layers. Camadas de acetato. Eram camadas de acetato. Então... Eu botava entre o rosto do personagem, essas bocas, uma boquinha. Essa boquinha fechada... É que assim... A boquinha fechada... Tá. Ela era... Por padrão, ela era assim. Isso. Se ele tava... Aí eu fazia uma boquinha assim, se ele tava nervoso ou triste. E uma assim, se ele tava feliz. Eu botava esse layer entre as bocas A e O. Tá. Quando... Como a animação é uma ilusão, é uma mágica, ela engana os seus olhos, em vez de eu fazer a boquinha sorrindo, eu só botava a boquinha sorrindo embaixo. Então, quando ela tava fechada, ela aparecia sorrindo. Não entendi. Eu vou te explicar. Quer desenhar? Eu quero. Pega pra gente, por favor. É o famoso. Quer que eu desenhe? Desenhe. Pode ser um guardanapo. Pode ser um guardanapo. Você quer? Pode ser um guardanapo. Vamos lá, ó. Vamos lá. É o seguinte. Aqui, ó. Aqui, pega. Vou precisar de mais de um guardanapo pra fazer esse exemplo aqui. Ó. É a caneta que eu não sei se vai escrever. Vai. Bom, tá aqui o cara. Eu sou canhoto. Vou fazer um carinha bem básico. Porque isso aqui é um gráfico demonstrativo, né? Tá aqui. Tá aqui o cara, não tá? Tá. Deixa eu colocar aqui. O cara tá aqui. Bom. Dá pra ver ou tá estourado aí? Nossa, cara. Isso aqui vai dar um trabalhinho. Vai virar um tutorial, mas tudo bem. Olha só. É que eu tenho que fazer a boquinha dele, né? Ah, entendi. Entendi. Mas eu vou fazer... Ó. Essa aqui é a boquinha aberta, tá? Tá. O que que faz o cara falar? O que que faz o cara falar é você fazer assim. É... Então, você pega fechado e aberto. Fechado e aberto. Fechado e aberto. Tá falando. Só que aqui ele tá com uma expressão neutra, não tá? Aí eu descobri que eu tinha duas maneiras de resolver pra fazer ele sorrir. Uma maneira de fazer ele sorrir era desenhar todas essas boquinhas... Desenhar essa boquinha aberta em posição de sorriso, certo? Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Mas aí eu ia ter que ficar desenhando pra cada personagem dois grupos de boquinha ou três. O triste e o alegre. Aí eu descobri que se eu fizesse essa boquinha aqui dele... Essa boquinha aqui. Deixa eu fazer maior pra caber no desenho. Se eu fizer a boca... Uma boquinha parada aqui, ó. Sorrindo aqui. Agora nosso bonequinho tá sorrindo. Quando eu fizer assim, ó. Ele vai continuar sorrindo. Porque as pessoas vão registrar. Ah! Porque tá trocando de um pra outro. Tá trocando de um pra outro. A boca que eles vão registrar é a boca parada, não é a boca sorrindo. Agora entendi, cara. Essas pequenas coisas é que me ajudaram a fazer desenho rápido. Você não viu nenhum manual? Não, eu inventei isso. Foi pela pressa e pela necessidade de fazer diário. Foi pela pressa. Aí eu tô lá no wall bombado e tal, papapá. Você entendeu? Deu pra entender, Paquito? Deu. Se eu não fosse péssimo em desenho, eu tava até fazendo agora. Aí eu... Mas o Paquito é baixista, né? É. Eu acho que você devia aprender pra você produzir seus próprios clipes. Do seu trabalho autoral em desenho animado. Economizar uma grana. Legal. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Paquito é... Paquito toca progressivo, cara. É, cara. Pra idade dele, né? Você sabe... Você tem ideia que ia tocar baixo de rock progressivo? Não manjo. É difícil pra caramba. Toca IESA, essas coisas. Muito difícil. O Chris Squire era simplesmente o melhor do mundo. Mas tem que ver se ele toca bem, né? É. Não vimos ainda. Que eu não quero esse... Um dia eu vou fazer aqui. Ninguém se mete a tocar progressivo sem saber tocar baixo. Não tem como, né? Não tem como. Impossível. Vai tocar punk, vai tocar rock, né? Então, lá... Aí tá, tá. Aí, 2002, 2003, eu tava muito bem. E aí, a Globo que não fez negócio nenhum comigo, né? Nessa época. A Globo adora... E morando onde nessa época? Sempre em Uberlândia. Sempre? Eu nunca saí de Uberlândia. E aí... Como que era? Cara... Você vinha de vez em quando pra cá ou nem isso precisava? Eu vinha... Não, eu vinha uma vez por mês. Pegava um avião, vinha aqui pra fechar contrato, pra essas coisas. O resto é pela internet, conversando por e-mail na época. Nem era e-mail ou ICQ, ICQ, né? Nunca te pediram pra vir pra cá. Nunca, nem foi necessário. Eu vim aqui, por exemplo, minha relação longa com o UOL. Foi gigante minha relação com o UOL. Cara, que diferença faz eu ficar uma hora no avião? É uma hora em Uberlândia? Ou uma hora preso na... Sei lá, na Faria Lima, na 23 de maio. Não sei onde. Sei, sei. Eu sabe. Mesma coisa. Quer vir aqui, tá. Eu vim. E era mais prático. E aquela coisa que... Ah... Eu fiz uma vida em Uberlândia, cara. Assim, amigos muito queridos. Formei minha família. Mas isso é... Você concorda que é uma coisa difícil na nossa área, né? Alguém não ter aquele ímpeto de... Eu preciso ir pra São Paulo ou pro Rio. Exato. Eu vou chegar nisso. Ah, tá. Eu quero entender isso. Eu vou chegar nisso. Porque essa foi uma promessa frustrada da internet. Porque quando a internet começou... E agora na pandemia a gente tá vendo um movimento contrário. Pra você ver que tem coerência nisso, em algumas coisas... Eu vou falar especificamente do YouTube. Tá. É muita coisa. Eu me atropelo, Rogério. Relaxa. Eu tô aqui pra organizar. Pode deixar. Voltando à questão do... De morar em Uberlândia. Só pra fazer... Já que a gente fez... Tá, depois a gente volta. É, depois a gente volta. Daí eu vou voltar. Como é que eu entrei na Globo pra fazer o Big Brother em 2004. Tá. E fiquei fazendo o Big Brother em 2004 ou 2016. Nós estamos agora em 2004, senhoras. 2004. A nossa retrospectiva. Essa é a sua vida. E é esse... Parece que a gente tá falando de 20 anos... Não, se um... Quarenta anos atrás, né? Não, então... Nós estamos falando de 20 anos, caralho. É mesmo, cara? É 20 anos, porra. Ai, caramba! 20 anos atrás! Meu Deus! Quando eu comecei o Charges, meu filho... Meu Deus! Eu fazia em casa, no meu escritório... É... Eu fazia uma voz... Por exemplo, fazia uma voz... É que eu faço todas as vozes, né? Todas. Aí eu fazia a voz do Espinha, rindo, sei lá o que... Ou Fimose. Pô, louco, cara! Aí eu ouvi uma risadinha de criança, assim... Ah, era o meu filho de um ano, rindo da minha risada. Esse meu filho de um ano, babudo, 23 anos de idade, trabalhando... Dá aula na minha escola de programação... Olha só! Que eu vou te falar sobre a minha escola de programação, que é o amor da minha vida, da minha querida esposa que veio me acompanhar aqui, mas... E tem a ver com tudo isso que eu tô falando. Tá, você tinha a sua vida toda lá em... Eu tinha a minha vida em Uberlândia, cara. E funcionava, funcionava muitíssimo bem. Porque, porra, ainda mais que eu era... E o curso de vida também é mais tranquilo, né? Eu ganhava salário de São Paulo morando em Uberlândia. Ou seja... É... Hoje em dia já tá tudo igual, né? É mesmo? Já não é mais... Uberlândia tá caríssima. Putz... Uberlândia cresceu muito, tá com 700 mil habitantes, não é mais uma cidade... Meu pai foi pra lá e tinha 200 mil, 150 mil. Tá com 700 mil habitantes. É uma cidade muito expressiva. Aí, o que que acontece? É... Do que eu tava falando? A de Uberlândia. É. Não fazia diferença nenhuma. Aí... Você falou dessa coisa que a internet vendeu e que... Então, mas vendeu essa vida de que, pô... Se você produz conteúdo, você não precisa estar... Você pode vender em qualquer lugar, né? E serviu até outro dia. O Whindersson ficou famoso lá no Nordeste, depois que ele desceu. Exato. Mas aí, tem uma outra razão pra ele ter descido. A gente conta... É... Senta as coisas na minha cabeça. Agora que eu me dei... Eu tô aqui nessas lâmpadas aqui, ó. Meus neurônios. Eu fiquei assustado que eu me dei conta que faz 20 anos eu fiquei assustadaço agora, porque parecia aquelas cinco anos atrás, cara. A gente não vê passar. Como a gente é velho. A gente acorda. Bom, aí... O... O... Morando em Uberlândia, tranquilo, uma boa... Aí... Aí, quando o auge do Charges bombado, tava no UOL e tudo mais, a Globo, com aquela coisa de buscar... Aí já começou esse movimento que não existia de buscar conteúdo na internet. Vamos ver o que... Porque... Outra coisa que também pouca gente sabe. Quando eu comecei na internet, até meados de 2003, por aí, não existia essa coisa da internet lançar coisas que vão pra mídia... Exato. Tradicional. Tradicional, é. Porque ela não tinha essa força. A internet era pequena. As pessoas assistiam o meu site em lan house. A maior parte dos brasileiros não tinha internet em casa. Todo bairro tinha lan house. É. O cara entrava uma vez por dia pra baixar os e-mails dele, pra ler a Charge, pra ver o noticiário e ir embora. Pagava lá uma hora de lan house. Jogava a Counter Strike, né? Se tivesse turma, ia jogar CS, ia jogar o jogo da moda. E era aquilo ali. Aí, a partir de 2003, 2004, foram surgindo coisas na internet. Inclusive, o charges.com.br, que fez muito sucesso na internet. Foi quando uma produtora lá do Faustão, com quem eu vim, cheguei aí. Sempre que era pra conversar, fechar negócio, eu pegava o avião e ia, pra pessoa me conhecer. Claro. Networking é muito importante, né? E um dia ela tava, ó, tô aqui no... Oi, Maurício, tudo bem? Eu tô aqui com o Boninho. O cara falou uma coisa engraçada pra caralho. Eu falei, porra, será que o Maurício Ricardo não faria aí um desenho pra colocar no ar? Pra cobrir isso que ele tá falando? Eu falei, assim... O cara contou uma coisa lá na piscina engraçada. Ah, no programa. Aí ele falou, imagina cobrir isso aqui com um desenho animado. A voz do cara em off e o desenho animado em cima. Você já tava fazendo coisas do BBB? Não, fazia zoando. Porque como eu fazia charge sobre tudo, e o BBB era um mega sucesso... Exato, e o cara já via isso, então... Eu já sabia, eu falava do BBB, mas como eu falava da novela, eu fazia as paródias da novela... Eu lembro do BBB, é. Eu fazia paródias de política. Tinha dia que eu... Um dia era política, um dia eu falava de novela, outro dia era uma paródia. Que eu sei cantar e sabia tocar os instrumentos todos naqueles teclados de churrascaria. Fazia o acompanhamento, ou mesmo, e tal. E fazia paródias de um monte... Tem um monte de gente que fala pra mim... Maurício, eu ouço tal música... Eu lembro da sua letra, eu não lembro da letra original. Que eu ouvi tanto a paródia... Até hoje os caras chegam pra mim e cantam. É que nem um dia a gente tava lembrando aqui um véio também do Café Seleto, lembra? Café Concreto? Que a gente cantava quando era criança. Café Concreto tem sabor de palmito que eu quase vomito. Ah, eu não lembro da música original, eu lembro do Café Concreto que a gente cantava. Eu amo. Aí eu... Ela me ligou, meio dia. Eu falei, pra quando? Hoje, sete e meia da tarde, da noite. Pois não. Vão fazer. Foi, vudeu. Era o programa de maior audiência do Brasil, vão. Eu tenho sete horas pra fazer. Nossa, os caras não tinham nem noção, né? Nessa época tinha gente trabalhando comigo. Mas assim, eu tinha que montar a charge do dia. Galera, fiz tal charge que dá pra usar tal e tal desenho. Se precisar desenhar um fundo, vocês desenham. Porque eles desenham, eu tô muito bons. Hoje em dia eu nem pego mais na caneta pra desenhar, cara. É até isso. Aí... O que eu vou fazer? Aí era uma história de um cara pescando, uma história de peixe voador. Eu lembro que era assim... Complicado? A história era complicada, mas aí que tá o lance da técnica do curso Maurício Ricardo de animação, do It Yourself, entendeu? Eu fiz assim. Ao invés de eu botar um monte de cena, eu botei o cara no barco, botei o barco em movimento com o fundo passando e fui fazendo as coisas acontecendo no... Assim, o peixe pulava, mas a cena era mais ou menos a mesma. Eu trabalhei com zoom, com coisas fáceis de fazer. E consegui entregar sete e meia entrando no ar. Fez tanto sucesso que no dia seguinte eles falaram... Entrou no ar e entrou no BBB. No BBB aquela noite, no Paredão. Na noite do Paredão do BBB em 2004. Nossa, cara. Imagina isso. É. Foi a primeira vez que alguma coisa internet desse tipo foi pra um programa... Eu diria que lá, se você for pegar marcos históricos da minha vida, eu fui o primeiro produto da internet brasileira ir pra TV em 2000 indo pro Faustão. Nada, tinha. No Faustão foi o quê? No Faustão eu fazia uma por semana variada. Qualquer coisa. Qualquer coisa que aconteceu. É. Ou um tema, por exemplo, segurança pública, alguma coisa de cotidiano. Mas como que ele chamava e entrava a charge? Como que entrava no programa no Faustão? Entrava, o Faustão tava lá... Agora, agora, charge... Esse monstro lá de Uberlândia, Maurício Ricardo... E isso foi fazendo o meu nome ficar... Aí entrava a charge. Eu fiz uma... Eu lembro de uma de Natal, que eu republiquei lá várias vezes, porque é Natal, né? E é feriado. Que era uma parada do Jingle Bells, que era a polícia rodoviária parando o trenófase. Calma aí, bom velhinho. Fique onde está. Cadê o licenciamento e o IPVA? Reparei que o senhor vem do Polo Norte. Então, onde está o seu passaporte? Torturando renas. Crime ambiental. Cheio de muamba. Sem nota fiscal. Ah, que boa, cara. Aí o papai não fala assim, ó, alivia a minha. Sou um cara legal. Por isso eu vou te dar um Feliz Natal. Entendeu? É isso. Ele compra o guarda e... Essa aqui, cara. Porra. Essa é uma das paródias que foi pro Faustão. Mas o pessoal te pedia o limite de tempo, ó? Não pode passar de tanto ou era meio livre? Era o que eu... Eu só conseguia fazer um minuto, cara. Eu não tinha tempo. Eu tava o cara pinto mais também. Nem se pedisse mais, eu não entregava. Eu não tinha como. Um minuto, pra quem não entende, é muito tempo de animação. É muita coisa de animação, muita coisa. Aí quando começou a coisa do Big Brother, a primeira semana... TMS, a primeira, sem nada. Ganhar grana nada. De graça. Não, fiz um preço lá, que eu nem me lembro o preço. Baratinho? Era bem mais... Eu ganhava muito, mas muito menos com a Globo do que com o Charges. Mas a Globo era uma vitrine muito boa pra mim. Então eu peguei... Porque já nessa época, a valorização, a valoração das coisas já tava mais definida. Entendi. Quem... Não, cara. Eu tô pulando a melhor parte. O quê? Quando eu saí do Faustão, me ligou a Milker, dono da RedeTV... Sim. E eu era o cara... A coisa bombada é que a criançada via. Os adolescentes viam. E o filho do Amilker, que era adolescente, virou assim... Olha só isso aqui, pai. O que esse cara tá fazendo? Olha que do caralho. Aí o Amilker foi e viu... E foi naquela época que a RedeTV tava com o Galo... Tava com a... Com a... Com a Galisteu. Sei. O Super Pop era com a Galisteu ainda. É. E aí ele falou... Eu quero fazer... Charge... Eu quero publicar na TV as suas charges da internet. Eu falei... Pois não. Falei... Quanto você me cobra? Eu tinha acabado de perder o Faustão. Tinha seis meses. Dez mil por mês. O cara me pagava dez mil. Bota a conta aí. Dois mil e um. O que que é? Quanto seria... Dez mil reais. Vai... Entra na... Pelo IGP. Cara, eu fiquei um bom tempo. Sabe como que é o Paquito fazer? Ah, sei lá. Mas era grana pra caralho. Qualquer coisa ajuda ele lá. Que o Paquito... Cara, era muita grana. Era muita grana. Pra eu pegar o que tava pronto e mandar pra eles, cara. Ah, você não tinha nem que refazer nada. Não, só tinha... Fala, fala. Um, atualmente... Sessenta mil reais... Sessenta mil, cento e quarenta e um. Seria sessenta mil pra você simplesmente passar pra ele o que já tava feito. É, por mês. Bom, era a RedeTV, né? Me pagou bem. Seis meses pagou em dia. Depois esquece. Então, aí... É, bom. Aí eu... Com todo respeito. Quando eu saí, eles não me deviam nada. Mas eu saí porque começou a dar umas falhadas e tal, blá, blá, blá. Aí eu preferi não fazer mais. E... E aí foi bom eu ter saído porque a Globo me chamou, né? Claro. Porque a Globo não pega ninguém que tá no ar na RedeTV e chama pra eu não fazer nada. Eu já tava há um ano desligado da RedeTV. Mas eu já ia pulando um capítulo. Aí chegou no BBB, bombou e falaram agora é uma por semana. E aí eu... Contrato ou meio... Eu só fui ter um contrato com a casa fixo por volta de 2010, por aí. Ah, tá. Até então era um contrato por temporada. Fazia um contrato de três meses pra mim, só comigo, só pra eu, durante aqueles três meses, não publicar nada em TV. Ah, é? O contrato... É... Não podia... Me liberava até por colocar no meu website. Eu conseguia enfiar isso num contrato. O que entrava na Globo, você conseguia colocar na sua? É a única coisa da Globo que eu conheço que a Globo deixava botar no website. Isso é muito estranho mesmo, né? É raro, é raríssimo. Mas podia. E eu fiquei... Porra, mais de dez anos. Quase dez. 2004 ou 2012, né? Fiquei... Porra, mais de dez anos. Não. Oito anos, não é isso? Ah, eu fui... 2004 ou... Eu fiz a edição. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Nossa. Nove edições. Nove edições? Ou foi até a quatorze? Acho que foi até a quatorze. Eu acho que passou de dez. Tá. Mas fiz um monte de edição. E... Aí... Só que até então, eu achava até bem chato fazer isso, porque assim... Eu tinha que cobrir as historinhas que os caras contavam. Agora, você imagina, Vilela. Tem vez que a história é boa. Tem vez que a história é uma merda. E tinha vez que era assim... A melhor história que o cara contou, que daria pra você ilustrar de um jeito engraçado... É... O cara já tinha um VT que eles fizeram. Aí eles não queriam dar moral pra aquele cara, pra não parecer que tá puxando o saco dele. E pegavam... Eu lembro que o mais difícil da minha vida foi assim... Na edição que tinha Iris, Cowboy, Alemão e Fanny. Tá. O Alemão com a Fanny e a Iris. E o vilão era o Cowboy, que era o Alberto, um magrelo. Reclamando o tempo todo, resmungando. O cara... O Brasil odiava. Ele era o cara mais odiado do Brasil. Coitado. Porque era um menino. Hoje a gente olha pra trás, então... Nossa. Pensa assim, agora... Que merda o cara deve ter passado, né? De cancelamento. Exato. Mas eles falam que cancelamento é coisa nova. Em 2000... Essa foi edição de 2006, por aí, eu acho. Cara, um dia eu falei... Olha, o Cowboy tá muito queimado. A gente precisa fazer uma imagem mais positiva do Cowboy. Vou te mandar um áudio do Cowboy pra você cobrir. Aí eu falei... Cara, é a mesma coisa pegar um cara que todo mundo odeia. Pegar uma mãe Falei no áudio do negócio lá da... Do cancelamento. Do cancelamento da... São pobres. São pobres. São pobres. Faz um negócio bonitinho pro mamãe Falei. Não vai colar. Não vai colar. Mas assim mesmo... Aí, o que eu fazia? Quando a história era ruim, eu enfiava gag visual. Entendi. Pra salvar. É. Enfiava gag... O negócio tinha nada a ver. Inventava... Botava... Enfiava o personagem no meio que nem foi citado. Entendi. E foi assim, né? Até... Até acabar a era do Bial. E essa época do Pedro Bial foi ótima. Porque o Pedro me chamava... O Mago de Uberlândia. Maurício Ricardo. Isso toda semana. Todo Big Brother. Então foi muito bom. Pra esse tipo de coisa de... De marcar. De imagem pública. Pra fazer... Principalmente pra business corporativos. Pra internet, não. O meu público de internet, como sempre a internet... Desde sempre, ela sempre se achou diferenciada. É. Quando eu fui pra Globo... É. Agora já não é a mesma coisa. É. Entendeu? Que nem o cara que gosta da banda e quando ela faz sucesso. É. Não é a mesma coisa. Até hoje a internet é assim. É. Se você ficar popular demais, é um problema muito sério na internet. Foi ficando mais nichada. Quando acabou a era do Pedro Bial, ela acabou com uma mudança de comportamento muito grande no BBB também, que foi ele passar a ser um programa interativo com rede social. Porque as redes sociais passaram a ter um peso tão grande que o espectador pode conversar diretamente com a produção, através dos memes, através dos comentários. Então, passou a não ter sentido ter uma visão externa, que é o que eu fazia. Eu levava a visão do público. Porque nos primeiros anos era esse negócio de cobrir. Verdade. Aí com o tempo eles me deram liberdade criativa pra eu criar do jeito que eu quisesse. Fazer uma charge do Big Brother. Aí eu fazia, imitava as vozes dos caras, fazia os caras cantando paródia, tirava sarro. Isso que são os quadros de humor hoje. Mas só que os quadros de humor hoje não precisam de um cara que nem eu. Porque eles vão pegar na fonte do Twitter. Na fonte... É verdade. Tá ali. O meme tá ali. Trouxe as pessoas criando de graça pra eles selecionarem e montar o outro ali. Bom, quando a gente chegar na parte da tiktokização da internet, que é o problema que tá acontecendo. Mas foi uma fase muito legal e eu continuei com o chat. Só que aí veio o YouTube. YouTube vem quando? 2007, por aí, 2006. E você entra quando? Eu entrei 10 anos depois. O quê? Eu entrei oficialmente no YouTube em 2017. Caramba! Mas tem uma história por trás disso também. Já que nós estamos fazendo isso aqui. Já que esse vai ser o meu documento, que vai servir para os historiadores da internet do futuro saberem... Os escamadores, os arqueólogos. Minha humilde participação tá aqui. Isso que é legal, né, cara? Quando o pessoal estudar a história da internet, a gente vai estar lá, cara. A gente vai estar lá. Eu nem cheguei no mundo carimbau. Cara, lá no passado... Eu tô em 2004, meu filho. É, lembra como que era? Eu nem cheguei na Havaiana de Pau. Nem cheguei. Eu tô em 2004, meu filho. Papo de velho, cara. Uma coisa que é super recente. Você se lembra da Havaiana de Pau? E aí? Bom, aí, bom. Ando um pouquinho antes do YouTube, o Facebook veio. Aí o Facebook... É? Não, perdão. Não é que... Deixa eu explicar direito. Um pouco antes de eu entrar pro YouTube, eu entrei pro Facebook. Um pouco antes. Veio o Orkut. Eu passei pelo Orkut liso. O Charles não interagiu com o Orkut. Eu não... Também não lembro também do Orkut. Eu acho que também não. Não interagi. O Orkut não entrou na minha vida. Aí o Facebook começou. Cara, seguinte. Olha que coisa genial que nós criamos. Isso aqui é uma rede social onde as pessoas conversam entre si. Mas você também pode colocar aqui a sua reportagem, Globo. Você pode colocar aqui também o seu material, Wall. Você, Maurício, publica a sua charge aqui. Seu público clica e vai ver seu negócio. Olha que legal. E todo mundo caiu nessa. O que aconteceu? O Facebook cresceu, cresceu, cresceu a ponto de em 2017, que foi por coincidência o ano que eu entrei pra internet, Tem uma pesquisa feita pela Mozilla, que é do Firefox, que mostrou que pra 60% ou 55%, sei que mais da maioria dos brasileiros, Facebook era sinônimo de internet. Exato! Porque foi a popularização dos smartphones, que não existiam. A galera entrava no Facebook e achava que aquilo era a internet. Ela navegava lá dentro tudo. E de fato era. Porque esse negócio de ficar... Blogs, sites, tudo. Você tinha que digitar o RR. É um saco fazer assim, com dois polegados no celular. Então, você curtia aquilo que você queria pra ver no Facebook. É mesmo. Só que, como eles são uns grandissíssimos... Pode falar a palavra lá. Claro, filha da puta. Uns grandissíssimos filhos da puta. Eles começam assim. Depois eles começam a falar, olha, eu tô restringindo o acesso. O cara curtiu coisas demais, ele não tá conseguindo acompanhar tudo. Então, eu tô escondendo. Você tem um milhão e tanto, mas não adianta nada, porque você tem que pagar pra chegar na galera. Aí, velho, impulsiona esse negócio. Falei, fodeu. Fodeu. Aqui já foi. E aí, eu fui ficando meio assim, né, meu? Num vácuo. Porque quando eu publicava nativo no Facebook... Estourava. ...dentro do UOL, dava três, quatro milhões de visualizações. Um post, um desenho animado em 2000 e... E foi o que me segurou... Porque o pessoal entregava, né? É, e foi o que me segurou no UOL há muito tempo. Porque eu falava pro UOL, olha aqui, o problema não sou eu. E se tá acontecendo comigo, vai acontecer com vocês também. Vamos juntos, não sei o que, vamos resolver isso aqui. Aí, o UOL lançou o próprio publicador, né? Aí veio o YouTube. Como assim, o publicador? Publicador de streaming dele. Porque aí veio o YouTube. Eu pulei uma etapa. Peraí. Nós estamos no Facebook, né? Isso. Facebook virou uma merda. Se você subisse o seu vídeo nativo no Facebook, tá lá dentro? É, ok. Ok. Se você desse o link, seu link seria... Esquece, esquece. Porque o Mark, obviamente, não quer que você saia de dentro do Facebook. Quer que você consuma tudo lá, tudo lá, né? Fica ali. Então, quando começou esse problema e tal, veio o YouTube. E o YouTube veio como qualquer outra rede, cara. Também. Totalmente libertária. Totalmente livre. Vem aqui. Vem aqui, só que eu pago. Publique o seu vídeo. Só que eu pago. Eu pago alto. No começo, eu não pagava. No começo, não. No começo, é broadcast yourself. Transmita-se a si mesmo. Exato, exato. Era para você fazer seus vídeos domésticos, mostrar lá. E dizem que o YouTube demorou para dar lucro, né? No começo, era só dando prejuízo, né? Sim, sim. Aí, o Google comprou. Aí, vai mudando a política. E aí, o que as pessoas começaram a assistir no YouTube? Como é que começa o YouTube? Não começa com os vloggers ainda. O que é gatinho? O que é que começa? Não, começa com pedaços recortados, tirados de VHS, que o cara guardou, dos trapalhões, de desenho animado. A pirataria comia solta lá dentro. Então, você revia. Não tinha limite de tempo, né? No começo, você curtia até 10 minutos no máximo, sei lá. Não tinha Globoplay, não tinha nada disso. Então, para matar a saudade das coisas, você entrava lá e estava lá. E os caras começaram a pegar as minhas charges, que eram em flash, porque o flash era muito mais leve e tinha qualidade. O vetorial, galera. Aí, só para você dizer, hoje tem Full HD, né? Full HD é pixel, né? Pixelzinho. Pixelzinho. O vetorial, não. O computador é que montava o desenho. E ele ficava muito leve. É um cálculo matemático. É um cálculo matemático entre um ponto e outro de curva. Se você ampliasse, ele ia até a mesma qualidade. Se você ampliasse, ele ia até o infinito de qualidade. O traço aí ia ficar mais grosso, mas ele ia fazer assim. Nunca ia serrilhar. Então, o flash era infinitamente mais leve. Então, era muito mais prático. Mas só que o YouTube veio, mudou essa cultura. Aí o pessoal começou a pegar os seus vídeos em flash e fazer vídeo. Renderizar. Renderizar. Então, somar em vídeo de streaming e subir, porque não tinha flash. Na página dele, lá. Na página dele. Zé, Luiz. Na página dele. E começou a coisa a virar. A ter muito view. A ter muito view. E eu fui vendo a minha audiência cair aqui e crescer ali. Aqui aonde? No meu site. No meu website. Charge. Sob o wall. Que me pagava. Aconteceu a mesma coisa com a gente. Exato. E a pirataria aqui. Porque aí eu pulei o mundo canibal. Eu vou chegar lá. Vamos nessa sua linha, por enquanto. Bom, aí, cara. A parte do mundo canibal que eu acho legal, que eu gostaria de registrar aqui, é o seguinte. Na internet é sempre assim. Você entrou. Alguma coisa nova entrou seis meses depois. Sei. Aí a pessoa fala assim. Nossa. O Charges é tão 2021, né? Agora, em 2022, é tal coisa. O negócio é mundo canibal agora. Entendeu? Agora o negócio é mundo canibal. E a minha filosofia, a minha visão era assim. Cara, isso aqui não é televisão. A gente não tá ao vivo. O cara que gosta de humor pode perfeitamente... Não é isso ou isso. Ele pode perfeitamente gastar um minuto vendo a minha Charges. Depois ir lá no mundo canibal e assistir os desenhos. E é o que acontecia. E era o que acontecia. E eram os públicos que se entrelaçavam. Exato, exato. Eu lembro que teve uma vez... É o que eu te falei. Era o Mortadela, Charges.com e mundo canibal. Então os caras achavam que iam criar treta e não conseguiam. Claro que não. Os caras chegavam brigando comigo. Não é Faustão velho versus... Olha o mundo canibal. É muito mais legal. Os caras fazem coisas muito mais loucas. O seu humor é ultrapassado. Os caras fazem... Os negócios deles têm sangue. É Happy True Friends. Você fica nessa coisinha de conversinha. Aí chegava o Tobi. Eu fazia o Tobi com a Havaiana de pau. Aí um de vocês lá... Não sei se foi um dos irmãos biologos. Pô, achou do caralho. Mandou e-mail pra mim. Porque eu já tava no mercado. Eu era referência pra quem tava começando em Flash. Eu lembro quando eles falaram isso. Eles falaram... Ficaram felizão. Pô, o Maurício aqui falando da gente aqui e tal. Porque era... Né, assim... Então nunca alimentei treta. Nunca teve. Quando o Quim Louco veio foi a mesma coisa. A era dos... Era dos... Dos vlogs de humor. Não, não. Pera, não. Dos vlogs de humor. Dos vlogs, é. Não salvo. Que Biloco. E tal. Isso acontece quando? Isso. Pré-YouTube, né? Pré-YouTube. Por que que você acha que... Que teve essa época áurea dos... Dos blogs? Eles eram meio centralizadores de coisas legais? Era um filtro pra... Era um filtro de meme. Eles funcionavam como as redes sociais acabam funcionando. Só que com curadoria, né? Exato. Um cara olhava e falava... Isso aqui é o que é. Você gostava do jacarebanguela porque ele gostava de... Ele colocava umas coisas que você procuraria. Você identificava. Ou do não salvo, ou do... Ou do... Que Biloco. Que Biloco. E tinha mais o... O Mortadela tinha exceção disso. Testosterona fazia isso com humor mais voltado pra masculino. Mas era blog. Tinha também, né? Tinha vários, cara. Ah, tinha muito. Tinha o... O A Negão, né? O negócio assim... O Jesus... Jesus Negão? Não. Negão, não sei o que lá. E tinha um de... Cara, tinha um monte. Ah, tinha um monte. Tinha um monte. Mas foi uma fase. Que acabou quando? Acaba no momento em que chegam os smartphones. Por quê? Porque os smartphones te dão preguiça de digitar URL. Ah. Ninguém gosta de ficar navegando em smartphone. Você não chega no seu smartphone e fala assim... Agora tem autocompletar. Os smartphones tem... Aparecem os ícones dos lugares que você mais frequenta. Exato. Então assim... No começo você tinha que... Eu quero ir pra capa do All, clico no All. Mas a maior parte das coisas que você navega via telefone é pelo Google. Ou pela abertura do seu navegador, Safari. O que for que tiver ali, você vai clicar aí. Ninguém vai assim... Ou nem precisa do WW. Vou no não salvo. Aí sento no não salvo. Sem contar que era muito complicado naquela época. Hoje é normal. Porque existe esse site inteligente que se adapta a qualquer formato. Você tinha que ter a versão pra Android. A versão pra iOS. A versão pra Android 640. Não sei o que lá. A versão pra Android 1000. Então você tinha que ter uma equipe de... Isso é que foi matando o blog. Entendi. E o audiovisual que veio com muita força com o YouTube. Nessa época, o All lançou... Porque era muito texto, né? Que fazia sucesso. Era muito texto. Era memezinho. Aí nessa época, o All lançou o publicador dele de streaming. Que era o All Mais. Porque aí, o que ferrou o mundo canibal e o Charges nos celulares... É que a maior parte dos aplicativos pra celulares passaram a não rodar a Flash. Porque eles falavam que o Flash era pesado demais. Prejudicava a performance. Então você tinha que fazer streaming. Ah... Você lembra disso? Lembro. Você que tava lá nisso? É. E era real isso, você acha? Era real. Ou é... Não sei. A Adobe ficou louca, né? Porque a gente tinha acabado de comprar o Flash da Macromídia. Pagou uma nota preta. Pagou uma grana. E acabaram com o Flash. Mataram. Mas deve ter alguma fragilidade, sim, no Flash. Pra ser vetorial. Deve ter. E aí, cara... Os caras migraram pra cada um ter o seu publicador de vídeo. Cada um ter o seu publicador de vídeo. A Globo tem um que funciona muito bem e tal. O All lançou o All Mais. Lembra do All Mais? Não lembro. O All Mais era o publicador do All. Mas era um problema, porque existe backbone, existe um monte de coisa técnica de streaming que é pra você... Backbone é a grossura do seu cabo. Quantos caras você consegue botar pra assistir aquele vídeo ao mesmo tempo? Entendi. Então, o que que acontece? O All Mais, ele era maravilhoso pra rodar aqui em São Paulo, no Rio. Se você fosse pra Goiânia e Uberlândia, já ficava lento, dando travadinha. Entendi. Eu lembro que eu recebi um vídeo que eu mandei pros caras do All, falando assim, olha aqui, gente. Pô, olha isso aqui. É um cara do Japão falando, Maurício, hoje é normal, mas na época, eu tô falando de 2000 e... Aí eu já tô falando de 2010. Foi um pouco antes, eu fui pro YouTube. 11, 12. Maurício, olha aqui, eu tenho 300 megas de internet. Tá marcando aqui, ó. Eu tô com 300 megas. Olha eu assistindo a chave. Eu lembro que era uma chave da época... Mais recente, porque era a Dilma... Eu pus a Dilma, eu pus a Dilma de Daenerys, Targaryen, por causa do dragão da inflação. Então, a Dilma com os dragõezinhos lá. A Charger não conseguia assistir, ela acaba travando. Porque o All não tinha o backbone pra... Cara, por trás de uma estrutura... Ele tinha uma internet boa, mas o All não conseguia... Não consegue entregar lá, porque é caríssimo o custo dos servidores e das ligações de cabo de fibra ótica e toda a estrutura que você tem que ter por trás daquilo, pra chegar, por exemplo, pra você fazer uma inteligência limitada aqui em São Paulo e isso ser visto no mundo inteiro com a mesma qualidade. A estrutura do Google é caríssima. Ah, entendi. Os servidores do Google são gigantes. A internet não é uma coisa mágica que você... Pluga daqui ou... Pluga que sai ali. Não. Pra você assistir com velocidade em tempo real, com bufferzinho legal em 1080. Hoje eles têm vários recursos. Se tá ruim a internet, eles baixam pra 720, que é o que o Netflix faz. Vários fazem. Então, assim, cara, matou... Aquilo ajudou a matar meu negócio de vez. Porque aí, quando eu migrei pra streaming, fodeu. Todo mundo no celular... Não tinha mais o diferencial de ser rápido. No celular não rodava, só rodava no desktop. Eu cheguei a um ponto de fazer assim. A solução que eu achei foi, eu botava não listado no YouTube com o número e como nome e embedava dentro do meu website. Porque o YouTube tinha essa estrutura boa. Exato. Aí o cara tava assistindo no wall, mas pelo YouTube. Eu cheguei a fazer isso. E pela wall tudo bem? Mas claro, eu mostrei o vídeo pros caras e falei, cara, não tô entregando. Você quer imprimir anúncio ou você quer... Ou você quer... Eu não tinha o que fazer. E aí, chegou um momento, cara, que o wall falou, agora Maurício, não tá dando. Bicho, a audiência... Enquanto tava ganhando dinheiro, tá tudo bem. Mas chegou uma hora que, como toda empresa, falou, agora não dá pra te pagar o que eu tô te pagando aqui de FI, velho. Aí eu falei, então me deixe pro YouTube. Me deixe pro YouTube. A gente continua numa parceria, mas comigo no YouTube também. Tô publicando no YouTube. E eles toparam? Um canal. Aí eles toparam porque eles iam virar network. A ideia do wall é virar um network de YouTube. Lembra aquela época? Um monte de network vinha pra você te oferecer um monte de coisa? É. Então eu cheguei a cair nessa época. Eu fui enganado três vezes. Eu caí, eu fui enganado só uma, mas fui também. Qual que era? Eu fui pra Broadband. É isso? Pode ser, pode ser. Broadband. Eu entrei na do Felipe Neto e... Que era a... Como chamar do Felipe Neto? Ah, não vou lembrar não, mas eu lembro. Vê pra gente. Eu lembro quando ele teve. Eu não vou lembrar. Vou lembrar. Aí, cara, vou pro YouTube. Tá bom. Aí eu cheguei no YouTube, cheguei lá e tinha um cara que tinha um canal chamado Charges.com. Charges Wall Maurício. É o nome do meu canal até hoje. Não consegui mudar porque ele já tinha mudado. Sei. Charges Wall Maurício. Ele tinha 50 mil inscritos. Ele tinha... Isso era bem no início. Ele tinha subido 700 vídeos em Full HD. O quê? Ele tinha 700 vídeos em Full HD. Fala, Paquito. Era Paramaker. 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 Vendeu pra uma empresa... Que era maker. Que era francesa, né? Que virou Paramaker. Vendeu pra uns franceses. O Felipe vendeu pra uns franceses. Bom, aí, cara... É... Falei pro cara, velho. Eu vou ter que derrubar o canal, então você me dá ele. Aí... Era um jovem de 19 anos em Campina Grande da Paraíba. Ele não ganhava nada com isso. Ganhava. Ganhava? Tava monetizado. Ele tava tirando... Olha só, que safado! Ele tava tirando o equivalente a uns milim por aí. Ele falou, não, Maurício, eu fiz isso porque eu adoro o Charges pra divulgar o seu trabalho. Deixa eu ver essa palavra. Ah, já ouvi. Pra divulgar o seu trabalho. Nossa, fantástico. Mas o menino tinha boa intenção. Aí eu virei e falei, pô, mas Douglas, eu vou ter que derrubar, cara. Vou ter que derrubar. Eu fiz a mesma coisa comigo no TikTok. Eu derrubei um canal com 700 mil inscritos só com as minhas Charges no TikTok. E aí eu, como eu tô começando no TikTok, comecei bem depois, peguei um cara pra subir, tô com 200 e poucos mil, mas eu derrubei um canal de 700 mil, porque o cara não quis me passar o canal. Falei, tá bom, tira tudo que é meu aí. O cara tirou tudo. Mas esse cara virou pra mim e falou assim, pô, eu tô fazendo faculdade, eu ajudo em casa e tal. Entendi. Aí eu comprei o site, eu comprei. É mesmo? Eu fiquei pagando. Comprou o seu. Eu comprei o pirata. Comprou o seu pirata. É, porque eu tinha um contrato com o All, já era um start, né? Eu só fiz assim, um desenho animado bonitinho, galera, meus pais vão cantando, galera, agora é oficial, agora isso aqui é oficial, era pirata. Vem, se inscreve. Comecei a chamar no website e a galera foi indo, né? Tá. A gente tá com 2 milhões e 500. Mas tu não pagou muita grana nesse site? Não, não. Eu paguei o equivalente hoje, sei lá, mil reais por mês, por um ano, pra ajudar o cara a pagar a faculdade. Mas ainda é muita gente fina, não tem nada contra ele. Entendi. Nada contra ele. Era fã mesmo. Muito obrigado. Espero que ele esteja bem. Isso foi em 2017, já deve ter se formado. Torço pro sucesso dele. Eu sou muito do diálogo, não quero resolver nada na coisa assim, não. E aí o... Eu fui pro YouTube, entrei no YouTube. Mas eu entrei em que ano no YouTube? No ano do Edpocalipse. No ano que o Paul Logan mostrou o cara, o suicídio no Japão. Nossa, foi nesse ano? 2017 foi o ano em que... Faz tanto tempo assim. Em que acabou, acabou o YouTube. Então, não tinha ano pior pra eu entrar no YouTube. Porque aí tudo era cifrãozinho amarelo. Tudo em humor virou cifrão amarelo. Tudo. Ou seja, não monetizava. É, não. O humor, eu nunca ganhei dinheiro com o meu canal de comédia, porque é assim, né, cara? Tudo fica amarelo, né? Tudo fica amarelo. Eu também entrei. E aí eu fui me adaptando. Fui tentando me adaptar, fui tentando me adaptar e tal. E nessa de me adaptar com os altos e baixos que o Twitter sempre... Que o YouTube sempre tem, porque ele é bem sazonal, né? Tem meses que você vai mais. Eles ajustam a torneirinha deles. Eles abrem e fecham as torneirinhas. Então, eu vejo você reclamar muito do YouTube lá de... De não ter um diálogo, de não saber direito as regras. Mas qual é o seu problema? Porque eu... A animação, eu já falei aqui várias vezes. Já falei, inclusive, com o pessoal do YouTube. Tem que ter algum tipo de trabalho com animação. Não dá pra tratar animação igual outras coisas. Não é tão fácil de fazer quanto... Eu... É que cada coisa que você me coloca, eu tenho respostas longas. Aí, assim... Não, mas você quer terminar essa história? Não, não. Mas é disso que a gente tá falando. Eles botam amarelo. Teve aquele problema, que é o seguinte, pra quem não acompanhou. O YouTube era muito libertário. Mas ele tava querendo crescer. É que nem o Facebook, no início. Todo mundo que quer crescer em rede social, começa livre. Pode tudo. Pode tudo. E depois começa a apertar os parafusinhos. Tirar. Vai depurando. E você que se adapte. Instagram, tudo. Quando vira, então, o standard do mercado... Onde é que eu tenho que publicar vídeo? No YouTube. Não adianta você fazer o Inteligência Limitada no Twitch. Não vai ser a mesma coisa. Não adianta fazer, igual no Rumble, igual vocês estão indo agora. Ainda tá muito longe. Fazer TikTok vai te dar algum dinheiro? Se você não estiver no YouTube, você não existe. Você não existe. Então, bom. Aí os caras pularam uns córregos a mais ali. Ah, tem o Vimeo que é... Não, não é. Mas não é, né? Ninguém vê, ninguém vê. Não entrega, pô. Você tem que ir onde o povo tá, né? Não adianta. Como já dizia o Milton Nascimento. Exato. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Meu homenagem ao Clube da Esquina lá, da minha querida Minas Gerais. Aí, cara, fecharam a torneira bem no ano que eu entrei. O que, de certa forma, é bom, porque me obrigou a... Quando você começa na vaca magra, quando melhora um pouco, você... Opa, né? E pronto. Até hoje eu vivo do YouTube. O YouTube paga minhas contas, tá tudo bem. A grana toda que eu ganhei, eu fui muito inteligente, esse dinheiro que eu ganhei. Eu... Pré-YouTube, tá falando? Não, ao longo da minha carreira de internet. Eu não vim pra São Paulo, eu não troquei de carro. É porque eu vejo os caras fazendo umas coisas tão primárias. Tipo assim, o cara lança um podcast. Seis meses o podcast dele tá bombado. Ele vai lá, ele aluga o estúdio, ele troca de carro, ele vai pra Europa. Contrata uma equipe de... Contrata uma equipe de 20. 40 pessoas. Aí, o que que acontece? O YouTube fecha a torneira porque fecha. Fecha. É sazonal, tem época que fecha, tem época que fecha. Lembra, cara? Teve uma época que era canal bombado, era canal de pegadinha. Hoje em dia não existe mais. Não existe mais. Porque não tem publicidade lá. Não tem publicidade lá. Aí o cara começa. Gente, Pix, por favor, Pix, é... Me ajuda, porque eu já tive que demitir, vou ter que entregar meu estúdio. Pô, cara, tava bonitinho na sua casa, legal. Melhora um pouco a iluminação e pronto, né? Vai confiar nessas caras? Eu não confio em Big Tech. Big Tech só quer te ferrar, cara. Bom, onde eu tava? Você entrou nesse ano horrível aí. Eu entrei nesse ano horrível. Foi o ano que o cara... É que tava todo mundo muito livre. O PewDiePie falando o que ele queria e tal. Aí um cara... Eu estou aqui na... Na floresta. Na floresta dos suicídios do Japão. Pode falar essas palavras? Claro. Não, eu tô preocupado com o seu cifrão. Aí... O que ele tá falando? Aí o cara... Eu não sei se era armado ou não. Eu mostro um cara pendurado na água. Cara, meu, que absurdo. Olha lá. O cara... Não sei o quê, não sei o quê. Deve ter sido armado, mas porra... Que coisa idiota. Destruiu todo mundo. Esse filho da puta destruiu todo mundo. Todo mundo. Agora... Aí... A minha briga com o YouTube. Que eu fui reclamar... Xingar muito no Twitter. Como diria aquela fã do NX0. Que viralizou na época. Vou xingar muito no Twitter. Eu vou xingar muito no Twitter. É assim, cara. Eu falei, porra, eu tô aqui desde 2017. O canal oficialmente tava desde 2014. Quando o cara montou o canal e começou a monetizar. E nunca me ofereceram um gerente de conta. Nunca ninguém veio conversar comigo sobre meus problemas. A gente chegou a ter gerente de conta no Mundo Canibal. Era muito bom. Então, nada... Hoje em dia eu não tenho. Então, deixa eu te contar. Aí quando eu vi que nada resolvi... Veio uma fase agora, no final do ano passado. Que tudo começou a ganhar uns amarelos sem noção. Porque eu já tinha... Do nada. Eu já tinha plena consciência do que eu podia ou não fazer. Claro, a gente sabe, né? Eu cheguei num ponto que assim... Porque foi ficando de um jeito que não dá, gente. Por exemplo... Se você faz desenho de humor, cartoon... Representação gráfica é importante. Se você vai fazer, por exemplo, um cara bonitão... O bonitão de cartoon tem peito largo, queixo quadrado... Cintura fina. É um cara que nem eu, assim. Só com cabelo. Você é o... Do Breaking Bad lá, o... Say my name. É, exatamente, não é? Say my name. Heisenberg, como é? Heisenberg. Quando eu boto meu óculos de armação preta, eu vi... Pô... Say my name. É... É, eu sou o Heisenberg depois de dois meses num resort all inclusive. Deu aquela coisa... Comeu, bebeu e tá de embora. Deu aquela inchada. Ó a mulher rindo aí. É que a gente botou agora... A gente tá no imposto de Galinha. Nossa, então... Eu ganhei quatro quilos, três quilos lá no imposto de Galinha. O maior resort bom, velho. É mesmo? Eu não vou fazer propaganda não, que eu paguei tudo. Me indica aí, me indica aí que a minha mulher tá louca pra ir pra lá. Não, e lá é legal, cara. Lá tem... Lá os drinks são com vodka absoluto pra cima. Nossa! Você toma Jack Daniels o dia inteiro. A cerve... Chopin Heineken. Não é aquela coisa zoada de latinha de brama e coxinha o dia inteiro. Que all inclusive é isso, né? All inclusive. Aí chega lá, te entopem de coxinha, sanduíche e cerveja barata. Não, eu fui no bar de rock all inclusive lá em Cancun. Que eu vou te falar, meu Deus do céu. Eu não gosto de all inclusive. Ela acertou a mão. Não, foi o único que eu fui all. E ela que me pagou, cara. E do TVS, cara. Fiquei feliz pro caralho. Bom, aí onde é que eu tava? Eita, agora até eu me perdi. Ajuda aí, Paquito. A gente tava falando... Ah, tô amarelando e tal. Foi amarelando tudo. E eu pedi a revisão manual. Eu pedi a revisão manual e os caras revisam manual. Por exemplo, incentivo à droga. Sei lá, eu nem falava de droga. Nada. Aí eu comecei a marcar o time YouTube com arroba. Com arrobinha no Twitter. Falei, time YouTube. Porra, eu faço ficção. Obras de ficção precisa ter vilão. Antagonista e protagonista. Ah, você tava falando do bonitão. Tem um estereótipo. É, do estereótipo. Como é que você mostra uma mulher pra dizer que ela é gostosa e tal? Você tem que hipersexualizar. É um cartoon, é um desenho. Então eu fazia umas mulheres de cinturinha fina, bundão, farolzinho aceso. Sei. O YouTube começou a amarelar farolzinho aceso. Ok. Eu apaguei os faróizinhos de todo mundo. Não, e outra coisa. Você não colocava que era conteúdo pra criança? Claro que não. Então, porque tem isso. Pra quem não sabe, pra quem não é produtor, você tem uma teclinha que a gente coloca lá. É pra criança, você coloca não é. Então já não era pra criança. Não é, nunca foi. Nunca foi, cara. Mas foi ficando, foi me amarrando de tal maneira. Chegou num ponto, assim, que o cara, o vilão, eu tenho todo um universo de personagens. Porque aí quando eu tirei a política do site e o YouTube começou com políticas de vídeo longo, eu vou chegar lá, que fez esse boom dos podcasts e tal. Eu comecei a falar, como é que eu vou fazer? Eu só consigo produzir três minutos por dia? Exato. Aí eu comecei a fazer o seguinte, lançar séries com três minutos por dia, que o meu público acompanha. E aí o último capítulo, eu fazia um capítulo especial com seis minutos, que eram dois dias de trabalho. Então eu falhava um dia e lançava a temporada completa num único vídeo, com lançamento, pra ter chat ao vivo, pra ter super chat e tal. E é um modelo que eu me adaptei. Só que pra contar essas histórias, tem um universo chamado Morro do Lamento, na minha série Só Levando, que tem traficante, tem não sei o que lá. E aí o que acontece? Cara, no fim, assim, eu já tava pensando em fazer as coisas, tipo assim, botar uma banana na mão do cara e falar assim, esse cara se segundou uma banana é porque se eu botar uma arma, o YouTube desmonetiza. Porque era isso mesmo. Eu comecei a zoar. Se tivesse arma, amarelava. Amarelava. Desenho. Chegou nesse ponto. Aí eu falei com um cara lá que era... Como eu já tinha feito o meu outro canal de política, tinha um cara do YouTube brasileiro que morava lá, me escreveu um... Frederico ou não? Eu não vou saber o nome do cara e se eu souber eu não vou poder falar porque eu não sei se eu vou entregar o cara, né? Mas eu não lembro mesmo não. Ele falou, Maurício, realmente você tava aqui... Existe Shadowband, viu? Existe. Existe. Explica o que é Shadowband. Shadowband é o seguinte, quando o YouTube acha que seu material não tá legal, não quer mostrar pros outros... Porque é perigoso... É, ele começa só a não recomendar. Desconde. Mas ele não vai te dizer que é isso, ele vai dizer que a culpa é sua. Tá. Ele vai dizer que a culpa é sua. Ele vai falar, ah, menos gente quis ver seu vídeo, né? Simplesmente ele deixou de mostrar pra galera. Não mostrou. Igual eu tenho, sei lá, milhares de uploads. Várias são charges geladas. É material subcotidiano que cabe até hoje em qualquer situação. Por exemplo, é relacionamento conjugal, gente na fila, gasolina cara, telemarketing enchendo o saco. Essas coisas não morrem nunca. Quando o YouTube quer me mostrar, essas charges são expostas. Entendi. Eu vou te mostrar como é que... É tão descarado. Quando lançaram shorts... Sei. Eu não tava fazendo shorts e a minha audiência começa a fazer assim. Aí eu falei, cara, vou ter que fazer shorts. Eu peguei um cara, paguei um cara só pra pegar as minhas charges mais curtas, antigas e publicar no shorts. Aí as charges que eu tava custando, cara, conseguir 60, 70 mil dia numa charge, até crescia durante, mas a do dia, num ciclo de 24 horas, custava 60, 70 mil e nada viralizava mais. Eu tenho charge com 10 milhões de visualizações, mas nada viralizava mais. Quando eu botei, a mesma charge que deu 60, 70 mil lá no meu set, no shorts, dava 3 milhões, 2 milhões. Aí você pega o gráfico, agosto e setembro de 2021 é assim, ó. O faturamento triplicou, o número de inscritos triplicou, a audiência triplicou. Tá vendo? Tem que fazer shorts, ó. Não! Não? Era no início do shorts. Agora já não é mais? Agora já não, já tá cheio. Não faz, então. Bobagem. Perde tempo com isso não. Eu acho, né? Tem que esperar o próximo formato. Era o próximo formato. Então tem essas sacanagens, cara, todas. E aí ninguém falava comigo, eu fui ficando muito puto com esse negócio e tal. Mas o que o cara dos Estados Unidos falou? Bom, lá nessa época, lá atrás, quando eu tive o meu primeiro problema, ele falou, não, Maurício, tem um negócio aqui, vou te botar na white list. O que é? É uma lista que eles não botam tanto amarelo, o robô não fica em cima de você igual um maluco. É como ter um carimbo de idoneidade, sei lá. Cara, vamos ser bem sinceros. Olha o que aconteceu com o Flow dentro de uma perspectiva mais ampla. Tá. Você deixa o cara fumar um beck todo dia, todo dia. Discordo. Todo dia ele tá fumando beck dele. Tá tudo bem. Não é apologia às drogas. Porque tudo... Pelo YouTube, imagina se você pode fumar um beck. Pelas regras da comunidade... Não poderia. Não, ninguém ia querer anunciar num lugar que tá fazendo apologia à droga. Entendeu? Ninguém encheu o saco do monarca por causa disso, cara. Agora, se eu fizesse... O personagem acendeu um beck. Até hoje. Eu tenho uma charge que eu republiquei agora, que tava verde, eu republiquei ela há umas duas semanas, que era o Exército contra o Tráfico. Era um tanque de guerra. Aí vem um traficante e enfia um beck gigante naquela boca do canhão. Aí os caras começam a conversar lá. Uma fumaça estranha? Está entrando uma fumaça estranha aqui? Talvez eles estejam reagindo pelo rádio e o general. Como é essa fumaça? É uma fumaça... É uma fumaça... Não sei... É uma fumaça, mas parece que ela tem cor. E... Não, sai já daí. Calma, porque você tá nervoso. Sai daí. Não, tá muito ruim essa vibe. Vou mudar essa estação aí. Tranquilasso. Bob Marley. Aí tá com o Bob Marley, ele vai embora. É isso, Chá. Tranquilasso. Desmonetizada após revisão manual. Desmonetizado após revisão manual. Conteúdo para adulto e desenho. Essas coisas é o que eu comecei a... A não entender. Não, a entender perfeitamente que é a perseguição. Porque eles estão perseguindo ao meu formato, cara. Mas por que? Eles não ganham nada com isso. Ganham? Por quê? Porque é o seguinte... Aí eu vou... Não, não. Eu vou dar... Peraí, aí se explica. Mas eu colocando do lado assim... Pra mim, como YouTube, eu pensando... É legal ter diversidade de formato. É legal ter podcast, ter desenho, ter não sei o quê. Não é legal um formato dominar isso até aquilo. E aí, agora a sua visão. Olha, eu lamento ser portador de más notícias. Eu sou muito poliana, então. Você é uma poliana moça. Você é uma poliana moça. Não é assim a visão dos caras. Não, cara. É assim, ó. Era. Era, sim. Em algum momento. Só que veio a geração TikTok. Começa com Snapchat, Instagram, TikTok. Que são os dedinhos nervosos. São crianças, inclusive, com... Até com déficit de atenção mesmo. Total. Que tá desenvolvendo... Que o cara vai ficar assim, ó. Não aguentar segundos... É a geração que o Insta... E aí, o que tem aquilo ali de vantagem? É curto. E tem custo zero pra plataforma. Não tem que compartilhar receita. O cara vai buscar o dinheiro, quando ele fica famoso no TikTok, em outro lugar. Vai buscar em marca, vai buscar nessas coisas. E aí, o YouTube ficou numa encruzilhada quando ele viu isso. Porque ele viu isso como tendência. Ele viu que ia ter uma geração inteira que não ia ter interesse em vídeos longos. E, ao mesmo tempo, ele já tava tão grande no mercado que ele já tava atropelando o universo audiovisual inteiro. Por exemplo, a Jovem Pan construiu um império a partir do YouTube, transmitindo programa de rádio, como se fosse programa de TV. No momento em que ela botou uma câmera na frente do pânico, que ela começou a transmitir o pingo nos is, o morning show, ela foi tendo audiência, audiência, e ainda a favor do governo, agora é que eles ganharam a primeira concessão de TV. Mas, quando eu vi aquilo... Mas por que você entendeu esse fenômeno aconteceu? Por quê? Esse era o programa de rádio, e simplesmente tava a câmera lá no começo, até toscamente. Depois eles foram deixando melhor. Por que que teve esse boom? Porque era um modelo que, pra Jovem Pan, já chegava pago no YouTube. Claro. E monetizava com AdSense. Então... E tinha milhões e milhões de audiências, dava muito dinheiro, e continua dando. Então... Mas é incongruente com essa ideia sua do detectivo e toquização. É porque a YouTube pensou assim, peraí um pouquinho, gente. Tudo é retenção, cara. A palavra-chave é retenção. Exato. Um desenho animado de um minuto, se ele acabar, o cara tem a opção de ver mais um desenho ou de sair do YouTube. Entendeu? Um podcast igual o nosso, se o cara ficar preso nesse papo, ele tem a chance de ficar duas horas e meia na plataforma, que é ou três horas, ou uma hora, dependendo do formato, e ainda vai render, conforme a conversa, vários cortes de dez minutos que dá pra colocar anúncios intermediários. Exato. Então, é retenção de gente aqui. Então, o YouTube entendeu que ele não tem que competir com o TikTok. Ele entendeu que ele tem que criar um produto pra competir com o TikTok, que é o Shorts. Mas não competiu. Mas que pra ter... Ou compete. Tá tentando e tá crescendo. É mesmo? Tá. Porque essa geração entra no YouTube, cai um TikTok, ele acaba ficando no TikTok. Entendi. Ele tá acostumado com o formato. Tá. Entendeu? Porque o que é o TikTok, cara? Ele fez produzir virar uma coisa divertida. O TikTok, ao invés de pagar pra você, ele te deu filtro, ele te deu efeitinhos, coisas de voz. Você pega a sua voz e eu se dublo. Você dublava. E aí o monte... Todo mundo pode produzir muito fácil. É, um monte de família começou a brincar com aquilo, um monte de gente começou a se destacar. E aí, depois aí, já tava ali mesmo. Teve gente que começou a mostrar receita, tá, blá, blá, blá. Aí esse cara dá receita, ele fica famosinho, ele vai vender a comida dele, vai abrir o restaurante dele. Então, o YouTube percebendo isso, ele criou uma linha de visório, assim, e falou assim, olha, shorts vai ser vídeo curto. Agora aqui, aqui é retenção. Então, o seu desenho de um minuto, meu amigão, não interessa se você ficou com uma equipe... E o fenômeno Porta dos Fundos, que também é curto? Já foi... Bom, Porta dos Fundos não trouxe que bombou lá atrás. É, naquela época era interessante. O Porta dos Fundos, hoje tem três minutos, mas o Porta dos Fundos tem o Fábio Pochá, tem o Tablet, todo mundo tá famoso pra caralho. E o YouTube... Nem sei se... Uma pergunta precisa pro Pôchá, ainda tá... Dar dinheiro pra caralho. É. Eu não tô falando que zerou o faturamento, não, Roger. Eu tô falando que eu vivo disso. Eu vivo. Mas você tá falando que mudou... Eu tô falando que mudou totalmente a política de monetização, a maneira de... Quando você fazia a live, caía a sua audiência. Você tinha um canal normal, fazer uma live era um desespero pro seu canal. Hoje em dia é o contrário, né? Porque naquela época talvez eles não estivessem ainda preparados pra aguentar o streaming todo daquela turma toda assistindo um vídeo que tá sendo transmitido ao vivo, que não teve tempo de ser processado pra fazer essa distribuição por pixel. Mas o que que acontece? Aí, pode reparar que o YouTube tá investindo em formatos grandes. E como ele tá gigante e é um standard no mercado, ele tá podendo se dar ao luxo de não ter que perder tempo com o probleminha do meu farol aceso. Porque ele... No dia que eu vi o Paulistão no YouTube com o Thiago Leifert narrando, eu falei, fudeu! Um milhão e meio de pessoas vindo. Agora não tem mais concessão de rádio e TV. É? Agora não tem mais televisão aberta. Cara, isso mudou o jogo total, né? Mudou o jogo total. Vocês estão fazendo sucesso. Ou o Casimiro reagindo a... Casimiro. E por que o Casimiro? É, por quê? Por que o Casimiro? Porque o Casimiro, além de ter um público de Twitch, o Casimiro é um cara de esporte, de esportes em geral. Isso é um fenômeno que eu ainda não tô entendendo os reacts como que fazem, que explodem tanto. Você entende esse fenômeno? É que são poucos, né? Os que explodem mesmo. Claro, o Gaulês, o... É o cara que... Primeiro, o carisma, né? O Casimiro é excelente, o cara é divertidíssimo, é engraçado pra caralho. Mas ele é um cara de esporte. De esporte. Então, assim, ele tem uma pegada, ele tá acostumado a fazer isso. A turma que... Reaction é um formato que pra quem já foi gamer, streamer, é meio natural, porque ele tá o tempo todo interagindo e tal. Tá jogando e tá falando com o pessoal, zoando. Entendi. Mas pode reparar que o padrão do YouTube agora é dar valor pra quem gasta tempo, pra quem faz vídeos longos. Tanto isso... E que pode mudar também. Pode mudar, o que eu tô falando. Uma coisa... Se você falar assim, a lição que você tirou de 20 anos de internet, nem sempre se deixa levar pela onda do tsunami. Segura no coqueiro que muitas vezes a água baixa. É. Ou a correnteza se mantém estável ao ponto de você pensar seu plano de entrada. Entendeu? Esse é o negócio. Quem sai correndo desesperado, ah, esse formato morreu. Você pode até perder a sua essência. Total. Seria a mesma coisa de que sim, quando o mundo canibal explodiu, eu fui muito cobrado porque o humor de vocês... Eu adorava Raptory Friends, eu adorava South Park, mas não era o meu estilo, caralho. Não era o que eu fazia. Claro. Quando vocês entraram, foi revolucionário, porque assim, era um humor muito mais... A molecada se identificava, porque tinha palavrão descarado, era tudo rasgado, era sangue, era olho voando. Tudo exagerado, é. Tudo exagerado pra caramba. E eu... E a minha pegada não era essa. aí eu fiquei... Aquele tio velho. Teve uma cobrança de... Cara, você não vai fazer alguma coisa desse tipo? É isso? É. E você poderia ou mudar totalmente seu trabalho ou manter firme. Essa foi uma das boas escolhas. Sabe por quê? Porque se eu fosse o cara que tivesse feito isso naquela época, você imagina eu fazendo isso com essa idade? É? Eu com quase 60 anos de idade, eu... Tanto que não tem mais muito canibal, entendeu? Porque a gente envelheceu, é isso. A gente envelhece. O palhaço velho fica triste. Por exemplo, quando você vê o Didi no flashback lá dos anos 70 cantando a gostosa, é o Didi cantando a gostosa. Agora, quando você vê o Didi velhinho no Didi do domingo à tarde cantando a gostosa, olha aquele tiozinho, aquele bobozinho, você fala, velho, triste pra caralho. Palhaço velho é triste. Eu só tenho sobrevida no humor porque eu faço desenho animado e minha voz fica escondida atrás do desenho. porque se fosse eu botar essa cara aqui, entendeu? Eu conseguiria, quando muito, ter um podcast nessa altura. E aí entra a parte de Uberlândia, que eu vou fechar aqui. Neste momento, a promessa da internet, de onde você estiver, agora, o que aconteceu? Como é que eu vou ter um podcast em Uberlândia? Vilela, se eu te chamasse, se eu morasse aqui, tivesse um podcast no estúdio, aqui em São Paulo, e tivesse um horário no estúdio Flow e morasse em São Paulo e virasse pra você, ô, Vilela, comecei meu podcast, vai lá, você iria. Claro. Mas se eu falar assim, ô, Vilela, pega um avião, 2.600 reais, vem gravar aqui comigo em Uberlândia, como que eu vou fazer? É, cara, achar um buraco na gente. Nem eu pagando o avião pra você, você vai perder um dia inteiro, entendeu? Então, cara, é triste. Meu pai, por exemplo, viveu, meu pai faleceu, chegou a me ver fazer muito sucesso na internet, morreu em janeiro de 2004. E foi legal pra ele, sabe? Eu vivi umas histórias massas, eu me encontrei com gente, quando eu fui no Jô, por exemplo, Max Nunes, Hilton Max, os caras amigões dele, eu tive a chance de... Ah, é? Não, eu vou te contar essa história depois. Bom, mas, hoje em dia, voltou a ser um lugar pra gente grande, voltou a ser um lugar que não dá mais pra você ser amador. Entendi. Então, onde é que tá a produção audiovisual do Brasil? Rio e São Paulo. O próprio flow começou em Curitiba, teve que vir pra cá, cara. Exato. Porque não tem, você gasta. Em Uberlândia, eu vou pegar o Alexandre Pires, meu querido, eu vou pegar o Bruno do Marrone, que mora lá, falando para os que moram lá. O Gustavo Lima, se eu tivesse muito bombado no meu podcast, talvez ele fosse, porque ele mora naquela região ali, né? Quem mais? Dani, famoso de Uberlândia. Só, né? Não tem mais. Aí você já começa a cair naquela de chamar o delegado, blá, 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 entendeu? Não dá pra ver. Se profissionalizou, né? É. Então, aí o que, aí o lance da política. E ao mesmo tempo, aconteceu, da política ficar muito tóxica, mas muito tóxica. Briga de torcida, essa da Jujuba. Nessa hora, eu falei, pô, aí eu nunca mais vou falar de política. Não, vou montar um canal secundário, vou montar um canal secundário. Aí eu montei um canal chamado Fala MR. Sim. E nesse canal, nesse canal eu falo de política. Eu entro lá. E a monetização, como que é dele? A monetização, ele dá, só verdinho. É mesmo? Só verdinho. E aí aconteceu um fenômeno. Tem uma coisa polêmica pra caramba lá aí. Mas porque eu faço vídeos de 10 minutos. Ah, interessante. E por quê? E por quê? Numa boa, falando sério, eu tenho muito cuidado contra fake news. Eu tenho muito cuidado. Você não vai ver eu falar de toma cloroquina. Eu não sou um, esses alucinados tomaram conta do país. Você não fala de amenidade, você fala de coisas que... Mas eu falo com bom senso, com equilíbrio, com respeito a quem está me vendo, com pesquisa prévia pra não falar bobagem. Entendi. Então, não tem como me enquadrar em fake news. Você fez esse canal pra suprir essa necessidade de que você já não estava fazendo mais na animação. Eu não fazia na animação. E outra coisa, começou... Aí é uma coisa também chata de dizer, mas a gente tem que dizer, a qualidade do nível do Brasil na educação só vem despencando cada vez mais. Com o mundo polarizado e ainda a pessoa sem entender piada, cara, sem conseguir entender a piada, aquele negócio assim, entendeu o que é que eu desenho, virou o contrário. Assim, em vez de eu desenhar, eu vou explicar. Aí eu pego dez minutos por dia, pego um tema da política e falo. E aí você abre aquilo com calma. E aí eu tenho meu posicionamento, o meu posicionamento é claro, é claro que fica nichado, ali eu tô nichado. Vamos falar disso. A tua charge, pode-se dizer que ela tem um olhar mais à esquerda ou direita ou ele... Como você analisa esse olhar? Porque, vamos explicar, tem cartoon, charge e caricatura. Deixa eu... Me ajuda nessa explicação. Te ajuda. O cartoon é atemporal. Atemporal. É uma piada do cara, por exemplo, na ilha deserta, que cai aquele... Todo mundo no mundo inteiro pode entender. É a tirinha do Garfield, é a Mônica e o Cebolinha, isso tudo é cartoon. Charge vem de carga, é uma coisa que é atual, você tem que ter um contexto para entender, não é isso? Ela depende do que está acontecendo. Se você não tiver referência, tanto que muitas coisas antigas eu não posso publicar de novo, ninguém vai entender. Ninguém vai entender, porque eu não lembro daquele momento. É o ministro da economia do Lula falando sobre uma crise que aconteceu naquele mês. E a tua charge, ela tinha um direcionamento? A charge sempre tem um direcionamento? Não, ela tinha, como eu te falei, ela era bem de sacanear o poder. Não, tudo bem, mas tem a sua visão de mundo. Não, a minha visão de mundo... A coisa, deixa eu te deixar bem claro uma coisa. Primeira coisa, eu tenho uma posição que é, eu sou um democrata, eu acho Bolsonaro uma ameaça para a democracia, então a minha posição hoje é fora Bolsonaro. Essa é a minha posição. Aí, fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro mesmo. Não é aquela coisa de fora Bolsonaro, eu vou tentar terceira via, se não der, na solidão da UNA eu voto Bolsonaro de novo. Não, que é o que metade das pessoas... Então assim, nunca disse em lugar nenhum vota no Lula, vota no Ciro. Eu só falo assim, fora Bolsonaro. E falo para as pessoas que se o Lula tiver chance de ganhar primeiro turno, mesmo sabendo de tudo que já aconteceu, eu vou votar no Lula para não deixar o Bolsonaro. Porque eu fiz a coisa de não votar em 2018, sabe aquela escolha difícil do Estadão. E estou até hoje pedindo desculpa. Porque eu botei isso para o público, falei... Você não queria ter que optar entre... Não queria. Não quer nenhum nem outro. E eu não vou fazer isso de novo. Eu não vou fazer isso de novo. Entendeu? Eu não vou fazer isso de novo. Mas isso que eu estou falando, essa é a tua visão como cidadão. Mas aí que está, o que que interessa para... Eu faço um trabalho tão massa, cara, com desenhos animados que falam sobre um monte de coisa divertida. Por exemplo, se eu quero falar mal de uma empresa que te enche o saco com telemarketing, interessa que lado que eu estou... Sem contar que essa polarização, cara, é absurda e ela é... Ela é injusta. Porque nós temos aqui extrema-direita, tá bom? Extrema-direita. E aqui a gente tem uma centro-esquerda. Se você falar com os stalinistas, os Jones Manuel da vida, a Sabrina Fernandes da vida, que o Lula é de esquerda, ela vai falar que não é. É. Vai falar que não é. Então não vem falar que é a mesma coisa, não. Esse cara aqui, ó, apoia tudo que é de extrema. Tudo que é de extrema-direita. Copinho. O negócio dele é o cara da Hungria, o Orbán, é o Trump, é... É. Ele tá falando o tempo todo. Falou ontem ou anteontem. Se não tiver... É. Tudo limpo, não vai... Vou cancelar as eleições, tá ok? O cara fala essas coisas. Ele falou isso? Falou. Falou. Ele tá... Os generais estão com ele. Cara, mas... Os generais... Não se investiga nada nesse país. Ninguém percebe isso. Não se investiga nada nesse país há dois anos. Nada. É, por isso que não tem corrupção. É, o cara acabou com tudo. O cara acabou com tudo, cara. Ele aparelhou tudo. Aí você vê gente defender o Flávio Bolsonaro que lavava dinheiro na fábrica de chocolate dele lá na lojinha de franquia. Eu tive franquia. Eu vou falar, cara. Não tem como ficar rico com franquia, não. Você pode até viver bem, mas não tem como, né? Então é isso. É sobre essas coisas que eu falo no meu canal de política, de forma bem clara. O que eu queria deixar claro é isso. Apesar de você ser fora Bolsonaro, tal, 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 você, se tiver uma piada boa do Lula, você faria na charge. Ah, não. Na charge, no Brasil de antigamente. É, no Brasil de antigamente. Cara, eu sacaneava era todo mundo. Só que você percebeu que hoje em dia não dá mais pra fazer isso. É isso? Não dá pra fazer. Esse pessoal é muito agressivo, cara. Se você sacanear o Lula ou sacanear o Bolsonaro, sua vida vai virar um inferno. Vira um inferno. Vira um inferno. Fazer esse encharge. Pergunta pro André Guedes. Já trouxe ele aqui? Um dia você conversa com ele. Ele vai vir, vai vir. Conversa com o André Guedes. Não, ele fala aqui. O André, por exemplo, ele surfou uma onda legal de paz em 2018 porque ele foi claramente pró-Bolsonaro, né? E aí, como eu tava brigado com o Nando Moura, o Nando Moura ainda deu a maior força pras coisas dele. Fez o... Aí o canal dele explodiu. O canal dele explodiu e ele é muito talentoso. Muito talentoso. Ele ousa falar de política. Eu não quero mais me meter nisso. Não tem bronca de mim com o André. Adoro o André, é meu amigo. Mas eu tô falando como foi a coisa. É, você pulou do barco. Eu, nessa hora, eu falei eu não quero isso. Principalmente por causa... Aí eu vou... Eu não ia perder a chance de falar aqui que sentou o Nando Moura nessa cadeira que eu tô aqui me chamou de cafajeste, de canalha. Qual foi a história? Que é o negócio lá de Hitler. Eu sou um pai de família. Eu sou um cara de quase 60 anos de idade. Tô com 58. Vai vir um cara aqui... Tá com 58? Tem 58 anos de idade. Tá bem, rapaz. Obrigado. Obrigado. Minha esposa cuidando de mim. Muito bem. É, em todos os sentidos. Até da minha barbinha aqui que ela passa o biocolor homem fica massa, ó. Eu passo aquele... É você que... Não é você que pinta? Eu mesmo. Não, eu pinto. Mas ela que apara. Aquele... Ah, de aparar. Eu passo aquele negocinho lá do... Aliás, preciso retocar. Tá cheio de coisinha branca aqui. Na pandemia, uma das categorias mais que se fodeu foi barbeiro. É mesmo, né? Porque todo mundo meio que aprendeu. Se virou em casa. Foi onde eu assumi minha careca. Eu fiquei muito melhor, cara. Porque como que era antes? Eu não lembro. Ah, eu já sempre fui careca. Mas só que tinha cabelinho aqui e aquele montinho ficava... Eu lembro de você, careca. E o barbeiro ficava desesperado tentando jogar daqui pra cá. Não. Eu fiz o transplante, né? Você viu? Você fez, né? Fiz. Você fez. E a barba também. O seu ficou muito bom, hein, cara? Ficou bom pra caramba, cara. Porra. Aqui, ó. Eu tinha uma falha. Eu só tinha um pouquinho aqui. Olha como ficou cheião. Você fez quando isso? Cara, faz... Um ano. Quantos sessões? Um ano. Uma só. Nossa, ficou muito bom. Não tive nem retocar. O Stanley lá, que foi o médico que fez, ele tá me usando como exemplo, cara. Então, mas deixa eu te falar do Nando. Dá o contexto que eu não entendi. Ele fala que você... É. Ele falou aqui que você comparou ele ao Hitler. Vamos falar de uma... Vou fazer uma introduçãozinha prévia, que eu tô com esse negócio entalado aqui, que não tem a ver com o Nando, mas eu tô entalado com... Bom, então assim... Vai lá, vai lá. Pra terminar isso aqui. Direita e esquerda é uma divisão estúpida, sectária. Você bota um muro aqui. Então, dá uma explicação legal pra gente. Bem, bem, professoral. Direita e esquerda, aí é a professora de história falando, nasce na Revolução Francesa. Exato. Porque quem era a favor do rei sentava a direita e quem era a favor do proletário sentava a esquerda. A partir daí, uma série de conjuntos de ações e de políticas foram sendo agrupadas e direita e esquerda começou a ser referência pra definir determinadas coisas. Exato. Tanto que aí você passa a ter até um espectro que você divide entre costumes e economia. Entendeu? Então, por exemplo, o conservadorismo, aquele tipo de conservadorismo que é anti-casamento gay, que é anti... Enfim, que tem que ter Deus nas coisas, tem que ter Bíblia na escola. Desliga o ar, acho que um pouquinho tá muito frio aqui. Tem que ensinar criacionismo junto com evolucionismo. Esses conceitos foram acabando indo pro campo da direita. O campo conservador foi pro campo da direita. A direita, na economia, começou a abraçar as ideias liberais. Liberais, certo. Muito liberal. Estado enxuto. Estado pequeno, é. Meritocracia. Nada de política de... Mercado livre. Mercado livre e tal. Bom, é claro que, absolutamente, de forma absoluta, você não tem como passar essa linha, cara. Porque, se você pegar os países, por exemplo, europeus, ou mesmo os Estados Unidos, que é mais a direita, normalmente, a briga dos Estados Unidos entre democratas e republicanos é uma briga de centro-direita e direita, não é? Ah, é? É, não é nem de extrema-direita e nem é de esquerda. Falar que democrata é de esquerda, não é. Não é? Os Estados Unidos, não é Obama. Ele tentou fazer o Obama-care, que não chega nem perto do SUS. Entendi. É isso que eu quero falar. É um centro e... É uma definição que as pessoas se apegaram a ela, mas ela é burra, ela é pobre. Porque o que o Bolsonaro é? Direita. Algumas pessoas chamariam de extrema-direita. É porque que é direita? Porque é conservador. Conservador, valores da família. Lá atrás eu prometi que ia privatizar tudo, tá ok? Tem gente que fala que ele não é direita, que ele não é conservador. Na verdade, ele é reacionário. É reacionário. Me explicaram essa diferença, né? Que o reacionário, ele quer impor uma coisa que tá lá no passado e não sei o que. Ele tem tendências autocráticas. Ele tá mais pra um lado de um Putin da vida mesmo, de um cara que... De um maduro na Venezuela, assim, na verdade. Que é associado à esquerda. Por incrível que pareça, né? Que é associado à esquerda. Mas assim, na hora de ganhar a eleição, aí ele faz auxílio emergencial de 400 reais. Mas antes da eleição, a bolsa família é comprar pobre, é manter no cabreço. Moral da história. Porque ele é populista... Não populista. Aê, você tá pulando pra caralho. Coisa de gente que já entrevistou. É, então, eu tô vendo o que todo mundo falou. Você vai vendo, você vai vendo. Então, ele sendo populista, é isso que eu queria entender. Eu vou te explicar. Porque o Lula é populista e ele é populista, certo? Sim. O que é um populista? É um cara que sabe falar com as massas e sabe trazer essa coisa de eu sou o salvador. Só que o Lula, o Lula não tem vergonha de assumir políticas sociais como uma forma de inclusão. Não tem vergonha. E o Bolsonaro faz como isso? E o Bolsonaro falou mal disso o tempo todo e agora tá pegando todos os projetos sociais pra fazer isso. Na época, é que é o seguinte, agora é fácil botar a culpa na pandemia pra tudo, mas antes ele falava, ele era contra a Bolsa Família, ele era contra cotas sociais e raciais em faculdade, meritocracia. Imagino que ainda seja. O quê? Imagino que ainda seja. Então, mas na eleição vira uma enorme palhaçada. O que eu quero dizer pra você é que esse negócio de direita e esquerda, cara, é um campo que não existe, a não ser que você seja de extrema direita ou de extrema esquerda. É muito definido, né? É bem definido. Mas, cara, não cabe. O que ele tá fazendo hoje é pegar um monte de projeto social que já existe e se apoderar pra ele. Entendi. E é perigosíssimo o jeito que ele faz, porque do jeito que ele faz, ele parece que ele tá dando pras pessoas como se fosse dele, não é? É o nosso imposto, cara. É o imposto... O pobre no Brasil... O cara, cobrar imposto de renda de quem ganha menos de dois mil reais, desde quando um salário de dois mil reais é renda? Renda é lucro. É absurdo, cara. Renda é lucro. Aí o cara não quer taxar grandes fortunas. Ele governa pra rico e dá esmola pra pobre. Agora, gostando ou não do Lula, o Lula tendo roubado ou não... O Ciro tem um discurso sobre taxar fortunas. O Ciro é... O Ciro tem, mas tem que taxar, ué. Mas e o Lula? O que que fala sobre isso? O Lula não teve coragem de fazer isso, mas eu vou te explicar por quê, né? Tá. O Lula sempre foi um pragmático na política. E eu não tô fazendo aqui a defesa dele, não. Se o Brasil tá como tá, é porque o PT não conseguiu romper a herança histórica que já vinha da ditadura e depois do FHC, que é de um Estado altamente corrupto. O Fernando Henrique comprou a reeleição, comprando a Câmara. sempre liberou grana, verba pra poder aprovar emendas ou projetos de interesse dele, a não ser quando você pega aquele fôlego inicial de quem acabou de ser eleito. E o Lula, quando chegou, tinha um enorme medo do mercado internacional e interno de que ele fosse transformar isso aqui num país socialista. Ele fez uma carta ao mercado, explicou aquela coisa toda. Não, gente. E na hora de governar, ele chegou e falou como é que funciona esse negócio aqui, viu como a Câmara era como a Câmara era inventou o mensalão lá dele pra comprar as emendas dele. Dava o mensalão pros caras lá em dinheiro vivo e tal. E o mensalão foi um puta de um escândalo mesmo. E aí ele botou gente do Centrão pra tomar conta de Petrobras e tudo mais. Uma roubalheira do cão. Toda essa roubalheira da Petrobras não necessariamente é pro bolso do PT, mas foi vendido pro Brasil como se fosse o PT. E não, eram esses mesmos caras, cara, que estão com o Bolsonaro agora. Porque eles não estão nem aí, eles só mudam de pele igual cobra. E estão aí. E o Bolsonaro veio com a promessa de romper com esse negócio. Na hora que ele entra lá, que ele acaba de entrar, explode o escândalo da rachadinha, que nada mais é do que peculato, é roubo. É roubo. Valdo Açaí é roubo. Você pega uma... Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Que rachadinha parece uma coisa tão boba, né? É, rachadinha. Não, cara. Pegando seu dinheiro e fingindo que tem gente trabalhando e enfiando no bolso. Botando 4 mil de gasolina num posto, num tanque que cabe 40 litros. Cartão corporativo. Cartão corporativo por 100 anos. Então, quando ele... Ele já entrou tão enrolado que aí ele trouxe o Centrão pra dentro do governo pra poder governar. Mudou o discurso. Tem um vídeo clássico do Bananinha falando assim, quero ver quem dos senhores vai estar conosco quando nós tirarmos o Centrão. Quero ver quem vai estar conosco. Tem o general Heleno se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Tá lá. Agora o Bolsonaro. Eu sou do Centrão. Elegeram o presidente do Centrão. Exato. Cara, e assim mesmo... Você entende o que é isso? Entendo, claro. Então, assim, o lance do Lula com apartamento e sítio. Eu não tenho a menor dúvida, cara, de que aquele sítio era o do Lula. Aí, aí, aí... Ah, e agora metade desliga. Não, eu quero... Vou explicar pra vocês. Vou explicar pra vocês. Você tem lá um amigo podre de rico que quer ter uma boa relação com o cara foda. O cara pega o sítio dele e fala, toma a chave. Pode o que você quiser. Aí vem a Aldebrecht e fala assim, quer que eu reforme pra você? Eu reformo pra você. Eu reformo pra você. Porque fez negócio pra caralho lá atrás. Agora, se enfiou no bolso... Aí, isso é que precisa explicar. Se enfiou no bolso, isso, o Sérgio Moro nunca conseguiu provar. Por isso é que as ações caíram. E por isso que agora na ONU ficou provado... A ONU tá pedindo pro governo brasileiro assumir. Isso foi ontem. A ONU ontem divulgou um... Um comunicado. O parecer dela, jurídico, de que o Lula foi vítima de um golpe político. Que o julgamento do Lula foi manipulado. E foi. E aí, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. É pra registro histórico. Ah, só pra registro. É pra registro histórico e a ONU tá de olho. A ONU tá dando aval pra decisão do STF. Isso blinda o STF contra qualquer tentativa de falar... De voltar com aquelas ações do Moro. Porque realmente, cara, os vazamentos foram seletivos. Realmente, se o Lula não tivesse sido impedido de assumir como ministro, ele teria ganhado foro privilegiado. Com foro privilegiado, ele poderia se eleger. Ele seria elegível, ele não seria preso. Foi todo um esquema, cara, pra fazer isso. Pra levar o Brasil pra onde ele tá agora. E aí, quando chega lá, é uma enorme decepção pra todo mundo. Eu entendo a decepção do bolsonarista. A minha implicância inicial com o Bolsonaro sempre foi aquele lance que eu acho horrível de transformar a vida das minorias no inferno, igual ele faz, e de não ter nenhum respeito pelo meio ambiente. Então, essas duas coisas já me faziam ter nojo dele. Ah, e de defender a ditadura militar, que torturou, matou, expulsou gente. É... Como chama? Por liberdade de expressão, que agora ele faz o dia de ação pela liberdade. Fez anteontem. Olha a hipocrisia. O que ele fez? Ele fez um movimento cívico pela liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão. Porque ele acha que uma big tech censurar uma fake news é acabar com a liberdade de expressão dele. Eu tive aqui a Maria na semana passada, no dia que teve o... o pedido dele do... liberal... É, o... O indulto. O indulto. Cara, o indulto... Você quer falar sobre o indulto? Não, eu quero voltar no Nando Moro antes que eu me esqueça, porque senão eu vou embora e não falo disso. Não, não, a gente fala. Porque ele me chamou de cafajeste aqui no seu programa. Não, mas a gente... Você começou a falar isso a gente de direita e esquerda por quê? Porque você ia chegar... Não, aqui é a água. Oh, desculpa. Eu fui no copo de café, cara. Mas você começou a falar isso por quê? Porque você não se considera nem esquerda... Não, não, não. Se eu falar isso hoje em dia, eu fui empurrado para a esquerda pela... Eu fui empurrado para a esquerda. Mas eu vi vários vídeos você dizendo que é progressista, né? Que você se considera progressista. Eu sou um progressista. Então... Eu prefiro esse termo. Tá. Por quê? Qual a diferença de esquerda para progressista? Porque eu tiro de cara o estigma da palavra. Eu sou um progressista. Porque esquerda, bom, me falar que você é comunista, não sei o que... É, eu não estou falando que eu quero estatizar o Inteligência Limitada. Entendi. Ou que eu quero... Controlar. Não, controlar a mídia. Nada disso. O que eu quero dizer é que eu sou a favor de casamento gay, que eu não me incomodo com um casal gay beijando na minha frente, que eu acho que a educação sexual na escola previne gravidez adolescente, que eu acho que tem que se manter o aborto, sim, na maioria dos casos, e que é a decisão da mulher. Mesmo eu discordando de, pô, aborto como método contraceptivo, essa é uma opinião minha, não cabe a mim, não é meu corpo, não cabe a mim. Eu acho que você tem todo o direito de manter seus valores dentro da sua família. Depois que está do lado de fora... Drogas. Drogas, eu sou completamente a favor da liberalização da maconha, porque a gente sabe que a maconha faz muito menos mal do que o cigarro e o álcool. E isso não quer dizer que eu fume maconha, isso quer dizer que eu sou a favor... Porque eu entendo, porque eu vejo o que está acontecendo no mundo. No mundo civilizado, o mundo que não se curvou a essa coisa meio handmade tale, sabe? Conto da Aya, que está começando a acontecer, que é uma espécie de fundamentalismo. Nós estamos caminhando a passos largos para o fundamentalismo religioso, cara. Será? Quando os caras exigem que você ensine criacionismo na escola junto com o evolucionismo, para dizer que Deus criou o mundo em sete dias, como uma coisa... Como uma verdade. Não uma metáfora. Não uma linguagem figurativa, uma metáfora, mas como uma verdade histórica que há 10 mil anos atrás não existia o universo, cara. Quando a gente sabe que já... Até por comprovação, por carbono. É, com tudo. Puta, tem bilhões de anos. Assim, é isso. Isso é ser progressista, na minha opinião. É não estar preocupado com a virgindade. É salários iguais para homens e mulheres. É sim cota para inclusão social e racial. Não é falar que eu... Só de... Herança histórica. Não é só falar de herança histórica. Mas sim, cara. Uma coisa é você chegar branco em 1907 no navio e vir aqui tentar a vida porque a Europa está fodida. Você vem aqui como italiano, Outra coisa é chegar no navio negro. É, aí você chega aqui com a cultura eurocêntrica que você já tem. É. Então você sabe como se portava, sabe tudo. Outra coisa é você chegar acorrentado numa viagem que 40, 50% morreram e que você não fala a língua, você não conhece a cultura e já de cara te enfiam num buraco. Outro dia houve um anúncio publicado no Twitter num canal que eu até esqueci o nome, lamento, é um canal sobre história. O cara botou um anúncio de jornal, de classificados. Cara, um anúncio de classificados de 1880. Era assim... Mil oitos? É. No anúncio de classificados de 1880, assim, vende-se, preta de 30 anos, preço bom porque ela tem dois ingênuos. Dois ingênuos é menino de menos de 10 anos porque a lei não deixava você escravizar. A partir de 10, sim. Vende-se, negra, cozinha bem, pá, pá, pá. Vende-se, parda, jeitosinha, bonitinha, de 13 anos. Cara, vendia no... Aí depois assim, vende-se, chácara, não sei aonde. Meu Deus. É disso que a gente tá falando. Aí os caras vêm negar racismo? Racismo estrutural tá aí. Tá aí. Qualquer um pode ser vítima dele sem perceber. Eu já fui racista sem ver, cara. Eu vou até contar esse caso aqui. Eu fui racista sem ver. Como? Eu cheguei num show do Yes, aqui no Olímpia, em 1990. Que era isso que você tá aqui em São Paulo para o show de amanhã, né? Eu vou ver o Kiss. Eu vou ver o Kiss. Obrigado, Regis Andaco. Obrigado, Ol, pelo convite maravilhoso. Eu nunca vou perder a minha gratidão eterna que eu tenho pelo Ol e as minhas ligações com vocês. Vocês são foda. Adoro o Ol. Não é pra me convidar pra show, não. Regis é meu amigo pessoal. Regis é meu amigo de comer galinhada lá em casa, mais de três pratos. Regis e Lu, beijo. amanhã a gente tá junto. O... O que eu tava falando? Eita! Agora? Racismo. quando você foi racista no show do Yes, no falecido Olímpia. Lembra do Olímpia? Lembro, claro. Eu cheguei no Olímpia. Aí, naquela época, a internet tava bem começando. Você não tinha como reservar lugar direito. Acho que nem vendia anúncio online. Você só ficava sabendo do show pela internet. Vim de carro pra cá. Cheguei aqui, comprei meu ingresso. Falei, vou ficar aqui na porta. Na hora que abrir, eu já vou ficar num lugar legal pra eu ver o show. Que aí abriu, entrou um pouquinho de gente. Cheguei lá, vi o cara lá de terno preto, um cara jovem, preto, forte, de terno, gravata, paradão assim. Falei, vou grudar no segurança, que ninguém vai me encostar. Você presumiu que era segurança. Eu presumi que era segurança. Porque ele já tava lá dentro. Não sei como é que... Se ele entrou antes. E ele lá. E firme, numa posição... Uma postura séria, né? Aí eu... Cara, tanto é estrutural, tanto não sou eu fazendo uma má impressão, que ninguém encostava em mim. Ninguém encostava em mim. E todo mundo conversando entre si e o cara na dele lá. Aí de repente a gente tá falando porque o Iaz foi bom, eu sou até o Going for the One. Porque depois que saiu o John Anderson, virou uma merda. Aí depois lançaram aquele disco, como é que chama? Drama. Virou o cara, né? O cara? É, o disco chama Drama. Com o Trevor Horn cantando. Aí o cara entrou na conversa. Eu não... Em momento nenhum eu manifestei meu racismo. Continuamos conversando. Aí virou a turma. Mas o que me incomodou e me perseguiu, que nem um fantasma, e me persegue até o resto da minha vida, foi essa impressão equivocada que eu tive do cara. Que é muito comum. Você vê uma pessoa branca que tá num lugar chique. Se chegar um cara com uma camisa branca e uma calça preta, você, por um momento, pensa que é o garçom. Entendi. Então, vem esses caras... Branca ou preto, você falando? Se chegar uma pessoa... Você tá lá. Passa uma pessoa por você com uma camisa de manga... Uma camisa branca, de manga comprida e tal, de calça preta. Você vai presumir que é o garçom. Cara, então, existe a herança. Existe. Existe o racismo estrutural. Negar é hipocrisia, porque ele existe. A gente tem que combater ele. O racismo estrutural é você pressupor uma coisa porque é. Porque você aprendeu, porque você... Bom, herdou da sua família, sua avó pensava de um jeito. Como antigamente, ver uma pessoa tatuada é drogada. Porque até 1880 era vendido. É horrível. Ou então isso, né? O cara tatuado é drogado. Ou o ator é vagabundo. São esses pré-conceitos. E aí, bom, mas voltando. Quando teve a abolição da escravatura no Brasil, cara, o que aconteceu? O maior número de escravos. Pegaram esses caras, não deram nenhum tipo de compensação pra eles. Não, jogaram por aí. A maioria deles continuou onde estava. Exato. Tem um livro chamado, acho que é Escravos no Rio de Janeiro, que é da... Puts, até esqueci o nome dela. Aquela da Companhia das Letras, Aline Schwartz. Sim. Cara, é um livro falando como é que era a vida do Carioca. Eu dei o exemplo do tatuado, não quero dizer que é a mesma coisa que a raciocínica, pelo amor de Deus. Só dei um exemplo, porque senão daqui a pouco... Não, não, não. Não é a mesma coisa, claro. A Aline contando como é que era. Ela conta que, por exemplo, em 1870, no Rio, era muito comum uma família de classe média ter um escravo como quem tinha um Fusca. Então, o cara morava num sobrar... Tinha, era um objeto da família de classe média alta. Então, você morava numa casa, você nem tinha tanta coisa. Você tinha um escravo que você dormia e não andava de cima, o escravo dormia na sala. Nem tinha espaço, não tinha senzala, não tinha nada disso. Não tinha salário. Nas cidades, não. Durante a escravatura. E aí, as famílias que eram mais pobres, mas que tinham um escravo que herdou da avó, da avó, ou conseguiu comprar, a sinhazinha branca cozinhava e botava o escravo pra vender na rua. Entendeu? Era uma coisa... Ah, e era tão feio você fazer trabalho manual, é outra herança maldita da escravidão que a gente tem no Brasil, é essa desvalorização do trabalho manual que criou o abismo social gigante. Isso tudo que a gente tá falando, cara, é o que as pessoas falam que é discurso de esquerda, quando na verdade é fato. Criou-se um abismo social gigante no Brasil porque não se valoriza o trabalho braçal. Então, assim, é muito longo, muito distante a coisa. Você vê um marceneiro nos Estados Unidos, o quanto ela é valorizada. exato. Mas porque quando... Na época da escravidão, ali, no final da escravidão, já no século XIX, se você era um... Você veio como estrangeiro e você era um excelente... Um excelente, por exemplo, encanador. Sim. Logo, logo, você ia perceber que aqui, se você fosse encanador, todo mundo ia olhar pra você como um cidadão de terceira classe. Então, você pagava uma grana baratinha, alugava um escravo de alguém pra andar três passos atrás de você carregando sua caixa de ferramenta. Caramba! Porque era vergonhoso você carregar sua caixa de ferramenta sendo branco. Então, quando a gente tenta hoje abrir cotas universitárias, sociais também são importantes, mas também raciais, é porque vem uma herança hereditária passando de pai pra filho que é a ética do trabalho, já que você vai esbarrar em barreiras lá na frente. Então, assim, é muito comum você, como um casal de afrodescendentes, ter filhos, e quando o filho chega com 14, 15 anos, ele entra pro mercado de trabalho pra poder ajudar a compor a renda familiar em vez de fazer a faculdade. Então, eu te falo, cara, a gente não tem que diminuir isso, um país que tem 50% de negros, aí você olha os resultados práticos do regime de cota. É isso que é importante, que já me falaram. Que é maravilhoso, a inclusão, o aumento. Realmente dá resultado. Que era uma dúvida que eu tinha. Isso que a gente tá vendo agora, a liberdade que a mulher negra tá tendo da chapinha. Você lembra que toda mulher negra tinha que usar chapinha? Aqueles cabelos encaracolados, que no início todo mundo ficou meio assim, nossa, lindo, maravilhoso. Agora tem gente fazendo permanente pra ficar com o cabelo daquele jeito. Essas coisas, cara... E o pessoal não lembra, antigamente era o trabalho, não. Não pode vir com esse cabelo, não. É, não pode vir com esse cabelo, não. Era assim. E até hoje existe. Por que existe? Racismo estrutural. Estrutural. Aí você defende essas coisas, você... Ah, porque... Bom, agora o que acontece? Voltando, quer voltar pro... Esse negócio do Nando Moura, eu quero tirar isso da minha cabeça, vou explicar até pra ele, né, Nando? Eu não sei se você me entendeu até hoje, porque foi em 2017, você ainda vem em programa me chamar de cafajeste, de canalha. Cara, humor, né? Sei. Liberdade de expressão. Tá. Por que que tem tanto... Tanto humorista de stand-up conservador? Você sabe por quê? Não tem muito, não, mas... Tem, tem. Tem, conservador. Proporcionalmente... Mais à direita, que gosta do Bolsonaro. Não, tem, mas proporcionalmente... No mundo artístico, é disparadamente mais alto o número, se você comparar na classe artística. Por quê? Porque... Não, você pega o Gentilho, por exemplo, que não é Bolsonaro, mas... Tá, tá... Festejou a vitória do Bolsonaro, com... Mais a morte do PT, do que... Não. A vitória do Bolsonaro, junto com o Nando, com tudo mais. É que, cara, é difícil fazer piada com... Quando a gente vai começando a ter uma certa consciência de algumas coisas e você vê que determinados temas realmente não são legais de fazer piada, né? Eu entendo. Você parou... Você teve esse processo com você? Ah, eu a vida inteira. A vida inteira. Isso que eu tô falando agora... Assim, eu... Sempre teve essa avaliação? Eu sempre... E vai mudando. Por exemplo, as mulheres hipersexualizadas com... Com o biquinho. Que eu botava com o biquinho aceso, eu apaguei o biquinho. Apaguei pela desmonetização do YouTube e apaguei porque eu olho e falo, pô, não tem mais necessidade daquilo. Eu tinha uma única personagem, que era trans. Entendi. Ela era prostituta. Eu falei, porra, é o estigma da trans prostituta? Aí eu fiz ela virar jornalista agora. É... Vou revendo. Já desde o início do Charges, como é representação gráfica, gráfica é visual, né? É desenho. Se eu tivesse que fazer um cara assaltando o outro, eu tinha um cuidado de fazer o assaltado ser negro e o assaltante ser branco. Pra quê? Pra não estigmatizar. Pra não fazer... Pô, isso chama-se... Afirmação positiva. Eu acredito nisso. Isso existe. Mas tem gente que defende a liberdade de expressão, livre, como o Monarque defendeu e tal. Eu acho que todo mundo deveria ser livre pra falar o que for, mas paga pelo que fala. Entendeu? E que, de certa forma, foi o que acabou acontecendo com o Monarque. De uma forma... Esse YouTube faz as coisas todas tortas. O Monarque não deveria ter sido punido, se ele tá falando em canal. A regra da comunidade, quem sacaneou foi o Flow. Então, deveria bater no Flow, expulsar um cara. Eu nunca vi. Eu não consigo saber em que que se encaixa. Tanto que voltou a monetização do Flow depois da campanha. Eu não pedi pra tirar meu vídeo do ar. Mesmo eles tendo considerado a minha entrevista a pior da história. Depois a gente fala disso, então, também. Vamos por um lado que é entender o contexto. O cara era um cara que era zoador. Tirava sarro de todo mundo. Vestia de mulher. Chamava a Kéfera de vadia, de puta. Fez vídeo nervoso apontando o dedo, chamando o movimento negro radical de afronazismo. Você já ouviu falar em afronazismo? Eu tenho salvo. Vídeo do Nando falando isso. E aí teve uma coisa que entrou no meu... Mas até então eu não entrava nesse negócio. Eu tava ali noutra vibe. Não tava nem vendo aquilo. Aí veio a discussão do nazismo ser de esquerda ou de direita. Nossa, teve um ano aí que era o assunto, né? É. Que, bom, a gente aprende na escola. Me desculpe se eu estiver errado, mas a gente aprende na escola. Que o nazismo, embora seja um movimento atípico, ele é um movimento com características de fascismo. De extrema-direita. E o fascismo é um movimento de extrema-direita. Né? Tanto que... O nazismo não separaria jamais as pessoas por classe. Jamais. Isso não caberia no comunismo. Então, você vê como é que esquerda e direita é conceito complexo. Mas existe um consenso na academia que o nazismo é de esquerda. Só que aí veio o Olavo de Carvalho, nos últimos anos, na última década, e começou a fazer aqueles cursinhos dele, que são cursinhos baseados todos na literatura da alt-right americana, que é uma direita americana que surgiu nos últimos anos, e que faz esse tipo de revisionismo histórico para atacar a esquerda e fortalecer a voz da direita. Então, tudo aquilo que não é legal, você tenta associar com a esquerda. Para a direita ser sempre sinônimo de virtude. O Olavo A1 fez isso, não inventou isso, ele trouxe isso de fora. O Olavo era uma voz que chegou a ser muito respeitada no Brasil nos anos 90, porque quando teve a redemocratização, todo mundo tendeu à esquerda, porque a gente tinha acabado de ser uma ditadura militar, porra. Aí veio o Olavo, muito articulado, e virou uma voz da direita. Massa, legal, até aí tudo bem, massa. Só que ele começou com aquele curso dele, cara, e ele enfiou um monte de ideia estúpida na cabeça desses caras. Um monte de coisa sem o menor sentido. Porque Pepsi Light tem feto humano. Então, o Tony Ramos? Eu não sei o que está lá. Não parece o Tony Ramos. Porque o... Faltou isso, a Pepsi Light, é feita com fetos de crianças humanas. Porra, é porra, é porra. Eu bato, você fala. Porra. Então, e o Nando Lavista, naquela época, falou que o nazismo era de direita. De esquerda. De esquerda, de esquerda, de esquerda. Aí, a Nilce e o Leandro, cadê a chave? Duas pessoas maravilhosas. Sim. Fazem sucesso na internet. Doces. Doces demais. Fizeram um vídeo lá no Facebook, cara. No Facebook, nem foi no canal dele. Respondendo, Nando, me desculpe. Nazismo. Você lê o livro? Porque, ó. Até nós... É porque pega aqueles livros... Como é que é? O lado impoliticamente correto da história. Que é só sensacionalismo. E mostraram que ela... E o pau estava quebrando. E o Nando estava na hashtag e tal, tal, tal. E aí, no Trend Topic... Aí eu estou lá no... Eu lembro que eu estava até tomando uma cerveja com meus filhos, né? Comendo um espetinho. E a gente conversando sobre isso, né? E me mostraram o perfil do... A foto do perfil do Nando. Eu falei, cara, essa foto do perfil do Nando é igualzinha as fotos que o Hitler usava nas propagandas. Que é assim, a metade escura e uma cara de bravo. Aí, cara, eu peguei as duas fotos, botei as duas fotos juntos e ainda botei a seguinte legenda. Brasil que deu certo. Que é... Estão discutindo aí, papapá, negócio de nazismo, tem que ir lá. Olha a foto do Nando, a foto do Hitler. Dentro da zoeira do nazismo de esquerda. Eu não falei assim, esse Nando Moura é um nazista. Nada. Eu achei que você tinha colocado ele com bigodinho. Não, ele botou o Leon no corpo do Stalin. Ele publicou foto do Trump com bigodinho que ele tirou não sei de onde. Ele fazia as gracinhas que ele queria. Chegou lá, bateu lá no processo. É claro que o juiz entendeu uma coisa chamada animus jocandi. A intenção de fazer graça. O Brasil que deu certo é um site sem legenda. Que bota imagens engraçadas. É isso, cara. Estava no meio de uma discussão sobre nazismo. Mas acontece que é parte do processo dele pegar e criar polêmicas. O processo dele era o quê? Falando que você acusou... Não, aí aconteceu que na mesma época, um cara acusou não sei quem de nazista, literalmente, num texto na revista Carta Capital e ganhou uns 15 pau de indenização. Bom, se eu tivesse chamado o Nando de nazista, você é um nazista, eu até entenderia a coisa. Porque é grave, né, se chamar o pessoal de nazista. Mas dentro do contexto da discussão que estava rolando na internet, o dia, a hora que eu botei e a maneira que eu coloquei, visivelmente, era parte da zoeira. 10 mil pessoas viram aquilo, 5 mil no máximo. O que ele fez? Pôs no vídeo dele para 250 mil pessoas verem a imagem que ele não queria que fosse vista. Em vez de mandar um DM para mim, tira essa merda aí, cara. Eu tiraria. E ele não mandou. Não, não. Já pá. Aí veio esse caso do cara da Carta Capital, que ganhou 15 mil. O Nando tem um irmão que é advogado. E o Nando entrou numa de fazer assédio judicial em quem enche o saco dele. Depois ele respondeu também um monte de processo e tal. E ele falou, esse tá fácil, porque se chamou de nazista. E outras pessoas, sim, botaram um bigodinho nele, fizeram zoeira com ele. Não eu, não eu, não eu. Eu botei só as duas fotos dentro de um contexto, tirando um sarro. Porque as fotos parecem. Se eu te mostro a imagem depois, as fotos parecem. Tá, mas expliquei para o juiz. Olha esse cara aqui, velho. Olha o que ele faz com os outros. Botei a lista das coisas que ele fez com os outros. Ele respondeu botando a lista das coisas de caridade que ele faz. Então, assim, usando a caridade, inclusive, no processo que eu acho uma coisa feia. Mas tá tudo bem. É um processo judicial. Eu ainda quis que fosse litigância de má-fé, que ele me pagasse pelo processo. Ele sabe que ele não tá com dor nenhuma. Ele sabe que eu não ofendi ele. Ele tá me processando porque ele quer o dinheiro. Ah, tá. Ele sabe que eu não cometi crime. Ele fez coisa muito pior com os outros. Então você pede isso... Eu nunca processei ninguém por terem me esculachado. E já me esculacharam de várias maneiras, inclusive ele próprio. Você nunca processou ninguém? Não queira ter um cara igual... Eu não sei como ele tá agora, mas na época ele era bolsominion. Não queira ter um Nando Moro como inimigo. Porque ele tinha um público gigante. No dia da facada do Bolsonaro, cara... Ele consegue... É o curso de retórica do Olavo de Carvalho. Ele conseguiu falar da facada. Porque a facada... Ah, isso que fizeram com o mito. E tava todo mundo daquele jeito. Ele ainda era um mito. Não tinha essa... Ele era sagrado. Ele era sagrado pra aquela turma. Porque o que fizeram com o mito, tal, tal, tal... É coisa de gente vil, coisa de gente baixa. Gente como esse Maurício Ricardo que me comparou com o Hitler. Ele conseguiu me enfiar na facada. Eu recebi a ameaça de morte. Eu printei essas ameaças. Eu coloquei no processo pra mostrar. Ele nunca perdeu a oportunidade por algum tempo de me... Enquanto ele era bolsominion. De me associar a tudo que tivesse a ver com o Bolsonaro. Fez isso comigo, com o Leão e com a Nilce. O Leão... A Nilce ele chamava de como o Nilce. O Leão era o cabeção, o cabichula. Sei lá, o cara cabeça do cara. Então, cara... Pra você ter o direito de se ofender com alguma coisa... Você tem que ser o tipo de pessoa que não ofende os outros. Ainda mais na mesma linguagem. Eu ganhei o processo dele. Não ganhou dinheiro. Ele fala assim... Não, ele fala que ganhou, mas ele não ganhou. Não, o que eu não ganhei foi o que eu pedi de pagar minhas custas. Eu paguei o meu advogado. Mas eu ganhei o processo. E vou te falar uma coisa, cara. Não teve que pagar nenhum tipo de... Virou esse troço todo, porque... Nem sei porquê. E aí entra outras coisas aí no meio também. Seria muito fácil de resolver se eu tivesse falado com você. Cara, o pai dele... Aí ele foi implicar comigo, que eu chamei ele de... Eu falei... O pai dele ganhou um prêmio comigo. Ganhou um troféu bigorna junto comigo, o pai dele. No mesmo dia. O pai dele faz o quê? O pai dele é um dos maiores especialistas... Já falei, ele é um dos maiores especialistas em quadrinhos desse país. O cara é especialista em semiótica. Ele já foi candidato pelo PT no passado, antes de brigar com o Lula. O pai dele, qual era o nome? Especialista em quadrinhos? História em quadrinhos. Luiz Cagnin. É Canin. É Canin. E recebeu um prêmio com você, Nando. Desculpa. Me dá... Não, o Paquito pode... Você acabou de me chamar de Nando. Acontece, bom. Eu te chamo de Nando? É. Tá gravado. Não. Eu não. Não. Ah, tá. É... Então, cara, assim... Pô, eu falei, cara... Ainda fui mostrar isso. Seu pai tem um troféu igualzinho aqui. Não entendo. Ah, e... E eu já... O trabalho do Charles foi referência em tese de mestrado que o pai dele foi orientando. Ah, entendi. Orientador, quer dizer? Para Bolsonaro, é uma ligação que, tipo, estamos do mesmo lado. Ah, porra, não, não. Não tô nunca votado do mesmo lado aqui, cara. Eu acho ele um troço... Eu espero que cresça, que mude tudo. Mas, assim, essa de vir aqui... Falando do pai dele. Aquele dia que ele veio aqui, ele falou um monte de palavrão. Ele devia estar muito mal. Ele falou um monte de palavrão. Cara, ele me xingou num nível... Não é possível que, anos depois, ainda tá com esse ódio no coração. O cara é um cristão, porra. Tira esse ódio. Mas eu tinha que trazer essa explicação... Viu, seu povo? É, Antônio Luiz Caninho. Antônio Luiz Caninho. Tá. É Caninho a pronúncia. O Nando me ensinou. Porque, assim... Em italiano, seria Caninho. Porque é igual lasanha, igual nhoque. Mas... Aí eu falei Caninho e ficou puto da vida. Mas não falei com uma fé nem nada disso. A família dele pronuncia-se Caninho. Então, aprendi. Em memória, é o seu pai Caninho. E que era um grande acadêmico e tal. Beleza. Mas ele saiu do Olavo, né? Já é uma... Ele rompeu com o Olavo antes da morte do Olavo. É um começo. É um começo, talvez, de desintoxicação pra você voltar a ser um cidadão operacional. Porque o que eu quero de volta, cara, é a possibilidade de diálogo. De conversar. É isso que as pessoas não entenderam em você. E que eu saquei lá atrás. Mas quando vem aqui e fala que... Pô, igual você esteve lá no MBL, lá pra conversar com os caras. Você tá trazendo entrevistado, tá fazendo network. É, fui lá pra chamar o Moro, é. Nunca tive envolvido em política. Nada, nada. Odeio, odeio. Você traz todo mundo aqui. O Ciro veio aqui, a Marino veio aqui. Quem que mais você trouxe de esquerda aqui? Bolos. Bolos veio aqui. Randolfi. Randolfi. Mas teve gente falando, ah, você vai lá. Aquele chorume da extrema-direita. Não, calma, gente. Tem que ocupar os espaços. Claro. Com diálogo. Entendeu? E eu conheço o Vilela, porra, o trabalho dele, pelo menos desde 2005. E, cara, radicalismo é prejudicial. Tá horrível. É muito ruim, cara. Por isso é que tem que pegar essas duas jujus. E comer, exatamente. Não tacar nas outras pessoas. Mas vamos voltar, então, na sua linha temporal. Tô até meio perdido aí. Mas já chegamos. Quando você faz o seu canal, então, para dar vazão a essas opiniões, né? Isso te trouxe paz ou te trouxe mais problemas? Me trouxe problemas que eu quis administrar como cidadão. É mesmo? É. Porque eu falei assim. Era sabido já que você sabia que tava mexendo no vespeiro. Quando eu comecei a sacanear o Bolsonaro nas charges, bem no início do governo, ele não tava queimado ainda. Tá. Então, se 50% das pessoas votaram nele, significa que 50% das pessoas estavam me julgando, me julgando. Se odiavam pela minha posição política. E ao me julgar, não tá julgando só eu. Tá julgando toda a minha obra com meus personagens que não falam de política. Espinho e Fimose, Tobe, Família do Sol Levanto, que é o Bezerra, Suelen. As pessoas não separam. É. Meus funcionários que trabalham em desenho animado, não tem nada a ver com isso. Então, pra começar com uma campanha de boicote, ou até de ficar flagueando vídeo. Eles fazem isso. Jogam sujo pra caralho. É mesmo. Jogam sujo. Todo mundo joga sujo em política quando tá radicalizado. Esses caras de militância. Aí eu falei, não, cara, não quero isso aqui, não. E eu não conseguia passar a ideia numa charge de um minuto, de um a três, que hoje a gente faz com três minutos. Não dá pra passar uma ideia a três minutos. O que exatamente você tá criticando? E eu percebi que o que eu queria falar não tava conseguindo passar com o desenho. Aí eu criei um canal, botei o nome nele de Fala MR, que era como as pessoas me escreviam na época do charge nos e-mails comentados. MR? MR. É mesmo? Maurício Ricardo. Não, mas ele escrevia um MR? Muita gente me chama de MR, mas muita gente da internet. Nem é por causa do Fala MR, é por causa dos e-mails comentados que eu tinha no charge, que não existia rede social. O cara ficava felizão quando eu publicava o e-mail dele e comentava. E eu tinha uma sessão que era internauta infame do dia. O cara mandava foto pagando o mico pra eu publicar. Anos depois tinha gente me ligando. Maurício, você pode apagar aquela foto? Eu tô numa entrevista de emprego. Eu tinha 18 anos, agora eu tô com 25. Aí eu, claro, eu saia apagando os casos. Mas eu criei o Fala MR porque eu fui muito irônico. Eu não levei a sério o Brasil como eu deveria ter levado em 2018. Eu fui muito irônico. Você não achou que a gente ia estar aqui? Eu tava acreditando na Lava Jato. Eu era um bobão. Eu acreditei na Lava Jato. Quem não acreditou, né? Eu tava achando que o Lula pagar ia ser uma coisa boa. Eu não via o crescimento da extrema-direita. Quando eu comecei a enxergar, foi lá por volta de 2017. Até eu lembro de chegar aqui e comentar com amigos e falar, se pobiar, se Bolsonaro vai ser presidente do Brasil. Todo mundo levava na piada. O próprio Nando Moura, tem vídeo antigo dele falando... Tem um Ciro Nogueira, que hoje é o chefe da Casa Rio, falando... Você não é fascista. Falava antes. Ninguém levava aquele cara a sério, né? E eu assumi uma postura em 2018 que é assim... De jornalista velha guarda. Vou ser... Não é omisso. Eu vou ser neutro. Vou ser imparcial. Quer saber? Me pareceu uma escolha difícil. Eu era uma anta. Hoje eu vi que não era uma escolha difícil. Mas o que eu acreditava? Eu acreditava que toda essa pauta horrorosa, todos esses horrores que ele disse, na hora que chegasse lá, a sociedade brasileira, olha que fé que eu botei, o empresariado, olha em quem que eu fui confiar, ia segurar esse cara no eixo, no trilho, porque aquilo tudo era só um discurso para poder dar uma virada, poder tirar o Brasil de um rumo e levar para outro. Quando a gente chega lá, a gente descobre que não. Que aí a gente vê o tamanho da força do radicalismo religioso nesse país, que está gigante. Agora estão resgatando umas falas. Dizem que o Brizola já falava no dia que os evangélicos tomaram conta da política do Brasil. Esse país acaba. Falou isso lá atrás. É, falou isso lá atrás. Vivo ainda. Porque nada contra os evangélicos... Vivo ainda. Imagina, né? Numa mesa branca, você Brizola e fala. Porque agora é fácil falar, né? É, é. Não, nada contra os evangélicos de forma alguma. É o que eu te falei, cara. Nada contra mesmo. Eu sou religioso, cara. Eu fico assustado também com certas posições. Eu sou um cara que... Eu não sou ateu, eu sou religioso. Eu acredito. Acredito em Deus do meu jeito. Acredito em Cristo do meu jeito. Mas acredito. Eu oro. Eu tento andar no bem. Mas tem que separar a política de religião. Mas eu tento separar, pô. Porque não dá. E naquela época eu achei que as coisas iam se acertar. Não. E aí quando veio a pandemia ainda ficou pior. Porque aí a minha decepção não foi só com o Bolsonaro. Foi também com os setores da classe produtiva brasileira. Aí foi a primeira vez que eu enxerguei... Apesar de eu ser filho de proletário... Meu pai era jornalista ganhando pouco. Eu cheguei a morar em casa da Coab. Meu pai não era rico. Embora ele tenha feito um monte de coisa. Eu nem falei com você. Vendo dos reencontros que eu tive com gente que ele conheceu. Ele era classe média. Eu tinha uma criação de classe média. Mas na hora que eu vi a pandemia. Que eu vi empresariado acreditando em cloroquina. Só pra fazer o cara pegar o busão lotado. Sem medo de morrer. Eu chamei aquilo de peninha do Dumbo. Sabe aquela pena que dá um pro Dumbo? O corvo dá uma pena pro Dumbo e fala... Dumbo, essa pena é mágica. Você pode voar. Aí o Dumbo pula da árvore achando que é a pena. Mas é a orelha dele. Ah, não lembrava disso. Então, toda essa coisa da cloroquina. Aquela propaganda toda que o Bolsonaro fez. É porque ele abraçou isso. Ele abraçou isso porque ele não queria que o Brasil parasse. Ele acreditou na imunidade de rebanho. Que um monte de médico negacionista, inclusive o Osmar Terra, que era ministro dele na época, que era muito próximo, falaram pra ele assim, não, vai morrer aí no máximo as 8 mil. Teve um vídeo famoso, inclusive, de empresários, justos, o dono do Madeiro, o Luciano Hang. Esses caras todos falando, não, gente, isso vai passar. Porque, ó, se quiserem fechar tudo, eu vou fechar minha loja. Eu vou sair rico, ó, ó, o Luciano Hang. Vai dar, ó, batendo a mão no bolso. Vou ter que demitir 22 mil funcionários. Moral da história, criaram-se esse terror e aparecendo com um remédio milagroso, que nada mais era do que uma maneira de tirar o medo das pessoas de sair de casa pra poder abrir as lojas, pra poder fazer as fábricas continuarem rodando, acreditando-se que, assim que se chegasse no número X lá de infectado, ia morrer lá 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. Depois a gente ia desenvolver anticorpos, que é a imunidade de rebanho, e ia dar tudo certo. Só que o mundo inteiro, os especialistas, os cientistas, os epidemiologistas, os imunologistas, todo mundo que trabalha com isso, falou, não, esse vírus não é assim, isso não vai acontecer, tem as variantes, isso é uma pandemia, e bababá, 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 moral da história. Ele tentou, na marra, bancar esse lockdown, acabar com o lockdown. Então, o STF, numa decisão correta, falou, o SUS é tripartite, então ele tem Estado, Município e Executivo Nacional, Federal. O Federal dá diretrizes e tudo, mas quem cuida na ponta... Então, cada prefeito e governador, de acordo com a situação da sua cidade, é que foi fechando ou abrindo, porque era aqui no município que os hospitais estavam com 100% de UTI lotadas, era aqui no município, não era no gabinete do Palácio do Planalto, era aqui que o pessoal estava morrendo sem ar, no corredor, por falta de material para entubar. E aí ele ficou com aquela... não me deixaram fazer nada na pandemia. O Brasil nunca teve lockdown de verdade. Como é que tem lockdown de verdade num país com transporte público igual ao nosso, com 200 caras, igual a uma lata de sardinha? Então, o crime da cloroquina, que um dia isso vai entrar para a história, se não pagarem em vida isso vai entrar para a história, foi vender um remédio que não funciona. E aí um monte de médico, também por má fé, ou por ego gigante, síndrome de Deus, viam o seguinte, pô, eu tratei meus pacientes aqui com cloroquina, só morreram dois ou três, não morreram nenhum. Claro, a mortalidade na Covid é três a cada cem, só que três a cada cem num país igual ao nosso, a gente está falando de... a cada cem milhões, está falando de três milhões de pessoas, cara. Então era para ter morrido um número gigante. Aí o que era ciência virou papo de botiquim político. Total. E até hoje, agora o Conselho Regional de Medicina tem que bancar isso até o fim, tem que bancar até o fim, porque senão vai chover processo em cima, igual já está acontecendo nos Estados Unidos com o médico que deu cloroquina, porque não é sério. Opa! Você imagina se agora no Brasil, todo mundo que tomou cloroquina e morreu porque o médico receitou cloroquina e ia processar por erro médico? Nossa! E aí eu te pergunto, é erro médico? Se a academia, a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, até a Anvisa, todo mundo, as principais revistas científicas estão falando essa porra não funciona e você insiste? Eu vou deixar essa pergunta no ar, tá bom? Tá muito claro pra mim. Tá até hoje gente fazendo isso. Até hoje? Até hoje tem médico negando, tem médico... E até hoje eu tenho amigos que acreditam na Ivermectina e na hidroxicloroquina. Aí vamos nos esquecer que o cara fez pouco da vacina, que falou do Dória, sua vacina não vou comprar não. Depois da... Pra que essa pressa? Depois eu não vou tomar. Se você quiser virar jacaré, é problema seu. Esse cara, ele é tão burro, esse Bolsonaro, que se ele tivesse feito o básico na pandemia, ele tava reeleito. Ele tava reeleito no primeiro turno. Primeiro turno. Cara, eu falei isso já várias vezes. Ele teve uma assessoria muito ruim. Ele ia sair como herói fazendo quase nada. Fazendo só o que... Os especialistas falaram pra fazer isso e eu tô aqui, tamo todo mundo junto, vamos nos unir contra essa doença. Cara, ele é... Mas o Mandetta trombou de frente porque foi contra a pilotoquina. O Raik veio... Raik, né? Raik, eu acho. É, né? Entrou aquele... O que não foi, né? Ficou lá dois dias, falei, não dá. Pega um general. Sem nenhuma experiência. Eu não tinha a menor ideia do que era o Suish, quando eu entrei aqui, o Pazuello. Cara, queima a imagem das Forças Armadas, como estão queimando com esse negócio de prótese peniana. Nossa! Viagra. Corrupção. Corrupção pra caramba. Várias denúncias. Assim, cara, esse cara só fez mal pro Brasil. E ainda por cima tem um poço de ódio, né, cara? Só ama a família dele. E... Ah, a do Mário Frias ontem, cara. A do Mário Frias ontem. Cara, eu tô por fora de tudo. Botou lá que o filme do Lázaro Ramos é uma hipocrisia. Porque ele é... Qual filme? Ele é antissistema. E o filme é só um ataque ao governo Bolsonaro, mas é feito com dinheiro do sistema. Aí eu falei, pera um pouquinho. O filme dele se chama Medida Provisória. Qual que é? É um filme de ficção, eu não assisti ainda, mas eu vou te falar o trailer, não vou dar spoiler. É um filme de... Futuro distópico. Sim. Em que o pessoal... Negacionistas do racismo resolvem que... Ou os racistas, não sei como é que é. Você que resolve... O presidente é racista e por uma medida provisória ele pega todos os negros do Brasil e quer devolver tudo pra África. E aí tem uns que querem resistir. Falaram, pô, eu sou brasileiro, caralho. Eu não sou africano. Isso é o filme do cara. Aí você pega esse post do Frias aí. Pega esse post do Frias. Olha quanto erro. Primeiro, o que isso tem a ver com o governo Bolsonaro? Ele tá assumindo que é racista? Não entendi. Segundo, quem falou que o dinheiro é do Bolsonaro, o dinheiro da Ancine é do Bolsonaro? Como se fosse dele. O dinheiro da Ancine é do Bolsonaro? Você tá atacando o governo Bolsonaro com o dinheiro do sistema? Pera aí, ele tá usando essa Ancine destruída que o Bolsonaro deixou. Então, cara, eles acham que eles são donos do país, cara. Então, eles dão o dinheiro... O que eles fizeram com a cultura foi um absurdo. É um absurdo. Foi destruído. Então, é por isso. Eu sou... Mas ele nem tá mais no... Mas aí ele tem que causar porque ele é candidato. E eles têm uma estratégia política, e eu tô caindo nela, que é falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Me mantenham. Eu vejo muito isso. Porque quem cuida de defender eles é a bolha que vai votar neles. Então, se eu falo mal do Mário Frias, aquilo cai na bolha bolsonarista assim, olha esse filho da puta, esse cartunista de esquerda malhando o Mário Frias. E aquilo lá ajuda a eleger ele deputado. Exato. Mas como é que eu ignoro uma coisa dessa? Eu vou pedir uma pausa aqui, pra você fazer um xixi aí. Você manda uma pergunta pra ele aí, eu vou fazer... Se quiser ir no banheiro também, aqui é tranquilo. Tá de boa. Ó, uma pergunta que nossos membros fizeram foi sobre um atrito, uma treta que você teve com o Arthur Duval. Com o Arthur Duval, ele já tá tão coitado, né? Vou chutar cachorro morto é difícil. O Arthur Duval foi o seguinte, pegaram um desenho meu, vários personagens meus, e fizeram balõezinhos, colocando eles falando coisas que não era eu que tava falando. Sem minha autorização. Usaram meu desenho pra fazer um meme, que eu não me lembro se foi do MBL, alguém fez. E aí, o Partido Novo publicou, o MBL publicou, e eu me senti muito mal com aquilo, porque eu falei assim, pera um pouquinho. Ah, eu comecei a receber e-mail. Ó, Maurício, você tá com o MBL? Você tá com o Partido Novo? Pá, pá, pá. Aí eu falei, não. Aí eu vi o desenho. Eu virei para o Partido Novo, falei, ó, Partido Novo, pô, eu quero que tire isso do ar, porque não é o que eu penso, tá? Ou mesmo que se fosse o que eu pensava, eu nem lembro o conteúdo. Tira. Ó, perdão, foi mal, tirou. E mandei uma DM pro Mamãe Falei. Mandei uma DM pro Mamãe Falei, falei assim, Arthur, pô, você postou lá o negócio, aquele desenho é meu, mas não foi, aquelas frases não tem nada a ver comigo. Por favor, apaga. Aí ele falou assim, não, meu, eu devo ter o diálogo no celular. Eu publiquei, fiz vídeo, né? Sei que, o resumo, ele virou e falou assim, não, não vou tirar não, porque eles são liberais e liberais contra o direito autoral, né? Tem essa coisa de liberalismo mesmo que no respeito da obra autoral não é bem, não é bem, é bem, como é que chama, cara? Isso que me fugiu a palavra. Enfim, não é um bem palpável, né? E aí ele falou assim, que se eu quisesse processar, que ele, que ele vir com, porque eu podia vir com um monte, quantos processinhos eu quisesse e que ele não ia tirar do ar. Eu achei aquilo absurdo. Falei, cara, você é um deputado estadual, eu tô pedindo pra você tirar um negócio do meu do ar, e você tá me ameaçando, tá me convidando pra me assediar judicialmente porque você tem uma estrutura e eu não tenho e tal. Então eu fiquei muito puto com aquilo. Mas assim, conversa, com ele eu dialoguei, eu cheguei a fazer debate com ele dentro do meu canal, dentro do Fala MR, fiz debate, conversei com o Arthur Duval, mas ele fez essa cozice comigo, sem tamanho, que foi usar desenho meu, eu pedi pra tirar e ele não tirar os desenhos, cara. Eu achei uma puta sacanagem. Mas rolou processo ou eu perdi o começo da conversa? Não, eu só achei... Ele foi muito arrogante. Entendi. Eu pedi pra tirar do ar, cara, porque tava todo mundo achando que eu tava ligado ao MBL e ao Partido Novo. Entendi. Eu não tava. Pegaram meus desenhos. Pegaram o Tobi, que é o meu personagem mais antigo, aquele das orelhinhas e tudo. Botaram um bigodinho no Tobi, mudaram o olho do Tobi, fez o Tobi virar um chinês. Pegaram dois ou três bonecos meus genéricos, nem mudaram nada. Aí ficou lá meu desenho, meu traço, minha coisa que tá circulando na internet. Isso não se faz, é isso. E botaram balõezinhos falando de coisas, políticas. E eu falei, cara, não. Não, tá errado. Vai pegar o Walt Disney, pegar o Mickey e fazer uns negócios desses pra ver o processo que vai tomar. Pois é, mas ele me convidou a processar ele. Ele falou, não vou tirar do ar, se quiser que me processe. Pô, Arthur, nessa daí... Arthur, foi feio. Tá bom? Não é porque eu sou pobre que eu sou fácil. É isso que eu ia falar. Eu sou pobre, mas eu não sou fácil. Ele queria que você ficasse pobre por aí. Não, ele achou que eu era pobre, então era fácil. O que mais, Paquito? Ah, o negócio do meu pai, rapidinho. Foi legal que o meu pai pegou essa fase bacana, mas o meu pai tinha feito essa coisa contrária do eixo Rio-São Paulo. E eu não me arrependo em nenhum momento. Hoje, minha carreira seria inviável. Mas em algum momento, quando será que... Aí quando... Ou você se incomodou com isso? Até inventar a internet, falar, poxa, se eu quiser ser um cartunista de sucesso, eu preciso ir pro Globo, pra Folha. Não vai ser no Correio de Uberlândia. Aí veio a internet, eu vi essa chance. E o meu pai tinha feito esse caminho contrário. Aí meu pai morreu em 2004, né? Janeiro de 2004. Aí eu fui no Jô, eu fui umas quatro vezes no Jô, fui com a minha banda, o Seminovos, nem falamos disso. É mesmo, vamos falar. Você botou lá músico e careca. Careca é auto-explicativo, mas músico... Vamos falar, vamos falar disso. Cara, eu cheguei lá no Jô. Primeira vez? É, não, mas meu pai tinha morrido. Então acho que foi a segunda, a terceira. Meu pai chegou a me ver no Jô. Ele chegou a ver... Então, isso que eu ia falar. Ele chegou a te ver. Ah, que legal. Me viu bombando, me entrevistou no programa que ele tinha na TV, a cabo local. No dia dos pais eu entrevistei ele. Sim. Já como cartunista famoso na Globo e tal, foi massa. Aí, só que ele me falava as histórias dele. E quando você é casado com... Quando você é filho de um cara que se mudou com a mulher pra uma cidade do interior, pra começar uma vida nova, ele conta as histórias dele com gente famosa, você fica assim... Será que é a fantasia desse velho senhor? Que chance que eu vou ter de saber disso? Nunca, né? E ele... E eu lembro que passava assim, passava o... Esse é só um dos muitos exemplos que eu tive de gente que eu conheci, que foi muito amigo do meu pai. Passava aqueles programas todos da Globo, Vivo o Gordo, aquelas coisas. Aí, assim, texto final. Hilton Marques e Marques Nunes. Aí meu pai falava... Eu conheci o Marques Nunes e o Hilton Marques, cara, foi meu redator de humor. Lá em Recife, quando eu fui pela rede de diários associados, montar a TV Rádio Clube, a primeira TV do Recife. Na época não existia videotape. Então os caras levavam só os roteiros, pegavam o casting local de atores. Lá meu pai trabalhou com Lúcio Mauro e Arlete Salles, antes de descer. Então, foi um dos caras que deram força pra eles virem pro Sul. Sim. Lançaram eles na TV. E o Hilton Marques como redator de humor lá, lá no Recife. E o Hilton virou um amigão do meu pai, primeira buchada de bode que meu pai comeu. Aí ele falava isso e você falava... Eu falava, aham, tá bom, vai, tá bom. Aí um belo dia eu chego lá no Jô, né? E tinha... Foi a vez que eu fui com os seminovos. A gente foi só pra fazer a canja do Jô no final. E aí... Ia ser um... Ia ser um... Talvez um bloco comigo, eu acho uma coisa assim, é um bloco e a canja do Jô. Só que o Jô chamou uma sexóloga, achando que a mulher ia arrebentar, ela chegou lá de Babydoll, mas ela não queria falar nada, não queria mostrar a cara, não queria ser polêmica. A entrevista dela que era pra ter... Ah, eu ia só pra canja mesmo. Lembrei que aconteceu. Aí era pra ter dois blocos, teve um. Sim. Aí o próximo convidado era um cineasta que já até faleceu, eu acho que era o Roberto Farias. E o Roberto Farias... Vem a moça da produção e fala assim, olha, o Roberto Farias não veio. Ele errou a data na agenda, ele tá lá no Rio. E gravava aqui em São Paulo. Aí eles... Eu já tinha sido entrevistado como chargista, a produção lá, nem foi o Jô, a produção foi assim, você acha que rende com essa banda? Se rende com essa banda? Esses guys são todos uns palhaços. Aí contei as historinhas, fiz o briefing lá com eles. Pra entrevista. É, mas vamos enfeitar com umas charges suas pra poder encher a linguiça, porque se a entrevista não render, tem charge, né? Aí vem aqui, tipo, vamos lá na internet, vamos lá dar um jeito de baixar. Aí eu entrei. Na hora que eu entrei, eu li assim, ó, deixa eu apresentar aqui, o Wilton Marques, o Max Nunes, o Max Nunes velhinho, cabelinho branquinho. Ele é médico, cara. Ele trocou medicina pra ser redator de humor e viveu disso a vida inteira. O Max Nunes velhinho. E o Wilton Marques, bem mais jovem lá, né? Assim, devia estar com seus 60 e tal. 60 e poucos. Eu virei sem graça, com medo de ver a imagem do meu pai pro saco. Não sei, aquele medo de chegar no cara e o cara, meu pai mentiu a vida inteira. Falei, Wilton, tudo bem? Eu acho que você conheceu meu pai. É? É, meu pai é o Luiz Fernando Quirino. É, ele trabalhou, disse que trabalhou com você lá na TV Rádio Clube do Recife. Luiz Fernando! Tu é filho do Luiz Fernando! Como tá aquele filho de uma puta? Aí eu falei assim, morreu. Aí o Olindo, ele encheu de água. Luiz Fernando morreu! Aí eu falei, cara, eu me emocionei pra caralho. Eu falei, porra. Aí eu falei, pô, que pena que ele não tá aqui. Eu falei, o Tomarques te mandou um abraço. O Timor de Filho da Puta. Me contou as histórias, as coisas que eles apontavam. Seu pai era muito escroto. Seu pai era da dozoeira, gente boa pra caralho e tal. E tal. Muito, 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 muito bacana. Eu fiz o caminho contrário. Aí, pra justificar por que eu não tô aqui, né? Dois anos de pandemia, foram dois anos que eu fui off, né? Eu não vim em lugar nenhum, não apareci em lugar nenhum. Fiquei lá. Porque aí eu construí uma vida, cara, em Uberlândia, com amigos, com família. Meus dois filhos estão lá. Meu filho mais velho já se casou. E eu e a Dani, a Dani é meu segundo casamento. Eu tô casado com a Dani tem uns sete anos. E a gente, e ela morou no Japão por cinco anos. E é uma educadora fantástica. Deu aula no Japão. Ela trabalhou no Japão dando aula pro Sistema Pitágoras, que tinha alunos brasileiros lá. E quando eu conheci a Dani, eu achava foda, porque ela dava aula online daqui pro Japão. Sete da manhã no Japão, sete horas da noite aqui. E eu falei, essa mulher é muito foda, né, cara? E eu tava afim de montar um business, né? Já com... Tava... Pra ter um lado B pra essa coisa de internet, que sempre foi muito instável. Aí eu falei, cara, vou montar uma escola. Mas como que eu vou montar uma escola com a Dani? Ela é puramente de educação, mas eu sou um cara ligado da internet, associado com tecnologia, é o que eu gosto. Aí a gente montou uma escola de ciência da programação e robótica, primeiro pra crianças e adolescentes e hoje pro Brasil inteiro. A gente tá no país inteiro, via online, porque o nosso online é muito bom. E na pandemia... Vocês criaram na pandemia isso? Já era uma coisa... A gente criou antes da pandemia. Antes da pandemia. Quando veio a pandemia, a gente ia introduzir o online. E com o online veio uma surpresa, que a gente nem esperava que acontecesse, que foi o online ganhar o país, porque acabou que assim... Não, as pessoas não estavam acostumadas com o online. O nosso esquema lá, cara, em Uberlândia, a gente tem uma sede muito linda, bem montada. É um computador por aluno, 12 alunos por sala e tal. E no online, você usa o computador que você tem em casa. Nessa de cuidar dos nossos alunos e com esse cuidado pedagógico que ela tem, e os meninos nunca precisaram tanto de cuidado pedagógico quanto na pandemia, porque perdem o contato de socialização, que é importantíssimo. Eu estou falando de crianças na faixa de 7 a 12, 13 anos. Né, Dani? E chegou num ponto em que o nosso online deu legal. Muitos alunos nem quiseram voltar para o presencial, porque se adaptaram muito bem ao online. E programadores que moram em outros estados, ou gente que me seguia da internet e conheceu a escola, porque eu falei da escola, que é a Techers. T, de tatu, E-C-H-E-R. Não é com A igual teachers. É de high tech. Só que Techers. Eu sou uma pessoa tecnológica. Techers. Techers.com.br A gente conseguiu fazer um online tão legal, cara, que as pessoas que me acompanhavam e me viam falar que eu tinha uma escola no Fala MR e que gostavam da minha visão de mundo, começaram a se matricular e curtir. E aí nessa, brasileiros que moram no exterior, que querem que o filho mantenha um pé na cultura brasileira, mas que entendem a importância da programação, falaram, cara, vou botar meu filho nessa escola porque essa escola está legal. Um falando para o outro de boca a boca, hoje a gente está em quatro continentes. A gente só não está na Antártida e na Austrália. Eu estou precisando de um australiano ou algum esquimó e sei lá. Para eu estar nos cinco continentes. E, cara, e virou, assim, se eu já não vinha para São Paulo por várias razões, agora que eu não venho mesmo. My pride and joy é a Tecas. Veio pelo Kiss, né? Eu venho para isso, eu venho para te ver. Se não tivesse a pandemia, eu tinha vindo. O custo de morar em Uberlândia, para mim, é de vez em quando pegar um avião e ver que fazer o que você tem que fazer. É tranquilo. Network e tal. Quando eu não faço isso, dá merda. Que é o caso do Flow, né? Putz, vamos para o Flow. Foi na época da pandemia e você fez remoto, né? Fiz remoto. Eu vou te falar uma coisa, eu peço a vocês que me julguem, vocês que estão me assistindo aqui. Eu fui a pior entrevista do Vilela? Eu acho que não, viu? Claro que não. Eu acho que não. Mas conta o contexto, o que foi? Cara, eu cheguei... O Flow já era famoso? Estava começando a ficar famoso, foi em 2019. Tá. Eu acho. Não, foi em 2020. Bom, era o auge da pandemia, cara. Entendi. 2020. Acho que é 2020, né? O auge da pandemia. E aí, eu nunca tinha assistido um podcast inteiro porque eu não tinha tempo, só assistia recortes. Entendi. Eu não sabia que o modelo de podcast eram entrevistas longas, não tinha a menor ideia. Eu tô acostumado com TV que tem tempo, tem janelas, grade, né? Tem pré-intervista, tem tempinho, você só faz highlights, né? E eu, então, eu não sabia que a entrevista durava 3, 4 horas. Marcaram a entrevista pra 7 comigo. Aí eu falei com a Dani, com os meus filhos, o meu mais velho morou comigo até casar. Você acha que é 7, tá? Lá pra 7h30, 7h40? Lá pra as 9h. Olha, eu ainda deu 2 horas. Ah, é? Você ainda deu 2 horas? 9h, vamos comer uma pizza? Então, lá pra 8h30, pode... Ah, então você deu bastante tempo. É, 8h30, pode pedir a pizza que 9h, tá beleza. Beleza. E o monarca falou assim, você pode tomar uma, Maurício, que é de boa, tranquilo, beleza. Tá legal, tá? Botei um baldinho aqui, botei uma cervejinha. Lembrando que eles não faziam também remoto. Fizeram uma experiência por causa da pandemia. É, e deu ruim, eles viram que... Mas deu ruim não foi só comigo, não. Não, não, deu ruim. Deu ruim com outras também, é. Cara, demorou 45 minutos pra eles conseguirem resolver um problema técnico. E eu já tinha tomado umas 3 ou 4 cervejinhas. Sem começar. Brincaram comigo, falaram assim, vê se não vai encher a cara pra ir no vilelo. Nossa! Sacanagem, né? É, né? Não tinha a ver com o fato de eu ter bebido 3 ou 4 cervejas. Tem a ver com o fato de que eu vim pra falar, conversar com os caras no geral. Entendi. O auge da pandemia. Todo mundo já tem, sua coisa meio tóxica. E eu falo, vamos falar de coisa leve, vamos falar de coisa boa, porque tem coisa que, ainda mais não estando... Naquela época, tava uma... Uma... Uma guerra, né? Uma guerra. É, e... Cloroquina. Não tem esse negócio de conversar em tempo real agora a gente tá aqui. É. Olho no olho, né? Ainda tem o delay, né? O delay. Então, você atropela o outro tempo todo. Aí você fala e para, espera o outro falar. É aquela coisa. E a conversa foi bem, relativamente bem, até que eu... Caiu nesse negócio de regime de cota. Ah, foi isso que... É, e o monarco falou, eu sou contra, eu discordo. Aí eu... Porra, eu tinha bebido 4 cervejas, eu tava virtual, de fone de ouvido, mais ou menos 40 minutos de entrevista, eu falei, ah, monarco, dá pra discutir isso, cara. Pô, não é um negócio... Aí ficou um negócio meio assim, um clima meio assim, e eu... E nisso... Aí dá 8h30, porra, chega aquele cheirão de pizza, velho. Aí eu... Eu moro no apartamento, é uma cobertura, tem dois ambientes, né? Aí, nisso eu vi, assim, a cabeça do meu filho. Pra ver se tinha acabado a entrevista. Tipo, dando uma... Eu tô aqui, dando uma pescoçada, depois, viu? Aí eu só... Aí eu... Tava tudo muito informal, eu perguntei. É, só pra saber, quanto tempo dura essa entrevista? Eu acho que ele pegou pilha com o negócio. Eu tô falando, quem luta pela liberdade de expressão, pega pilha fácil, cara. Eu acho que ele pegou pilha com aquilo, que ele fez até um recorte, assim. Entrevistado pergunta, quando é que a entrevista acaba? Olha que recorte, filho da puta, né? Pra me fuder, né? Não precisa dizer que eu tô fazendo essa merda, né? E não foi nessa intenção, foi mais tipo de... Eu queria me programar, porra. Pra falar assim, pode comer pizza, pode comer, galera. A minha eu boto no micro-ondas. Entendeu? Era isso. E o lance do... E foi longa? Foi quanto tempo de papo? Ah, umas... Três horas? Não lembro, cara. Umas duas horas e pouco. Mas a partir desse... Eu acho que nem deu duas horas. Não tava fluindo. Eu tava mal escutando os caras. Tinha problema técnico, o retorno tava ruim. Tinha delay. Tinha um monte... Eles, depois, eu vi um recorte outro dia deles falando sobre os piores. É, o do Maurício... Pô, tem que dar um desconto porque foi online, aquele do online, nossa, foi uma merda. Tanto que a gente parou de fazer. Não, eu nunca fiz porque deve ser horrível, cara. Imagina eu falando com você aqui. Horrível, horrível. Maurício, o quê? Não, não. Não, não. Tá, tá, tá. Espera. Sabe? Tipo, você terminando de falar e eu tentando achar o... Não, fora ou não. Porque eu acho que o regime de co... Ah, é? Não, isso é o risco que acontece, né, cara? Mas você acha que deu uma degringolada quando você perguntou quanto tempo a cara... Eu não sei. Eu acho que já fiquei meio assim, cara. Eu não quero falar de regime de cota com cinco cervejas na cabeça. Não é o tipo de coisa que eu... Agora eu fiquei esperto. Aí eu entendi que a entrevista envolveu o lado político. Aí é que eu entendi também que o Fala.mr tinha ganhado um peso que as coisas... O Fala.mr, meu canal secundário, meu canal... Porque meus vídeos pegam, cara, entre 30 e 50 mil views cada só e morre rápido. Mas é gente pra caralho 30 mil views. Não é pouca coisa. Dá um milhão de views mês. Eu sei que eu falo pra um público que é um público menos radical e é fora o Bolsonaro, né? E... Cara, não é o tipo de assunto que eu vou falar tomando uma cerveja. Porque vai cair em coisas pesadas que eu vou ter que puxar palavras na memória. Eu não sou aquele tipo de... de cara enciclopédico. Você senta com o Ciro Gomes e ele sabe todos os números na cabeça. Até os que ele não sabe, né? Essa zoeira dele. Porque 45% do Brasil, do PIB... Ele acerta quase sempre, mas ele... Desce duas jujubas, mas... Na margem de erro... Na margem de erro, ele pode errar uma jujuba. Eu não. Aí eu falei, pô... Não sei, deu ruim. Você não se preparou. Mas eu fiquei sabendo nesse corte recente que teve um pior que eu. Quem? Ufa, eu não sei quem. Estava no corte dele. Ah, eu vi, né? Isso é horrível. Cara, que... Não foi... Esse cara foi arrogante, foi babaca pra caralho, porque a entrevista foi uma merda. Então já não é mais o título de a pior entrevista do Flow. Eu sou a pior entrevista online do Flow. É. Esse título... Depois do que aconteceu com o Monark, a pior entrevista foi aquela que caiu o canal. Foi aquela, né? Você está falando. Mas eu lembro desse recorte, assim, qual foi a pior entrevista do Flow. E aí eu via você. E eu já tinha convidado, acho que você, nessa época, né? Mas desde o começo eu já falava o pessoal que... Ah, pode ser online? Não, não dá, cara. Não dá pra ser. Porque é outra coisa, olha a gente trocando ideia que vai pra frente, vai pra trás e não sei o que e tal. Eu queria saber... Posso perguntar de você? Claro. Eu queria saber o seguinte... Mas vamos falar da música depois, não esquece. A música. Música. Aí quando o chat estava bombado, eu sou músico desde os 17 anos. Você vai perguntar de mim. Depois a gente vai pra música. Ah, tá. Como é que você fez a transição? Você foi do Mundo Canibal pro Stand Up. Foi, foi. Na verdade, assim, o Mundo Canibal era uma ponta do iceberg do que eu fazia. Eu tinha uma produtora, fábrica de quadrinhos, fazia animatic, storyboard, não sei o que. E o Mundo Canibal era o meu sonho, porque era a produção de conteúdo próprio. Que, pô, você é produtora, você faz encomenda. Então foi um jeito de mostrar. Quando eu comecei a fazer stand-up e eu odiava aquele meu trabalho de fazer trabalho pra publicidade, eu odiava. Fiz pra juntar dinheiro. Cara, eu vi uma possibilidade de tá pagando minhas contas, tá indo bem. Fechei a produtora... Não é fechei. Fechei aquele modelo e hoje a produtora serve pra fazer minha produção de conteúdo. Foi isso. Mas o Mundo Canibal, aquela transição de desenho animado pra toba e tal... Foi televisão. Eu tava tentando oferecer os desenhos e o pessoal era muito pesado pro negócio. Aí, no Pânico, se não me engano, o Ricardo de Barros, que era o diretor do Pânico na época, falou assim, cara, e se vocês fizessem zoeira com videogame? A gente pega a trilha de videogame e redubla, faz uma zoeira. A gente fez, não deu muito legal e a gente falou, ó, tem essa outra ideia aqui, que é fazer um vídeo cacetada no nosso estilo. E aí explodiu, entendeu? Mas foi uma encomenda da televisão, daquilo lá. Pra testar e... E o stand-up? Como é que entrou na sua vida? Palco? Como é que foi palco na sua vida? Nunca tinha feito nada, nada, nem na escola, nada. Foi essa coisa de... Eu fazia tira, fazia charge, fazia um monte de coisa que não tinha uma resposta imediata. Aí, você vai lembrar que é da nossa época também, é o Porteiro Zé. Sim, sim, claro. Lembra? MTV publicava o Porteiro Zé. Exato. O cara do Porteiro Zé começou a fazer stand-up e era muito meu amigo. E eu falei, cara, não tem nada a ver, velho. Você não é ator. Cara, vai me ver. Fui ver horrível a primeira apresentação dele. Falei, tá vendo? Não é pra gente. A gente é de escrever, de fazer voz. Aí ele, quatro meses depois, falou, vai ver agora. O cara detonando. Bem pra caramba. Como é assim? Ele falou, cara, eu vou lá, testo. Não deu certo, eu reescrevo. Falei, assim? Não precisa estar pronto? Aí eu falei, vou fazer essa merda, cara. E aí eu me aventurei no stand-up. Graças a Deus que teve esse cara que me deu esse toque, cara. Que é do caralho. Não, muito, muito louco. Mas é isso. Eu queria saber dessa transição sua, meu. Porque esse passo de palco, né? Pra mim, é muito tranquilo. Lente, câmera, palco, porque desde os 17 anos eu toco rock, né? Você, nos anos 80, queria ter uma banda como todo moleque. Não, nos anos 80, eu tive uma banda. E gravei pela BMG Ariola, numa multinacional. Fui pro Rio de Janeiro, passei 45 dias gravando na Barata Ribeiro. Eu tava gravando de madrugada. Como foi esse caminho? Como você chegou até lá? Então, eu... Sabe o boom do rock? Sei, claro. Anos 80, boom do rock. Teve uma rádio de Uberlândia que um cara chamado Renato Carioca, vou dar crédito pra ele porque ele é foda, um grande, um grande radialista, teve essa sacada de falar assim, peraí, o rock tá explodindo, toda cidade tem uma bandinha, eu vou começar a tocar essas bandas. Lá tinha aqueles estúdios que gravavam, não com a qualidade do Rio, mas gravavam em oito pistas e tal. e ele falou, manda sua demo pra cá que a gente vai tocar na rádio, que foi o que a Fluminense fez no Rio, a 89 fez, as rádios rock fizeram. Aí o... A gente... Eu tinha a minha bandinha, a gente mandou a demo e a demo tocou no rádio e ele fazia uma coisa muito legal. Era o Semi Novo já ou não? Não, não, se chamava Solo Vertical. Aí a gente pegou o Solo Vertical, que era eu, o Felipe, o Marcos e o Fábio, os três grandes amigos e irmãos que eu tenho pra vida. a gente montou essa banda e... O Marcos entrou um pouco depois, a gente não tinha tecladista, não podia ter esse luxo ainda. O... A gente gravou uma demo, a demo... A demo... Ele espertamente, ele botava a demo entre as músicas das bandas famosas. Tocavam titãs, enfiavam uma de Uberlândia. Um legião... Aí, quando ele conseguiu bombar umas cinco bandas de Uberlândia, ele fez um festival rock na praça. Ele levou cinco, dez mil pessoas pra praça pra ver bandas locais a custo zero, que é o que qualquer um consegue fazer em São Paulo ou Rio, porque os caras já estão lá, entendeu? Mas em Uberlândia seria impossível. Então, assim, todas essas rádios que tocavam RPM, que tocavam Legião, tinha as combinações de jabaculê, era uma forma de pagar o jabá. Se a gravadora não pagava em dinheiro, pagava em show do artista, que revertia pra rádio. Então, assim, era o festival da 89, com RPM, com Legião. Eles estão tocando de graça, a grande vem pra 89. Desculpe a 89 se você nunca fez isso. Tá dando um exemplo. Tá dando um exemplo. Bom, e aí, a gente fez esse trabalho, a gente se empolgou, e o pai do Felipe e do Fábio, que são dois irmãos, que hoje estão super bombando no Brasil, são donos da Sank, que é uma empresa gigante na área de tecnologia. Ainda bem que a banda não deu certo, senão eles não teriam gerado, sei lá, 3 mil empregos que eles geram hoje. A mãe dele, eles tinham perdido o pai recentemente, a mãe falou, cara, eu vou investir um pouco nesse sonho de vocês aí. E o pai era bancado do Banco do Brasil, não era coisa de bilionário, não, mas a mãe dele bancou um bolachão de vinil na época, Independente. Esse disco Independente a gente fez rodar pela região, e o cara de, o diretor de, o secretário de indústria e comércio da época de Uberlândia, teve um encontro com um cara da Globo, quem nem lembra quem era o cara da Globo, e falou, essa banda de Uberlândia aqui, o cara da Globo falou, que legal, cara, manda esses caras aqui, gostei do disco, manda esses caras aqui, a gente chegou lá. Eram engraçadinhas as músicas? Não, não tinha nada de humor, porque eu estava conversando com o Paquito mais cedo, foi o nosso grande erro, se eu tivesse investido no humor desde o início, porque a música que mais bombava era uma zoando a cidade, que eu falava, é um cara que pegou uma menina para tentar ir num motel e o carro morre, aí eu vou contando o percurso com as coisinhas da cidade e tal, foi o nosso maior hit lá, mas a gente teve outros sucessos românticos e tal, rockinho e tal, aí a gente foi na Globo, cara, a Fórmula na Globo, o cara ligou lá para a RCA, falou, tem uns meninos aqui que eu quero indicar para vocês, aí o Miguel, esqueci o nome dele, não soube o nome, meio grego, sei lá o que, falou, não, beleza, a Globo mandou, né? Do nada, cara, isso é do nada. Aí fizeram um contato com a gente, mas a gente gravou um disco lá, bem gravado, com o Marcelo Susequinde produzindo, que é o produtor do Passo do Lui, é o produtor do Capital Inicial Acústico, é o produtor do Vida Bandido do Lobão, ao mesmo tempo estava gravando de manhã e de tarde Engenheiros, o Papa e Pop e o Solo Vertical estava gravando à noite no estúdio da RCA, na Barata Ribeira. O cara estava postando mesmo. Não, não estava não. Não? Eu vi que não depois, assim, porque depois na hora que foi para lançar o disco, aí eu não sei se porque a Globo não deu nada, não trabalharam o disco e a gente pegou o final da onda do rock. No fim, quando gravou e ficou pronto, veio o pagode e a lambada, atropelando tudo. Pagode e lambada. Aí eu tinha emprego, eu tinha conseguido uma licença de 45 dias no jornal para poder gravar no Rio. Vou emendar minha sede e me dá mais 15 dias. Eu volto, eu juro que eu volto. Aí eu fiquei, ainda bem que eu voltei, né? Aí eu voltei. E nesses 45 dias a gente gravou o disco e chegou aqui, eu lembro que na hora de divulgar coisas, ou bota o dinheiro ou não bota. E eles não botaram. Falaram para a gente, vamos para Belo Horizonte para divulgar o disco, o nosso divulgador vai estar lá. Aí a gente, tudo durango, pegou busão, foi para BH, encontrou com um cara lá, carro alugado, porque nem o carro do cara tinha, para a gente ir de rádio em rádio. Aí eu vi o que sofre um artista começando, cara. Eu pago o pau. Eles ficam metidos, não é à toa, não. Você chegar assim, está o cara igual a gente. Estamos aqui nas 55. Aí a gente estava em intervalo. É, banda da RCA, solo vertical. Estou aqui com solo. Vocês são de onde o Bernanke? Bernanke é rock? Toca metade da música. Tchau. Nunca mais vai mexer naquele disco, nada. Mas o disco está no mercado até hoje, cara. É mesmo? No mercado livre. Você compra ele a 5 reais para o vinil, velho. No Spotify. Ah, no Spotify eu coloquei. Está lá? Está, solo vertical. Está lá. Procure, procure. É muito datado, é anos 90, mas eu tenho o maior orgulho, viu? A gente gravou em 90, mas eu brinco porque você de vez em quando acha o vinil no mercado livre. E mesmo nesse boom de vinil você compra a 20 reais, 5, não é tão caro, não. Aí, bom, quando a gente foi, eu lembro que eu fui com o Felipe lá para trabalhar o disco. A gente voltou tão arrasado e a gente já estava cansado. A gente abriu o show para o Kid de Abelha no Berlândia Tênis Clube, que é o TC lá de Berlândia, lotado. Tem vídeo, o pessoal com as cabecinhas pulando, cantando as nossas músicas. A gente abriu o show, normalmente banda local fechava porque os caras não queriam que mexesse no som. E a Paula, ela ficou puta porque como a gente abriu, na hora que eles entraram, o som estava desregulado, deu microfonia, ela até deu um pitezinho, falando, ah, eu vou sair daqui porque o som estava legal, mas atrapalharam o som quando arrumarem a volta. Aí ela pagou de cuzona, coitada. E nós, ela não tinha culpa nenhuma porque realmente o cara o técnico de som acho que empolgou com a gente. E mudou tudo. Isso é o que eu posso contar da história. Mas o... Só que aí a gente cansou, cansou, cansou. Vinha desse negócio desde 88 e as coisas dando certo. Eu já era editor de jornal, eles já estavam com a empresa deles. e nós no ônibus voltando cansado depois daquela sessão de sete coisas de emissoras, de raiva. Eu falei, cara, se esse... E a gente cantava, eram duas vozes, os dois eram cantores, né? A gente falou, na próxima, se os outros dois não quiserem ir, eu não vou animar a ficar matando o serviço, me comprometendo aqui para poder divulgar um negócio porque a gravadora não está fazendo nada para virar. Aí um dia a gente fez uma reunião da banda, os dois já estavam com o filho e tudo, falaram, não, cara, depender de mim para viajar para promover coisas também, tirando do bolso, não estou afim não. Aí a gente viu que tinha acabado aquele ciclo. Aí veio a onda cover também, né, cara? Teve isso. Todo mundo que tinha repertório próprio, quando veio a onda cover, tinha cover de tudo, porque quando veio a lambada e o pagode, os roquetos ficaram sem emprego. Aí eles descobriram que o negócio era fazer show tributo. Então você tinha U2 cover, Led Zeppelin cover, Pink Floyd cover. Eu lembro que eu estava passando uma vez de estrada em Belo Horizonte, eu não acreditei, eu vi um viaduto assim, amanhã, Hanoi, Hanoi cover. Eu falei, porra, nem o Hanoi, Hanoi está vivendo. Nossa, Hanoi, Hanoi cover. Aí eu falei, os caras tinham dois hits, com todo respeito, o Hanoi, Hanoi. Mas tinha dois hits, cara. Aí eu falei, eu embarquei na onda cover também. E até hoje, até hoje, eu toco cover. Bom, dia 21 de maio, no London Pub, em Uberlândia, eu vou cantar no tributo ao Led Zeppelin, completando 30 anos com a mesma formação. Olha. O guitarrista economista do... daquele centro de ciências econômicas avançadas, lá de Brasília, é do CAPES, né? Não, não é CAPES, pô. É o Alexandre. Tá. Ele vende avião pra gente ensaiar e tal. Nossa. Pra ser nós quatro e mais um tecladista convidado que é o André Manino. Alexandre Tchana, Ronaldão, Maurício e... Bom, mas no meio... Então, eu fiquei, eu continuei, eu faço o Queen, cara. Tem eu cantando o Will Rock com 50 bateristas. Como assim? Um projeto cultural que teve em Uberland, que o Martins pagou, tá, é lindo pra caralho o vídeo. Bota assim, Maurício Ricardo, sou de alma, sou batera. 50 bateristas, a coisa mais linda de ver. Os caras levaram na frente do teatro municipal. Eu continuei nessa de música, mas não tava mais compondo, não tava mais fazendo música própria. Quando veio a internet e o disco começou a acabar e veio a pirataria de MP3, eu pensei assim, porra, pera um pouquinho. Eu já tenho um site, eu tenho a distribuição. Eu tenho estúdios aqui que já dá pra fazer quase tudo digital. Ou tudo digital. Então, o custo é quase zero se eu achar as pessoas, as parcerias certas. Eu posso lançar minhas músicas com matemática de humor, que é uma coisa que eu faço com o Charges, divulgar no Charges e distribuir MP3 gratuito. Pro cara baixar sem culpa, sem vírus, sem Napster, sem nada disso. E deu muito certo, cara. Deu muito certo mesmo. A gente chegou a ganhar... Aí o projeto Seminovos já? Os Seminovos. Aí eu lancei os Seminovos. Aí nessa banda, eu preferi só tocar baixo e deixar um outro cara cantar, que é o Neto Fog. Porque o Neto é muito escrachado, ele canta mais que eu e ele é escrachado. E as letras são todas muito meio zoeiras. E a gente conseguiu emplacar vários hits, web hits. A gente ganhou web hit do ano na MTV. Vim receber o prêmio aqui com o show de encerramento do Franz Ferdinand. Vim aqui aqui pra receber. Com uma música chamada Escolha Já Seu Nerd, que era uma música que falava o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Essa mesma música foi pra novela geração Z da Globo, que é uma novela que flopou, por isso que a música não virou também. Só ficou no ambiente online. E a gente tem uns web hits, tipo assim, Luke, Eu Sou Seu Pai é uma zoeira. É o Dart Vader conversando com o Luke. E o riff da música é a marcha imperial. Só que é a guitarra. Ei, Luke, seu moleque atrevido, preste atenção, senão eu pego o sabre e corto a sua mão. Luke, faça o que você... Luke, a puta. Luke, me obedece porque eu tô mandando. Luke, Eu Sou Seu Pai. Uma criatura verde enrugada te envenenou. Diz que é mestre, mas parece um bonequinho do Mappet Show. Luke, Eu Tenho Asma e uso próteses. Você não pode me deixar tão infeliz. Não vá no papo daqueles Jedi imbecis. É aquele solo rasgando, cara. E eu peguei as imagens do Star Wars e fiz um clipe com imagens. E o George Lucas é de boa, viu? Nunca derrubou. É mesmo? A Disney não sei como é que tá, mas o Lucas, seu pai, tá lá até hoje. Você podia usar a imagem. Eu botei em Full HD e tal as cenas do Dart Vader. Sim. Moral da história, a gente fez festival de anime no Brasil inteiro. Tocamos a virada cultural de São Paulo no palco nerd pra mais de 5 mil pessoas ou mais ali no Vale do Anhangabaú lotado, velho. Cantando as nossas letras. Tá tudo online. Se você botar semi-novos, Vale do Anhangabaú. E aí eu... Se você for pensar no sentido indiano de karma, que você tem que vir pra fazer algumas coisas, ali eu matei a minha necessidade kármica de ser músico autoral. Porque você tá no palco, ouvi a galera cantando suas letras. Eu lembro que a gente tocou no Rio e ia pra Brasília no dia seguinte. Deu problema de voo. Na hora que a gente... Aí a gente atrasou. Na hora que a gente chegou o ônibus assim, aquela multidão lá dentro da feira de anime, que a gente tocava em feira de anime. Chegaram! Eles chegaram! Cara! Aí, aquele puta show, aí a gente descobriu que dava mais dinheiro do que o cachê para autografar CD, né? Ah, é? Porque mesmo o MP3 sendo grátis, eu pensei, quem vai querer comprar CD? E os caras queriam? É, os caras queriam autografar. Porque naquela paixão do show, né? Aí a gente fazia aquela fila quilométrica, assim, a gente ficava lá autografando CD, vendendo. E durou um tempo. Aí eu fui perdendo a minha inspiração para fazer músicas engraçadas, gastei o que eu podia. As últimas foram ficando com... Ah, eu fiz uma chamada, eu não tenho iPhone, que na época, eu vendi pratinho por 70 mil os direitos. Na época. Eu tô falando de 2010, 2009, sei lá. Eles usaram em quê? No lançamento do iPhone pela Tim. Olha só. Que o refrão da assim, eu não tenho iPhone, eu não tenho iPad, eu não tenho iPod, iPod, porque com o que eu ganho? Eu só consigo ter um pré-pago com 3G, sabe? Sim. E o clipe foi colaborativo, eu falei para todo mundo que era fã da banda, manda você cantando a música. E eu montei o clipe inteiro, cara. Só com gente, assim, até uma hora que fala de mouse com bolinha, o cara tinha um mouse com bolinha, ele abre o mouse, a bolinha cai. E a Tim comprou os direitos, porque a música pegou, acho que lá, sei lá, um milhão de views, que eram absurdos para o YouTube de 2009, era muita coisa. Aí a Tim fez a versão dela com atores. Entendi. Agora eu tenho iPhone, porque eu fui na Tim. Aí eu falei, caralho, não sabia dessa daí não. Massa, cara. Massa. Que doideira. Fiz coisa pra caralho, é uma vida. É, cara. Contei minha vida inteira. Agora que eu não tenho mais pressa para acabar a podcast, eu posso contar a minha vida. Não tem pizza para chegar, não está bebendo, né? Tem jujuba para comer, minha mulher já se deitou. Está deitada, olha só. Já está deitadinha no sofá. Pô, Maurício, obrigado demais pelo papo, cara. Mas eu sempre termino fazendo três perguntas, contigo não vai ser diferente, você não vai fugir dessa daí não, cara. Estamos aqui falando da sua carreira, da sua vida, e olhando para trás, Maurício, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? É que a nossa carreira às vezes se mistura muito com a vida e é o mesmo momento. Se eu falar que foi dançar éguinha, é pocotó no super pop, vale? Vale, claro. Você fez isso. Cara, aí eu estou lá na rede TV. O Leire que chegou está rindo. Eu estou lá na rede TV. Aí a Luciana Gimenez já era casada com o Marcelo Carvalho e já tinha substituído a Galisteu. Super pop. Éguinha pocotó bombando, 2001 por aí. Aíguinha pocotó bombando. E tinha uma também um outro cara lá, um cara fazendo um apresentador de rodeio que estava com uma música bombada também. E aí convidados, e o resto é meio subcelebridades, tipo aquela, uma bonitona que trabalhou no Fofocalizando e depois que o pessoal falava que o Silvio tinha um caso com ela só para zoar. Ela participava de todos os programas do Silvio. Lígia, Lívia, Lívia Andrade. Lívia Andrade, novinha, começando a carreira. Algumas subcelebridades, inclusive eu quero uma subcelebridade por causa dos carros. Fui lá para dar uma entrevista para passar duas ou três charges. E beleza, na época o pessoal me... me zoando só de eu estar no Super Pop. Aí eu sentei lá, cara, imagina se eu sou um cara de dançar, mas é Aguinha Pocotó, eu não sou performante, senão eu estava no TikTok. Se eu soubesse fazer dancinha eu estava no TikTok. Aí eu estou lá, estava tão dançada, estava tão bombada Aguinha Pocotó que eles não conseguiram levar a lacraia e o cara lá para cantar. Levaram caras para ensinar a coreografia, mas para tocar a música. Aí tocou Aguinha Pocotó e o cara fazendo a coreografia. Aí de repente, eu falei, tomara que... Não, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso, ela não vai fazer isso. Aí ela fez. Ela olhou para aquela bancada de convidados que estava sentando. Vai gente, levanta, levanta. Vamos dançar, eu só de pensar nisso. Aí eu fiquei lá. Aí de repente, ela... Maurício! Ai, cara. Fez aqui... Minha Pocotó, 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 Minha... Falei, puta... Cara, foi um ano de zoação no Charges. Você já pode ser presidente do Brasil, então. Eu soltei essa para não ter que falar de drama, né, cara? Chega de drama, mas foi divertido. E a segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, Maurício. Espero que demore muito tempo, porque temos uma história ainda para fazer, mas esse vídeo, assim como todas as suas animações, vão ficar para sempre na internet e o pessoal pode voltar daqui 239 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, MR, seu epitáfio. E depois a gente fala sobre cotas. Cara, eu vou falar uma coisa que tem funcionado para mim na vida. Urubu não voa com pomba. O que quer dizer isso? Urubu não voa com pomba. A gente tem que buscar conexões com pessoas que vibram na sua frequência. Mas isso não é se fechar numa bolha? Não. Eu quero dizer que você não... Não é legal você atropelar seus valores em nome de outras pessoas. Se você come alpiste e não carniça, é nesse sentido que eu estou usando. Entendi, entendi. Eu acho que é uma coisa que tem funcionado para a minha vida. Eu tento... É porque não me ocorreu nada mais profundo. Tá bom. Mas assim, é... Como que é? Urubu não voa com pomba. Eu uso muito isso, cara. Eu uso muito isso. Quando eu vejo alguém andando com gente... Mas isso é... É usado? Eu aprendi na vida. Ah, eu nunca tinha ouvido. É igual... É igual... Passarinho que come prego sabe o que tem. Come pedra. Prego. Eu conheci... Me ensinaram prego. É, comecei com pedra. E sabe em que contexto que eu vi isso? Não. Num processo judicial que eu fui entrar e um dos maiores... Esse é sigilo. Eu não posso falar. Um dos maiores advogados desse país ligado a showbiz. Era um processo. É... Eu fiz uma negociação, eu pedi uma grana preta. Eles me ofereceram menos da metade. Eu falei, não, porque não é o que vale. Aí ele falou, mas você está sabendo que você está mexendo com gente, que se amanhã ou depois você perder seu emprego ali, se acontecer isso aí, isso aí, isso aí... Eu falei, tô. Bom, então tá, quem come prego sabe o que tem. Entendi. Aí eu falei, nossa, achei que minha vida... Não, não deu nada errado e ainda ganhou o dinheiro que eu queria. Então... Ainda paguei ele à vista. Falei, ó, a primeira parcela pode dar pra ele, tá? Porque pediam pra dividir em cinco, a primeira pode pagar pra ele. Mas eu gosto muito de... Urubu não voa com pomba, eu acho que conexões, energia... Entendi. Eu acredito muito em energia, em conexões, em... Você não tem que ser igual, viva a diversidade. Eu tô falando de valores. Valores, né? Valores é um negócio um pouco mais complicado. São inegociáveis alguns, né? E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Eu imagino que você, tendo um canal como você tem, o Fala MR, você fica se fazendo perguntas e tentando responder e pensando e elucubrações. Divide algum desses questionamentos com a gente. Outro dia eu tava... Eu fiz uma... Ontem, teve até estreia no meu canal de animação de 40 minutos, porque eu juntei vários capítulos de 3 minutos. Ah, tá. Que deu 40 minutos. Não, tem longas metragens lá de uma hora e meia, tem uns 6. É, contando história. E eu fiz... Eu quis homenagear um pessoal mais hardcore fã do canal, que gosta de dois personagens que são menos... Menos... Queridos, mas assim... Muita gente é fã. Que é o Lesado, que é um cara que é meio dançado à cabeça, e o Lipo, que é um menino burrinho. E aí tem uma hora que... Eles se metem em umas coisas meio assim. O Lesado, ele acha que tem incas venusianos que vão atacar igual o National Kid, aquela coisa. E eu transformei isso tudo em... Na pandemia eu fiquei meio maluco. Então vai existir mesmo. Vai existir esse negócio e eles vão ter que enfrentar os inimigos. E eu mandei os dois pro futuro, pra 500 milhões de anos no futuro, pra combater incas venusianos num planeta Terra distópico e tal. Aí o Lipo vira pro Lesado e fala assim... Vou fazer até a voz dele, assim... Lesado, isso está acontecendo. Nós estamos no futuro matando ET. Isso é real? Ele falou assim, menino gordinho, o que é mais real? Um desenho animado na internet ou um ser humano cuja carne será comida e não sobrará nada daqui a 200 anos. Enquanto você estará em mídia física ou digital eternizado. Então, ó... A coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, mas não tenho pressa... Não tenho pressa... Não tenho pressa... É o que é essa coisa? Esse aqui é um guru indiano que eu tatuei... Coloca o braço aqui, ó... É um guru indiano, está na língua dele que é Bengali. Olha lá, está vendo lá a imagem? Ah, deixa eu ver. Corta pra cá. Olha lá, mais pra cá. Aí... Deu? O quê? Aí. Bom, mas não dá pra ler, está em Bengali. Se você ler Bengali... Vai entender o que está escrito. É o nome dele, é Paramahansa Yogananda. E ele falava uma coisa muito legal, que é assim... Sobre tentar entender conceitos como universo... Infinito e eterno. Para pra pensar sobre essas duas palavras. Infinito. Infinito e eterno. Imaginar como uma coisa nunca teve começo e nunca teve fim. É um conceito difícil pra mim. É. Pra todo mundo. Por quê? Aí ele tem uma explicação pra isso. O oceano não cabe num copo d'água. O cérebro humano é um copo d'água. Aí ele ensina... E uma coisa que me foi muito útil, que é... É... Mas quem entende disso mesmo é o Murilo Gan. É... Que já veio aqui também. Piramos. Eu tava falando com o Paquete sobre isso. É... A meditação, ela é interessante, porque ela... O que o Yogananda falava era... Deus não se intelege. Ele não é inteligível. Ele é intuível. Então, orar é falar com Deus. Meditar é parar pra ouvir a resposta. E a meditação, a intuição que a meditação te dá, te mostra percepções dessas coisas mais profundas, maiores, que não cabem na mente humana. Tanto é verdade, que quando pegam um monge budista e botam fios na cabeça do monge budista e analisam quimicamente o que acontece com o cérebro dele, quando ele tá em samadha ou em nirvana, que é o budista em nirvana, né? Que é o processo que você tá totalmente em paz e desligado do corpo. O que mostra mesmo ali, ali na... Na imagem, né? Não é a ultrassonografia, é aquela outra coisa mais profunda, que pega... Esqueci o nome. Tomografia? Não é, né? Não, como é que chama aquele exame, cara? É um exame super comum. O quê? Da cabeça? Que a gente tem que fazer... Além da ultrassonografia, tem um outro que é mais profundo, que você enfia num canudo assim, pá. Bom, enfim. Quando estuda o cérebro do cara... Sei, sei. Que... Lóbulo e blá, 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 blá... Eles veem assim, ó. Desliga o senso do ego. Você não tem noção do eu. Desliga a parte da dor. Despeja serotonino. Fala. É... Ressonância magnética. Isso. É, isso. E tem uma... E tem um outro também, que é um nome curto só, mas ressonância magnética, com certeza. Mas é uma outra coisa. É aquele que... É um que bota fiozinho, mas eu não vou saber. E o budista é legal porque ele é aberto pra essas coisas, né? É. Ele não é dogmático. Você chega assim, ó. Quero botar fio pra ver se isso é verdade. Pode botar fio. Pode botar, é. Aí o cara termina falando assim, eu lembro que foi uma reportagem da Super Interessante, aí ele terminava falando assim, enfim, é o nirvana. Quer dizer, quando... Quimicamente o cérebro provoca o nirvana. Então a minha grande questão, a minha grande questão é essa, que não vai caber na vida, que não vai ter resposta. Essa... Se tem uma única... A única coisa que eu acordo de manhã e que eu não tenho nem a curiosidade de estudar pra entender, porque eu já aprendi que você não aprende estudando, você aprende num tipo de sabedoria diferente, que é uma sabedoria que você encontra em algumas pessoas de forma nata. Tem gente que nasce com essa sabedoria, cara. Aí eu não sei porquê, se é o cérebro, se é a reencarnação, cada um que vai escolher o seu caminho. É. Cara, que porra é essa? Né? Essa coisa que não cabe no cérebro. Quando a gente pensa assim, que o universo tá em expansão, que a gente só conhece 5% do universo visível, o Hubble só chegou até menos de 5%, e que depois do visível ainda tem conceitos como massa, massa negra, matéria escura e energia escura, que a gente não sabe o que é. Como a coisa não acaba? Como não acaba? 95% do universo e a gente não sabe o que é. Quando houve o Big Bang, tá bom, houve o Big Bang, e a matéria do Big Bang? De onde sabe aquela porra? É, eu não entendo isso. Não é? O que tinha antes. Então pronto, é a grande questão da humanidade. E aí eu te dei a resposta mais séria que eu podia dar pra compensar a outra que foi meio... Total, total. E a segunda que foi meio nas coxas. Relaxa, relaxa. Porque, ah, mas é uma frase que eu uso, eu sou intuitivo, a meditação me ensinou isso, talvez sirva pra alguém que esteja vendo... Não, eu vou usar isso, vou usar. Falar o urubu não voa com pombo, cara. O urubu não voa com pombo, vou usar pra minha mulher. Não faça a barra de ser o que você não é pra poder se enturmar, não vai por aí. Eu nunca precisei fazer isso. Assim, eu perdi networking a minha vida inteira, igual eu te falei. Por outro lado, se eu tivesse feito um monte de networking, eu não sei se eu ia estar a vida louca. Hoje eu tenho uma escola, cara. Que é a coisa mais bonita do que educar? E educar pra tecnologia, que é o futuro do país, o Brasil vai precisar de quantos? Mil, amor? 800 mil programadores nos próximos 10 anos. É? Já tem um gap, até 2025, já tem um gap gigante, cara. O futuro passa por aí. E eu tô ajudando a mudar essas pequenas vidas. Quantas vidas eu já não mudei quando eu decidi, com a Dani, investir nisso e não, sei lá, numa chuperia, com todo respeito, que eu adoro uma chuperia. Hoje em dia tudo é assim, mas eu prefiro pecar pelo excesso. Ou qualquer outra coisa, sabe? Ou meus desenhos animados, que eu tenho certeza que passar valores legais, quando eu falo esse negócio de afirmação positiva, eu sei que eu tô ajudando pessoas, eu sei que eu tô ajudando... Eu não quero fazer um humor... Me desculpe com todo respeito, cara, mas eu não sou da turma do que o humor pode tudo, porque na fora não pode. Lá fora é tudo uns mimizento. Eu brinquei com o Gentili, ele me deu... Eu cobrei um negócio, nem era do Gentili, ele me deu bloco, eu sou bloqueado pelo Gentili. Mas o que você cobrou, você lembra? Cara, eles estavam todos do lado do Bolsonaro, aquela coisa toda. Naquela época, você falando do lado da eleição. Aí chegou no dia... Cara, eu tinha um relacionamento ótimo com o Danilo, aí chegou no dia, teve a eleição e teve aquela posse do Bolsonaro, que foi uma coisa horrorosa, né? Da eleição, a posse dele, cara... O que foi a posse? A posse dele teve o Carluxo andando igual uma criança na cadeirinha do banco de trás. Ah, é verdade, eu lembro. Teve um monte de pataquada lá, que a gente não tava... E eu botei um seguinte post, desse jeito. Não vi nenhum humorista de direita fazendo piada com o Bolsonaro, com essa posse dele no ano. Aí, alguém, não fui eu, falou assim... Você tá falando do Danilo Gentili? Arroba. Marcou o Danilo com arroba. Eu não tava falando de ninguém. Aí eu entrei no perfil do Danilo e não vi nada. Nada sobre a posse, nada. Aí eu falei, também. O que o Danilo fez? Só isso. Eu te juro que foi só isso. Só isso. Também, num comentário que alguém colocou. Ele me deu o bloco. Fez textão. Textão. Fez textão. Tava de férias, que não sei o que lá. Aqui, papapá. Aqui, não sei o que lá. Blá, 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 blá. Eu fiquei sem entender, cara. Eu fiquei sem entender. Então, é o que eu tô falando. Tem muita gente que é muito... Ah, livre, liberdade. Mas na hora do vamos ver, cara. Então, quer dizer, no humor pode tudo, na vida real não pode nada. A sua... A gente tem que ser 100%... No humor pode tudo e na vida... Não, quer dizer o seguinte. Eles defendem que você seja 100% tolerante porque é humor. Mas na vida pessoal, dodói. A minha opinião... Dodói. A minha opinião em relação a isso é assim. Eu não consigo fazer todo tipo de humor. Tem coisas que eu não atravesso umas linhas. Eu também não. Mas eu sou a favor que as pessoas possam fazer isso. Exatamente o que eu penso. Em compensação, eu não vou sair processando ninguém. Nem dando bloco na pessoa porque me cobrou uma posição. E ainda mais fazendo testão para o público. Eu já até entendo porque às vezes... Ainda mais eu, como comediante. Toda hora estão me cobrando posição, cara. Eu não quero me posicionar sobre tudo. Eu não sei se eu... Não vai fazer... Tipo, do... O Gentili tem que explicar se ele me fez de escada porque ele queria passar aquele recado. E ele usou como... Me usou como escada. Se ele estava fragilizado, sensibilizado com alguma coisa... Não, devia ser só a sua cobrança. Devia ter um monte de gente falando. Não vai falar nada, não vai zoar, não sei o que. Porque... É porque quando eu entrei para a lista negra do PT, ninguém falou nada. Porque quando a Maria do Rosário me processou, ninguém falou nada. Agora vem me cobrar. Até algo nessa linha, entendeu? Então, assim... Realmente, eu não tinha intenção. Eu acho que depois que isso tudo passou... Se o Gentili estiver vendo isso aqui e quiser me desbloquear, cara... Não que eu queira ser seu amigo, frequentar sua casa ou ter vontade no seu programa. É porque eu acho essas coisas, minha energia é tão ruim. Eu estou fugindo é disso. O lance do Nando Moura é a mesma coisa. Nando, toca a sua vida, cara. Você zoou todo mundo a vida inteira, brincou. Não, não quis te comparar com o Hitler. Então, Danilo, desbloqueia. Nando, não processe. Não! E você... Não, 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 pera aí. Senão vai parecer que eu estou querendo ficar amiguinho do Nando Moura. Não, mas vai para a puta que pariu. O que? O estrago que... Eu tento não terminar aqui. Não, não. O estrago que eu já fiz na minha vida... Eu só estou falando assim... Mas me esquecendo. Tá. Não precisa do ódio. Mas... Pelo menos me esqueço. A gente... É, eu dei umas provocadas também. Troquei umas farpas. Eu fiquei muito incomodado com o negócio do processo. Que processo? O cara te processar pedindo lá 15, 20 mil, o ódio pediu na época. Porra, cara. Te tira do sério. A gente obriga a constituir advogado. Isso tudo é difícil. Mas a mensagem que eu quero deixar é que, assim... Se for para terminar com famous last words... É. Cara, esse vai ser um ano difícil. Vamos nos lembrar. Políticos são servidores. Estão ali para nos servir. Eles não são a nossa família. Se você brigou com seu pai por causa de um político, já está errado. Outra coisa importante. Por favor, respeita a ciência. Não vá em grupinho de WhatsApp. Não vá em conversinha de negacionistas. Existe a ciência. Se a gente não confiar na ciência, cara... Mesmo que ela não seja perfeita, a gente vai confiar em quem? É o que a gente tem. Se a gente chegar nesse meio termo para conversar, entendeu? Para dialogar... Ouvir. A coisa já vai andar legal. Obrigado demais, Maurício. Para quem está aqui até o final desse papo... Só quem está aqui até o final do papo vai entender. Então, você que chegou até o final do papo... Escreva nos comentários a melhor entrevista do Inteligência... E o pessoal vai entender por que a gente escreveu isso. Quem não assistiu até o final não vai entender... por que vocês estão comentando isso. Então, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários. A melhor... Essa foi a melhor entrevista do Inteligência. Beleza? Eu melhoro. Valeu, Maurício. Valeu, pessoas. Aquelas palavras finais. Você sabe fazer as palavras finais? Isso estreia aqui, né? Então vai lá. Deixa o like no vídeo e compartilhe. Você viu a arrogância dele? Claro que eu sei. Então vai. E a gente não está vendo o gestual dele. É. Vamos lá. Vai. Deixa o like nesse vídeo e compartilhe. Se fosse na época jurássica do Mundo Canibal, eu ia pedir para favoritar o vídeo. É mesmo, né? Isso era importante. Era importante. E hoje nem existe mais. Mas agora o que é importante é virar membro. E ativar o sininho. Ativar o sininho, exatamente. Então é isso. E como jujuba. Até mais, gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.